Mortal Kombat é uma das maiores franquias de jogos de luta. O primeiro game surgiu em 1992 e com sucesso vieram muitas sequências e muita bagunça na cronologia da história. Então em 2011, a linha do tempo de Mortal Kombat foi reiniciada, como se tudo fosse apagado e iniciado do zero. Isso começou com o Mortal Kombat de 2011, ou MK9. Tendo sequência em Mortal Kombat 10, chamado também de X, que tem várias histórias em quadrinhos aí no meio que complementam a história. E finalizando com o Mortal Kombat 11, que tem a história principal e a sequência, o Aftermath. Eu já fiz vídeo aqui sobre tudo isso de forma separada, então agora esse vídeo aqui é um compilado com tudo isso, pra caso você queira assistir tudo de uma só vez num único vídeo. Por isso, aqui não vai ter nada de diferente com relação aos vídeos anteriores. É realmente um compilado. Se você quiser inclusive ver os vídeos originais, o link pra eles tá aqui na descrição. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra história. Senta aí. Música O mundo é dividido em reinos. Outworld, chamada também de Exoterra, é governada pelo Imperador Shao Kahn, que pretendia dominar o máximo de mundos possíveis. Ele começou com Edenia, onde matou o rei, possuiu a rainha Sindel e assumiu a princesa Kitana como a sua própria filha adotiva. Ele conseguiu isso através do Mortal Kombat, porque vencendo 10 torneios seguidos, os próprios deuses anciões permitem o total domínio do mais forte. Shao Kahn tentou o mesmo com o Earthrealm, o reino da terra, mas foi derrotado por Raiden e os seus lutadores, principalmente por Liu Kang. Isso levou a vários conflitos, levou a alianças mortais, levou a batalhas com o rei e dragões e agora levou ao Armageddon. Um momento onde todos acabam se matando num conflito generalizado de poder. Só Raiden e Shao Kahn ficam de pé no final, mas Shao Kahn tinha adquirido habilidades extremas e derrota o Deus do Trovão. Sem escolha, tentando evitar que aquele Armageddon aconteça, Raiden usa um último artifício. Usando seu próprio amuleto, agora quebrado, prestes a morrer com um último golpe, ele envia uma mensagem pra si mesmo no passado. E a mensagem é... Ele deve vencer. Isso atravessa o tempo e chega ao próprio Raiden anos antes, quando ele reuniu os primeiros combatentes durante o décimo torneio. Onde, caso Outworld vença, eles têm o direito de dominar o reino da terra. Esse era o início de tudo. E assim, a história começa. Raiden tá ali com os seus escolhidos, e Liu Kang percebe que tem algo de errado quando a mente de Raiden é abalada e o seu amuleto começa a se quebrar. Mas nesse momento, o torneio tava começando. Numa ilha no reino da terra, Shang Tsung é o anfitrião dessa edição do Mortal Kombat. Com Kitana, Jade e Baraka do seu lado, Shang Tsung explica que esse é o mais importante de todos os torneios. Porque depois do seu campeão Goro ter vencido nove vezes, vencendo essa décima edição, o reino da terra seria totalmente dominado. Johnny Cage, um ator de filmes de artes marciais, tá participando por acaso, pra mostrar que as suas habilidades são reais. Mas ele é irritante, e fica dando em cima da agente das forças especiais, Sonya Blade. E pela sua arrogância, Shang Tsung escolhe o próprio Johnny Cage pra que inicie o primeiro combate. Por mais que Johnny Cage seja irritante, ele realmente era habilidoso. E assim, ele vence primeiro Reptile, uma espécie de reptil humanoide ninja da raça dos Saurians. E logo em seguida, o seu segundo combatente se prepara, e dessa vez é o general dos Tarkatan, Baraka. Quem Johnny Cage também vence. Mas quando Johnny o derrota, Shang Tsung ordena que ele o finalize. Que ele mate o seu oponente. Assim, Johnny Cage recua, e percebe que aquilo não é nenhum tipo de brincadeira. Irritado então, Shang Tsung termina os combates, dizendo que o torneio vai recomeçar ao amanhecer. Nesse meio tempo, Raiden e Liu Kang explicam pra Johnny que aquilo tudo é real. O torneio vai definir o futuro da Terra. Mas o ator não acredita muito nisso. Não dá tanta importância. Só que mesmo assim, quando ele vai embora, Raiden diz pra Liu Kang que Johnny Cage vai ser um herói. Ele só não sabe disso ainda. Johnny vai atrás de Sonya Blade, mas ela não lhe dá muita atenção. Sonya aceitou participar do torneio porque o seu companheiro, o Major das Forças Especiais, Jax Briggs, foi capturado e ela sabia que um mercenário chamado Kano estava por trás disso. E ele participaria do Mortal Kombat também. Pela arrogância de Johnny, até mesmo Sonya Blade tem um conflito com ele. Só que isso é interrompido pelo próprio Kano, o líder do grupo terrorista Black Dragon. Ele tenta se livrar de Johnny Cage e confronta Sonya. Mas Johnny não seria derrotado tão facilmente e contra-ataca, vencendo o mercenário. Sonya agradece pela ajuda e conta quem é Kano. Então Johnny começa a entender que tudo aquilo, de fato, é real. Sonya procura por Jax naquela ilha e o encontra numa espécie de masmorra. Só que nesse momento, Shang Tsung aparece e pela intromissão, ele convoca Sub-Zero pra acabar com Sonya. Sonya Blade se nega a lutar, dizendo que não faz parte daquele torneio. Mas isso é inútil, e ela precisa entrar no combate. Assim, com muito esforço, ela derrota Sub-Zero. Nesse momento, Raiden aparece e impede que Sonya parta pra cima de Shang Tsung, porque ele tem visões de que é Liu Kang quem deveria derrotar o feiticeiro no futuro. Só que, por essa intromissão, Sonya e Raiden entram em conflito. Mas antes de continuar, o Deus do Trovão para e usa os seus poderes pra cegar Shang Tsung e os seus capangas. Assim, Sonya poderia tirar Jax da sua prisão e juntos eles fogem dali. O problema é que na fuga, Sonya e Jax são confrontados por Kitana junto de Jade. E mesmo contra as duas, Sonya Blade é a vitoriosa. Sonya deseja tirar Jax dali e depois voltar pra confrontar Kano, que era aliado das Forças Especiais, mas os traiu e se tornou líder da organização criminosa que eles caçavam, a Black Dragon. Só que enquanto esperavam o helicóptero de extração das Forças Especiais que se aproximava, uma tragédia acontece. O helicóptero é abatido por Shang Tsung, que tem ao seu lado o próprio Kano. Sonya tem o confronto que sempre desejou, e finalmente derrota o seu maior oponente. E agora ela desejava levá-lo preso. Mas Shang Tsung a impede. Kano tá ali como participante do torneio, ao lado de Outworld. No momento que Shang Tsung sai, Raiden surge com Johnny Cage e Liu Kang e recupera a energia e vitalidade de Jax. O Deus do Trovão então reúne esse grupo e lhes conta sobre as visões do Armageddon, e como eles precisam evitar isso. E a única forma é deixando o torneio continuar pra que ele possa vencer. Na manhã seguinte, todos se reúnem pra próxima rodada, onde Raiden continua tendo as suas visões. Agora, Scorpion, o próximo lutador de Outworld, se apresenta. Enquanto Raiden se aproxima de um dos guardas mascarados, dizendo que sabe que aquele é um dos monges Shaolin. Aquele é Kung Lao. Kung Lao quer provar o seu valor e mostrar que é tão habilidoso quanto Liu Kang, o escolhido pelos monges. Por isso, ele toma a dianteira e se oferece como o próximo lutador. Só que Kung Lao enfrenta Scorpion e é derrotado. Mas Scorpion poupa sua vida. Ele só tá ali porque quer a sua vingança. Ele quer lutar contra o homem que matou todo o seu clã, matou toda a sua família e matou ele próprio. Esse homem era Sub-Zero. Shang Tsung se recusa a entregá-lo de primeiro momento, porque o torneio precisa continuar. Assim, o grande xamã da Terra, Nightwolf, é quem vai enfrentá-lo. Mas com a força do ódio, Scorpion vence mais uma vez. Scorpion se irrita e quer logo o seu combatente. Mas o feiticeiro Quan Chi diz pra que ele se acalme. Ele vai ter a sua vingança em breve. Shang Tsung então deixa o local até a próxima rodada. E nesse momento, Raiden se aproxima, dizendo a Scorpion que existem outras formas de encontrar a paz. Se ele parar essa vingança e não matar Sub-Zero, Ele próprio vai pedir aos deuses anciões que o seu clã seja trazido de volta ao mundo dos vivos. E Scorpion aceita a oferta. A ideia de Raiden era evitar que Sub-Zero morresse e se tornasse um inimigo ainda pior, como mostrado nas suas visões. Existem outros membros do mesmo clã de Sub-Zero ali, os Lin Kuei. Esses membros são Cyrax e Sector. E claro que o conflito de Scorpion com esse clã rival o coloca numa luta contra os dois. E mesmo juntos, ele os vence. Até que finalmente, o próprio Sub-Zero aparece. Scorpion diz que ainda quer a sua vingança, mas não vai matá-lo. Só que a luta será no seu reino e leva Sub-Zero até o Netherrealm, o Sub-Mundo, o Mundo dos Mortos. E ali, o combate se inicia. A luta é intensa, bastante complexa, mas Scorpion é o vitorioso. Ele venceu, ele vingou o seu clã e a sua família. Só que nesse momento, Quan Chi aparece. Foi ele quem ressuscitou Scorpion naquela forma de espectro pra que o ninja buscasse a sua vingança. E pra criar mais ódio em Scorpion, pra forçá-lo pela raiva, Quan Chi lhe mostra agora uma ilusão de como foi quando o Sub-Zero e os Lin Kuei mataram todo o seu clã, os Shirai Ryu. E como o próprio Sub-Zero matou a esposa e o filho de Hanzo Hasashi, o agora chamado apenas de Scorpion. Com o ódio dominando, mesmo o Sub-Zero ainda tentando dizer que aquele nas visões não era ele, Scorpion, sedento por vingança, o mata. Assim, ele volta na presença de Shang Tsung e dos outros e mostra o crânio e a coluna vertebral do seu oponente, quebrando o acordo com Raiden e voltando pro lugar que ele agora pertence, o Sub-Mundo. A sua luta tinha terminado. E ele tinha vencido. Cyrax fica irritado com isso. Mas Raiden diz que aquilo foi consequência dos atos de Sub-Zero. Os Lin Kuei nunca foram tão inocentes assim. Eles têm vários atos questionáveis, como a Iniciativa Cibernética. Uma iniciativa de transformar os ninjas Lin Kuei em ciborgues. Mais fortes. Mais ágeis. Mais letais. Mas sem o livre-arbítrio. Cyrax é contra essa iniciativa, mas é leal ao grande mestre dos Lin Kuei e foi mandado ali pra lutar por Outworld. E ele aceitou isso, mesmo que fosse pra lutar contra o seu próprio reino. Cyrax sai pensativo com tudo isso. Talvez duvidando das suas próprias ações. Mas antes que ele pudesse decidir algo diferente e trair Outworld, Shiva e Baraka são enviados pra matá-lo. E Cyrax consegue vencê-los. Por essa traição, Cyrax confronta Shang Tsung. Mas Sector, que tava do lado, diz que Cyrax é um dos Lin Kuei. Ele vai aceitar e continuar sua missão. Então Shang Tsung o coloca na próxima luta contra Johnny Cage. Cyrax vence, mas não o finaliza. Ele se recusa a matá-lo, o que irrita mais ainda Shang Tsung e o que é visto como uma traição por Sector, dizendo que a iniciativa cibernética deve acabar com essa insubordinação. Isso cria um conflito entre os dois, onde Cyrax vence, dizendo que tá abandonando os Lin Kuei de uma vez por todas. Mas as coisas não seriam tão fáceis assim. Enquanto isso, o torneio continuava e as finais se aproximavam. Era a hora da luta de Liu Kang. O seu primeiro oponente é o ninja criado por almas, Ermak. Depois da sua vitória, os lutadores da Terra deixam a sala do trono de Shang Tsung pra se preparar pra próxima luta. Mas Kitana percebe como Liu Kang é poderoso e diz a Shang Tsung que vai se livrar dele antes que ele seja um problema pros planos de Shao Kahn. Assim, Kitana o encontra nos jardins treinando sozinho e os dois têm um combate. Liu Kang vence e pela vergonha de ter falhado, Kitana diz pra que ele a mate. Mas Liu Kang não vai fazer isso. Tava tudo bem. Eles podem fingir que essa luta nunca aconteceu e sai dizendo que espera vê-la em circunstâncias melhores, deixando Kitana confusa e pensativa. Naquela noite, se aproximava a final do torneio. Liu Kang é o último lutador do plano terrestre que não foi derrotado e pra forçá-lo, Shang Tsung convoca Scorpion junto de Quan Chi e envia os dois juntos nesse combate. Mas Liu Kang o supera, chegando assim até o desafio final. O grande campeão dos torneios anteriores, o grande Shokan, Goro. Enviado pro covil da criatura, Liu Kang fica frente a frente com o gigante de quatro braços, iniciando a luta que iria definir o futuro do mundo. A luta é bastante complicada, mas Liu Kang, usando todas as suas habilidades, é o vencedor. Shang Tsung não iria permitir isso. E irritado, ele próprio é o novo desafiante. ele vai ser o último lutador de Outworld. Desse jeito, o Shaolin Liu Kang enfrenta o feiticeiro Shang Tsung. E mais uma vez, Liu Kang vence. E finalmente, ele salva o reino da terra. Com isso, os lutadores derrotados voltam pra Outworld. Inclusive, Kitana se vai pensando que talvez o povo da terra não seja tão ruim assim. O mundo tava salvo, mas o amuleto de Raiden continuava se quebrando. Isso indicava que o futuro não tinha sido alterado. O Armageddon se aproxima do mesmo jeito. Em Outworld, o Imperador Shao Kahn tá extremamente irritado com a derrota de Shang Tsung, porque agora ele vai precisar de mais 500 anos pra vencer os 10 torneios de novo. Só que Shang Tsung diz que talvez as regras do Mortal Kombat possam ser alteradas. Na terra, Liu Kang é recebido como o grande campeão no Templo Shaolin, na Wuxi Academy, sendo condecorado como o salvador da terra. Mas naquela noite, Raiden, ao lado de Jax, se questiona por que o seu amuleto continua rachando. Se ele deve vencer, não era Liu Kang? Então, quem seria? Nesse momento, o próprio Shang Tsung se aproxima, mas numa versão mais jovem. Ele tinha sido revitalizado, recebido mais poder de Shao Kahn, mesmo com a sua derrota, porque ele tava ali agora com uma oferta. Um único torneio final, um último Mortal Kombat. se Outworld vencer, a terra é deles. Se o reino da terra vencer, Outworld vai parar com as invasões e tentativas de conquistas pra sempre. Só que o preço era muito alto, e Raiden recusa a oferta. Mas por causa disso, Shang Tsung abre um portal e de Outworld, um exército de Tarkatans começa a invadir a terra. Jax tenta contê-los, mas acaba nocauteado e quando desperta, ele vê o Templo Shaolin devastado e Sonya Blade tinha sido sequestrada. Além de Sonya raptada, os ataques não teriam fim. A última opção que Raiden tinha era aceitar as condições e lutar num último torneio. Nesse momento, Raiden tem outra visão, a de Liu Kang derrotando Shao Kahn. E talvez essa seja a solução, vencer Shao Kahn e não Shang Tsung. Com isso, Raiden aceita os termos e os guerreiros da Terra partem até Outworld. Um novo torneio inicia, e assim que os guerreiros chegam na sala do trono de Shao Kahn com Raiden, Jax e Johnny Cage, Jax se aproxima pra saber do paradeiro de Sonya, o que leva Shang Tsung a aproveitar a aproximação pra iniciar o primeiro combate, Jax contra Baraka. Ao vencer, Jax quer respostas, mas Shang Tsung diz que eles precisam adiar as lutas e isso vai ficar pra depois. Ainda recebendo visões, Raiden parte com os guerreiros em busca de Sonya antes que ela seja executada. Só que os guerreiros se perdem na busca e chegam na sala do arsenal de Outworld, onde Jax e Johnny Cage entram em conflito, principalmente pela arrogância do ator. Mas eles são interrompidos por Jade, dizendo que estão numa área restrita. Depois que Jax a nocauteia, os três guerreiros continuam as buscas e conseguem encontrar Sonya presa nos esgotos com piscinas de ácido. E ali, os heróis precisam enfrentar alguns guardas, inclusive onde Jax precisa enfrentar a guerreira Shokan, Shiva. Com isso resolvido, Sonya é libertada. Nesse momento, o seu equipamento detecta dois sinais, duas formas de vida. E Raiden acha estranho, porque a tecnologia da Terra não reconhece alguém de Outworld. Então deve se tratar de alguém vindo do reino da Terra. E assim, eles partem para investigar. Enquanto isso, nas praias de Outworld, esses dois seres surgem. Eram os Lin Kuei Smoke e Sub-Zero. Acontece que esse não era o Sub-Zero que morreu nas mãos de Scorpion. Esse era o seu irmão mais novo, Quai Liang, que assume esse título. Ele estava ali com seu amigo Smoke na busca de informações sobre o que houve com o seu irmão mais velho, Bi Han. Assim, os dois se separam para encontrar informações e descobrir quem matou o antigo Sub-Zero. Quando Quai Liang se vai, Kitana aparece naquelas praias e confronta o invasor. Mas Smoke se mostra superior. Smoke então continua a investigação e acaba encontrando Kano entregando pra Shang Tsung as armas contrabandeadas da Black Dragon. E ali mesmo, Smoke confronta o feiticeiro. Kano tenta defendê-lo, mas é derrotado. E logo em seguida, Shang Tsung assume a forma de Bi Han e confronta o Lin Kuei por causa disso. Inclusive, ao lado de Reptile. Só que Smoke consegue combater os dois ao mesmo tempo. Então pronto pra tirar respostas de Shang Tsung, o ninja começa a ser atacado por forças invisíveis. Se tratava de Sector, transformado pela iniciativa cibernética. Dizendo que Smoke traiu os Lin Kuei por não se submeter ao mesmo procedimento ainda. Mas Smoke não deseja isso. Não deseja perder a sua humanidade. E inclusive Smoke vence Sector em combate. Mas isso não era o bastante porque outros cinco ninjas cibernéticos o cercam pra capturá-lo. Nesse momento, Raiden aparece seguindo o sinal de que tinha alguém da Terra ali. No caso, o próprio Smoke. E ao vê-lo sendo capturado, Raiden tem uma visão de que no seu futuro, Smoke se tornou realmente um ciborgue extremamente poderoso. Então pra mudar isso, o Deus do Trovão o ajuda e Smoke é salvo dessa vez. Smoke agradece ao Lord Raiden, mas não pode se juntar a ele no torneio nesse momento, porque se os ciborgues estavam procurando por ele, então também estão procurando por Sub-Zero e eles precisam ajudá-lo. Acontece que Sub-Zero estava nesse momento na Câmara de Almas de Outworld. Ele realmente estava sendo caçado pelos Lin Kuei ciborgues e quem vai até o seu encontro é Cyrax, mostrando que ele não conseguiu escapar do seu clã. E mesmo contra sua vontade, ele luta contra o novo Sub-Zero, mas ele é derrotado. Assim que o ciborgue desaparece, Sonya Blade e Jax, que tinham seguido o sinal de alguém da Terra até ali, encontram o Lin Kuei e se questionam como ele está ali se eles viram o Sub-Zero sendo assassinado. Com isso, Kuei Liang explica que é o irmão mais novo de Bi Han, o Sub-Zero que morreu. E assim, Sonya lhe diz que quem o matou foi alguém chamado de Scorpion. Nesse momento, antes de conseguir continuar a conversa, da Câmara de Almas, o ninja que é composto por elas surge. Era Ermac. Jax vai pra cima dele, mas o poder de Ermac é imenso e controlando os braços de Jax, ele os força e simplesmente os explode. Sonya corre pra cuidar do seu amigo, deixando o Sub-Zero pra lutar contra Ermac. E mesmo o inimigo sendo muito poderoso, Kuei Liang o vence. Sonya parou o sangramento de Jax e tenta se comunicar com as forças especiais, mas Sub-Zero precisa continuar e diz que ela deve voltar pra Terra pelo portal ao sul que ele mesmo usou pra chegar até ali. O Mortal Kombat continua no Coliseu, onde Kitana luta contra um monge Shaolin e antes de finalizá-lo, ela recua. E irritado pela hesitação, o próprio Shao Kahn o mata. Nesse momento, Sub-Zero chega e se aproxima do Imperador, dizendo que tá ali pra desafiar Scorpion, o assassino do seu irmão. Mas antes, Shang Tsung ordena que Reptile seja o seu oponente. Sub-Zero então mostra suas habilidades e o vence, dizendo que tá ali só pela sua vingança. Isso deixa Shao Kahn satisfeito e Quan Chi então invoca Scorpion das profundezas do submundo. E agora sim, Kuei Liang tava pronto pra vingar a morte do seu irmão. A rivalidade entre os dois ninjas traz uma luta grandiosa. Mas quando Sub-Zero vai dar o golpe que o faria vencedor, os Lin Kuei cibernéticos aparecem, interrompendo o combate e capturando o ninja. Raiden chega com Johnny Cage e Smoke nesse instante, mas era tarde demais pra fazer qualquer coisa. Sector e Cyrax dizem a Shao Kahn que precisam levar Sub-Zero pra iniciativa cibernética e em troca dessa intromissão, Shao Kahn vai ter todo o apoio dos Lin Kuei. Raiden então percebe que a alteração que fez salvando Smoke condenou Sub-Zero. Shao Kahn aceita os termos dos Lin Kuei que levam Sub-Zero dali, mas o Imperador tava irritado pela presença daqueles ninjas vindos da terra se intrometendo no torneio. Ele tinha mandado Kitana cuidar disso e ela falhou. Assim, Kitana repreendida, sem poder dizer qualquer coisa, se retira dali. Raiden vê essa cena e percebe que Kitana talvez não tava tão feliz assim seguindo as ordens de Shao Kahn e ele vai atrás da princesa. Nas praias de Outworld, Kitana discute com a sua amiga Jade, que era sempre enviada pra seguir os passos da princesa. Ela só queria ficar sozinha nesse momento. Então, quando Jade se vai, Raiden surge e Kitana começa um combate pra se defender acreditando que aquilo seja uma emboscada ou algo do tipo. Ela luta e vence Smoke e Johnny Cage. Mas Raiden diz que isso não era necessário. Ele não tá ali pra atacá-la. Ele sente o conflito dentro da alma de Kitana. Ela não apoia Shao Kahn totalmente. Kitana é mais parecida com a sua mãe Sindel. Mas Sindel tava morta. inclusive nesse instante Raiden tem uma visão de Sindel viva o que era muito bizarro nesse momento. Raiden diz que Kitana precisa saber da verdade sobre o que acontece ali em Outworld e ela precisa descobrir isso sozinha. Ele diz que por exemplo Kitana é proibida de ir até os poços de carne de Shang Tsung e ela nem sabia o porquê. Assim, se questionando Kitana vai até lá mas no caminho no meio da floresta viva ela percebe que tava sendo seguida por Jade que tentava impedir a princesa de seguir em frente. Com isso as duas velhas amigas entram em combate e Kitana vence. Ao chegar no local proibido Kitana encontra uma espécie de laboratório com cápsulas de experimentos e numa mesa uma mulher idêntica a ela mas meio Tarkatan. Era um clone de Kitana. Aquela mulher desperta o seu nome é Milena e ela chama Kitana de irmã. Milena foi criada pra ser uma possível substituta de Kitana caso a princesa saísse do controle. Então vendo aquela monstruosidade Kitana a ataca e a derrota. Nesse momento Shang Tsung aparece e Kitana diz que o seu pai nunca permitiria isso. Assim Kitana luta contra ele. Com isso ela leva o feiticeiro derrotado até a presença de Shao Kahn onde conta o que encontrou nos poços de carne a criação abominável de Shang Tsung. E quando Shao Kahn ouve isso ele parabeniza o feiticeiro. Shao Kahn aprova aquilo totalmente e Kitana questiona como seu pai pode fazer isso. Mas Shao Kahn diz que ele é o seu imperador e não o seu pai. O pai de Kitana era o fraco rei de Edenia que ele próprio matou. E ele só fez o favor de criar Kitana como a sua filha quando ele tomou Sindel como a sua rainha. Mas agora ele tem uma verdadeira filha. Com isso Kitana entende a maldade por trás de todos os atos do imperador e que Raiden tava certo. Shao Kahn mentiu pra ela a vida toda. desse jeito ela é levada como prisioneira pra servir de exemplo. Jade observa tudo isso nas sombras e diz que falhou com a princesa mas ela vai reparar o seu erro. Jade se dirige até a torre onde Kitana é mantida presa e precisa lutar contra a baraca que mantinha a guarda do local. Derrotando Tarkatan Jade chega até a torre e vê Shiva agora de guarda. E Jade também precisa derrotá-la. Só que mais guardas se aproximavam e Jade tem que fugir antes de conseguir tirar Kitana dali. O problema é que nessa fuga Jade é encontrada por Milena entrando num novo combate bastante complicado. Mas no fim Jade a supera. Ali Raiden aparece com os guerreiros da terra. Inclusive quando Smoke vê Milena desacordada acredita que aquela no chão é Kitana e vai tirar a satisfação com Jade. Mas logo essa confusão é resolvida e Jade conta o que houve com Kitana e como ela está sendo mantida presa na torre de Shao Kahn. O torneio precisa continuar mas Kung Lao e Liu Kang se oferecem para libertá-la e voltar a tempo para os combates. Então Raiden concorda. Assim os dois Shaolins vão até a torre e procurando por ali Shiva aparece com um novo ninja. E enquanto Liu Kang luta contra a Shokan Kung Lao luta contra esse novo inimigo que inclusive vê algo de familiar nele. O seu nome é Noob Saibot. Assim que Kung Lao derrota o próprio Goro aparece. Mas Kung Lao é habilidoso o suficiente agora para derrotar o antigo campeão do Mortal Kombat. Antes de nocauteá-lo Liu Kang se junta a Kung Lao e pergunta para o Shokan onde estava Kitana. E ele conta que ela foi levada para o Coliseu para ser executada. Desse jeito os dois Shaolins partem até lá para o mesmo lugar onde o torneio estava acontecendo onde Johnny Cage perdia o combate para a Ermac nesse momento. Smoke já tinha sido derrotado Sonya Blade e Jax já não estavam mais em Outworld então só restavam Kung Lao e Liu Kang para lutar e salvar o reino da terra. Liu Kang deveria lutar mas ele tem dúvidas de que não é o tal que deve vencer das visões de Raiden então talvez esse seja Kung Lao. O Shaolin diz que está pronto e inicia um dos combates mais complicados até agora uma aliança mortal entre Shang Tsung e Quan Chi mas apesar de todas as complicações e dificuldades Kung Lao os vence. Essa não era a última luta Shao Kahn tinha um outro Shokan agora da variação do clã de Homens Tigres o seu nome é Kintaro e apesar da complexidade Kung Lao é o vitorioso ele seria o novo campeão do Mortal Kombat ele seria o salvador da terra mas Shao Kahn não iria permitir uma nova derrota e enquanto Kung Lao comemorava ele próprio com as suas próprias mãos quebra o pescoço do Shaolin e Kung Lao morre. Isso deixa Raiden desesperado e Liu Kang extremamente irritado avançando pra cima de Shao Kahn e agora é o próprio Liu Kang que o desafia pra um combate mortal. Liu Kang tem a luta mais complicada da sua vida e extremamente raivoso ele dá socos cheios de fúria e com todo seu poder ele atravessa o seu punho pelo peito do imperador derrotando Shao Kahn vingando o seu grande amigo Kung Lao e salvando o reino da terra mais uma vez e dessa vez pra sempre. Os Tarkatans levam Shao Kahn praticamente morto dali enquanto Kitana é salva mas Liu Kang e Raiden se lamentam pela morte de Kung Lao Raiden então diz que ele deve vencer se referia mesmo a Liu Kang só que pra mostrar que ele tava errado o seu amuleto continua rachando cada vez mais o Armageddon se aproximava da mesma forma. Depois de tudo isso na sala do trono de Shao Kahn os generais do imperador se reúnem tentando decidir quem seria o seu sucessor mas antes que qualquer um ali chegasse num acordo o próprio Shao Kahn reaparece ele ainda tava vivo restaurado pela magia de Quan Chi o imperador de Outworld não seria facilmente derrotado e agora só restava uma forma de tomar o reino da terra e isso seria a força a partir de uma invasão o problema é que antes de morrer Sindel fez um feitiço que impedia a ida de Shao Kahn até o reino da terra só que Quan Chi é mestre em magia necromante o feitiço de Sindel estaria ativo enquanto ela estivesse morta mas se ela fosse trazida de volta à vida assim como ele fez com o escorpion por exemplo o feitiço seria automaticamente quebrado assim a rainha Sindel é revivida desse jeito começava a gigantesca invasão na terra monstros e seres de Outworld atravessam portais destruindo tudo onde os agentes da SWAT Striker e Cabal tentam contê-los uma dessas ameaças inclusive é Reptile pelas ruas os dois policiais encontram mais ameaças como Milena e depois de derrotá-la Striker vê o famoso ator Johnny Cage lutando contra uma espécie de centauro que era Motaro ao lado de um homem que voa e solta raios pelas mãos que era Raiden mas antes de entender o que era tudo aquilo Quintaro aparece e com o seu poder de cuspir fogo ele ataca primeiro Cabal que tem o seu corpo totalmente carbonizado Striker consegue conter aquela criatura com seu armamento só que não tinha nada que ele pudesse fazer pra ajudar o seu amigo Cabal nesse momento principalmente porque ele é pego por outro inimigo e jogado numa estação de metrô aquele era Ermac Striker luta e o vence e logo em seguida surge pra ele o grande xamã Nightwolf ele tá ali porque Raiden tava reunindo guerreiros os defensores da terra e Striker era um deles Striker quer ajudar Cabal antes de qualquer coisa mas o seu companheiro tinha desaparecido ele tinha sido levado por alguém Cabal foi levado pros poços de carne sendo restaurado e aprimorado com tecnologia por Kano foi Shang Tsung quem recuperou a maioria das suas queimaduras mas os pulmões de Cabal foram completamente comprometidos e por isso aquela máscara agora que Kano colocava nele era permanente era a única forma dele se manter vivo o que faz Cabal se sentir como uma aberração acontece que Cabal conhecia Kano porque ele próprio já foi um mercenário membro da Black Dragon inclusive nesse momento esperando que se torne um aliado Kano lhe entrega suas antigas armas favoritas as Hookswords só que Cabal percebe que aqueles armamentos usados na invasão da terra foram conseguidos por Kano e revoltado com isso Cabal luta contra ele e o vence mas sem saber como sair daquele lugar Kano diz que ninguém sai de Outworld sem a permissão de Shao Kahn assim Cabal o força a levá-lo até a presença desse tal imperador chegando na sala do trono os dois veem o exército de Outworld voltando com Motaro morto por Raiden Sindel está ali também e ela diz que vai pessoalmente para o reino da terra finalizar o trabalho de Motaro com isso Shao Kahn chama por Shang Tsung e diz que a imperatriz precisa de algo dele e com todo seu poder Shao Kahn absorve todas as almas de Shang Tsung inclusive a dele próprio acabando com o feiticeiro e transferindo todo aquele imenso poder para Sindel destruindo Shang Tsung por completo nesse momento Cabal se aproximava daquela cena procurando uma saída mas ele é confrontado por Noob Saibot e Milena e mesmo contra os dois Cabal consegue ser o vitorioso e quando Quan Chi começa a selar o portal que levava para a terra Cabal corre até ele mas corre com uma super velocidade pelo visto a magia que o restaurou também lhe deu super habilidades assim ele volta ao reino da terra o problema é que antes de qualquer coisa Cabal é confrontado por um novo ciborgue dizendo que ele não era autorizado a usar esse portal aquela era a unidade LK520 esse era o Cyber Sub-Zero Quai Liang tinha sido capturado antes e agora transformado pela iniciativa cibernética ele trabalha de forma forçada a mando de Outward e luta contra Cabal mas a velocidade dele o ajuda e assim Sub-Zero é derrotado sem descanso Cabal é confrontado e precisa lutar agora contra Shiva e ele também a derrota depois disso tudo Raiden surge com Smoke que tenta ajudar o seu amigo agora cibernético enquanto Deus do Trovão diz que Cabal tem uma grande habilidade e ele seria ótimo na luta contra Outward em segurança agora os guerreiros da Terra estão reunidos inclusive com Sonya Blade e com Jax que teve os seus membros restaurados por braços cibernéticos ali Smoke consegue reconfigurar o velho amigo e Cyber Sub-Zero agora pelo menos consegue retomar a consciência e tem a sua mente restaurada por mais que o seu corpo continue sendo o de um ciborg só que nessa forma Sub-Zero poderia ser um forte aliado na sua forma cibernética ele pode voltar para Outward como infiltrado e transmitir informações sobre os ataques à Terra assim ele concorda e Sub-Zero chega na sala do trono de Shao Kahn mas o problema é que ele encontra Sector ali e a sua tecnologia imediatamente aponta que Sub-Zero não está mais sendo controlado sem dizer nada imediatamente Sector leva Sub-Zero até a Terra numa estação de metrô onde Sector diz que Sub-Zero foi corrompido mas ele responde que a sua alma estava corrompida e agora ela estava limpa assim um combate se inicia depois que Sector é derrotado Sub-Zero vê pela sua programação a localização dos próximos passos de Outworld os inimigos reuniram soldados reféns na torre do relógio e Sub-Zero vai pra ajudá-los primeiro ele liberta todos o que o coloca em combate contra Kintaro e contra Goro ao mesmo tempo logo na sequência ele precisa lutar contra Ermac mas agora totalmente consciente dos seus atos Cyber Sub-Zero é o vencedor os reféns agradecem mas agora ele precisa ir até outra área vista na programação de Sector o cemitério ali Sub-Zero vê Noob Saibot e Quan Chi fazendo um feitiço pra roubar as almas dos soldados da terra e fortalecer Shao Kahn ele transmite essa informação pra Raiden e pros outros e Nightwolf parte até lá mas antes dele chegar Sub-Zero vai tentar parar o feitiço e nesse momento Noob Saibot vai enfrentá-lo o ninja obscuro diz que aquele não é digno do título de Sub-Zero porque ele é o verdadeiro Sub-Zero Noob Saibot é Bi-Han revivido pela magia de Quan Chi nessa forma espectral e o irmão mais velho de Kui Liang diz que prefere essa nova forma obscura muito mais aprimorada ele diz que apenas compartilha o mesmo sangue de Kui Liang mas não é mais o seu irmão e assim os dois entram em combate No fim Cyber Sub-Zero se mostra superior o problema é que Quan Chi continua o feitiço e aquele turbilhão de almas aumentava cada vez mais o que poderia absorver toda a humanidade nesse momento Nightwolf chega o grande xamã é bastante poderoso inclusive com a sua alma treinada ele não seria sugado e poderia combater o necromante então Sub-Zero deixa o local e o xamã parte pra luta onde Nightwolf derrota Quan Chi logo na sequência Noob Saibot retoma a consciência e o ataca mas Nightwolf o supera e acaba jogando o antigo Sub-Zero no meio daquele turbilhão de almas e essa interferência da sua alma corrompida destrói a grande magia que existia ali finalmente acabando com essa ameaça nesse processo Noob Saibot foi destruído aparentemente mas Quan Chi conseguiu fugir só que agora os guerreiros da terra podem se reunir pra planejar os próximos passos e mesmo assim mesmo salvando as almas da população da terra nada mudou o artefato de Raiden continua se quebrando o Armageddon continua se aproximando cansado disso ele vai até a presença dos deuses anciões e parte dali levando Liu Kang também deixando os outros pra trás sendo liderados por Nightwolf mas talvez essa tenha sido a sua ruína todos os guerreiros da terra juntos no mesmo lugar são todos atacados primeiro os Lin Kuei são enviados onde Nightwolf primeiro derrota Cyrax e depois Sektor mas logo em seguida a própria Sindel aparece e a matança começa Sindel além do seu próprio poder recebeu todo o poder que era de Shang Tsung e agora com habilidades extraordinárias Sindel totalmente impiedosa e de forma extrema ataca com o seu nível totalmente elevado ela mata um por um Kabal Striker Jax Cyber Sub-Zero Smoke Jade e a própria filha Kitana outros ficam nocauteados como Sonya Blade e Johnny Cage e Nightwolf ainda resiste o xamã se levanta contra a rainha de Edenia e começa um combate a luta é extrema e Nightwolf conjura espíritos para ajudá-lo enquanto isso Raiden conversava com os deuses anciões clamando por ajuda mas eles negam dizendo que Shao Kahn não tinha violado nenhuma regra do Mortal Kombat a invasão não faz parte das leis o que ele não pode é fazer a fusão dos reinos frustrado então Raiden sai dali e volta com o Liu Kang só que na terra Sindel e Nightwolf continuavam o combate e nesse momento Raiden presencia Nightwolf usa todo o seu poder dos espíritos e ele se sacrifica para que com isso ele possa acabar com Sindel todos estavam mortos Liu Kang ainda consegue chegar a tempo para o último suspiro de Kitana e isso só o deixa ainda mais frustrado Liu Kang não aguenta mais ele diz que todos os sacrifícios não valeram de nada e então Raiden que já foi até os céus e não conseguiu nada diz que vai agora até as profundezas do inferno negociar com o próprio demônio com Quan Chi mas isso irrita ainda mais Liu Kang dizendo que Raiden ficou obcecado e maluco por aquelas visões e elas não são nada são apenas ilusões da sua mente perturbada e ele vai ficar ali apenas ajudando os sobreviventes Sonya Blade e Johnny Cage mas Raiden vai continuar mesmo assim e parte até o submundo até o Netherrealm ali antes de encontrar o feiticeiro Scorpion aparece como espectro do necromante ele é o seu guarda agora e tenta impedir Raiden mas o deus do trovão se mostra superior e logo em seguida Quan Chi aparece Quan Chi é o senhor do Netherrealm e Raiden oferece uma aliança entre o submundo e o reino da terra contra Outworld e pra isso Raiden oferece a alma dos guerreiros caídos nas batalhas inclusive a dele própria mas pra Quan Chi isso não serve de nada ele já tem as almas de todos que morreram ele já os controla como espectros Quan Chi já tinha aliado o submundo com Shao Kahn não tinha mais esperança pro reino da terra o feiticeiro então envia vários desses espectros contra o deus do trovão Jax Striker Cabal Kitana Nightwolf e Kung Lao e mesmo contra os seus companheiros Raiden é vitorioso Quan Chi diz que a vitória de Shao Kahn se aproximava não tinha nada que o reino da terra pudesse fazer mas Raiden diz que os deuses anciões deveriam puni-lo ele não pode fundir os reinos isso é contra as leis do Mortal Kombat e então Raiden entende ele deve vencer assim o deus do trovão volta pra terra chegando ali Raiden encontra Liu Kang e diz que já entendeu tudo eles precisam deixar Shao Kahn fundir os reinos e assim ele vai ser punido por quebrar as regras do Mortal Kombat mas claro que aquilo parecia loucura nesse momento o próprio Shao Kahn surgia através de um portal pronto pra fundir Earthrealm e Outworld só que Liu Kang não dá ouvidos a Raiden e deseja combater o imperador mais uma vez só que Raiden precisa impedí-lo agora ele entendeu que ele deve vencer Shao Kahn deve vencer e vai ser punido por isso só que extremamente irritado Liu Kang se volta contra Raiden e os dois entram num conflito onde no fim Raiden tenta pará-lo com o seu poder mas o poder de um deus era grande demais pro corpo de um mortal mesmo que ele fosse o campeão e salvador da terra isso acontece inclusive quando Sonya Blade e Johnny Cage recuperados apareciam ali e eles presenciam a cena a morte acidental de Liu Kang que no seu último suspiro diz que o deus do trovão matou todos eles ele causou o Armageddon e sem tempo pra lamentações Shao Kahn atravessa o portal facilmente ele nocauteia Sonya Blade e Johnny Cage e quando se aproxima de Raiden o deus do trovão se curva e o aceita como novo comandante da terra ele vai permitir a fusão dos reinos só que antes disso quer acabar com Raiden e o espanca da mesma forma como seu futuro foi espancado no Armageddon e da mesma forma ele é jogado e o seu amuleto é destruído com isso Raiden admite a sua derrota e Shao Kahn se prepara pro golpe final só que antes disso acontecer os deuses anciões finalmente interferem Shao Kahn violou as regras e a força dos deuses incorpora em Raiden e ele agora se levanta com esses novos poderes divinos com os poderes dos deuses anciões Raiden luta e como uma divindade superior ele finalmente vence o imperador de Outworld é finalmente derrotado de uma vez por todas e pelo castigo por ter violado as regras do Mortal Kombat Shao Kahn morre nesse momento o amuleto de Raiden é restaurado mostrando que o Armageddon foi impedido mas ao custo de muitas vidas mesmo assim esse não era o fim porque Raiden quer manter Sonya Blade e Johnny Cage ao seu lado esse era só o começo da reconstrução do Reino da Terra com a ameaça controlada Raiden Sonya e Johnny vão embora levando o corpo de Liu Kang e ali deixando só o elmo de Shao Kahn pra trás Quan Chi aparece ele diz que o plano do seu mestre funcionou perfeitamente o seu mestre o deus banido o lord Shinnok toda a invasão de Shao Kahn a sua punição o enfraquecimento de Outworld e do Reino da Terra só deixam tudo mais fácil pro próximo passo deles o ataque vindo do Netherrealm o submundo porque era a hora da conquista de Shinnok e é desse jeito que termina a história Shinnok era um dos deuses ancestrais mas há milhões de anos ele traiu seus companheiros e invadiu o Reino da Terra ele foi contido por Raiden junto dos deuses e assim foi preso no submundo no Netherrealm com o passar dos anos outros também tentaram invadir o Earthrealm como por exemplo Shao Kahn e pra evitar esse tipo de tentativa de dominar outros reinos à força os deuses ancestrais criaram o Mortal Kombat agora agora pela lei agora pela lei pela lei dos deuses um reino só poderia dominar outro depois de 10 vitórias consecutivas nesse torneio Outworld ou chamada também de Exoterra liderada por Shao Kahn venceu por 9 vezes mas foi derrotada na décima tentativa pelos guerreiros de Raiden principalmente pelo monge Shaolin Liu Kang Shao Kahn violou as regras e tentou dominar a terra à força e assim recebeu o castigo dos deuses ancestrais só que muitos guerreiros da terra morreram nesse processo o problema maior é que Shao Kahn tinha sido manipulado toda a invasão a sua derrota a sua punição o enfraquecimento do reino da terra era tudo um plano do deus banido o Lorde Shinnok algo feito através do seu fiel vassalo o feiticeiro Quan Chi tudo isso é visto na história de Mortal Kombat de 2011 e é exatamente nesse status que agora a história começa o reino da terra está sob ataque de Shinnok dos seus demônios do submundo há dois anos nesse momento Johnny Cage a agora Major Sonya Blade e o ninja cego e telecinético Kenshi estão num helicóptero com vários soldados indo em direção ao templo do céu de Raiden Shinnok estava lá na intenção de corromper a força vital do plano terreno o Jinsei o problema é que no caminho esse helicóptero é atacado por espectros de Quan Chi nesse caso pelos maiores deles primeiro o espectro do fogo infernal Scorpion Scorpion surge matando soldados e afastando Kenshi então enquanto Sonya pilotava a aeronave era Johnny Cage quem precisava mantê-lo ocupado Johnny evoluiu muito em combate nesses dois últimos anos e agora consegue ser páreo até mesmo para Scorpion e para o outro espectro que surge ali o espectro manipulador de gelo Sub-Zero Kenshi consegue ajudar jogando Sub-Zero telecineticamente para fora do helicóptero mas Johnny Cage acaba caindo com Scorpion e agora precisa enfrentá-lo num combate e com as suas novas habilidades Johnny consegue derrotá-lo Sonya pousou o helicóptero de maneira brusca e ficou nocauteada então Johnny vai para ajudá-la mas no meio do caminho Sub-Zero aparece e em mais um combate onde põe à prova todos os seus novos conhecimentos em artes marciais Johnny Cage é vitorioso com isso ele Kenshi e Sonya Blade seguem a pé até o templo do céu nesse lugar no templo de Raiden os monges da Lotus Branca que cuidavam do local eram atacados por demônios do submundo e Raiden o deus do trovão ao lado de Fujim o deus dos ventos luta contra a ameaça ao Jinsei os dois deuses destroem várias das ameaças mas o número de demônios era grande demais e para piorar a verdadeira ameaça aparece o arquiteto disso tudo o feiticeiro Quan Chi que surge levando seus espectros os guerreiros da terra que caíram há dois anos Striker Sindel e Cabal agora depois da morte eles são marionetes do submundo contra a sua vontade enquanto isso na base do templo Johnny Cage Sonia e Ken Chi ao lado de alguns soldados se aproximavam e viam o ataque dos demônios aos monges o problema é que mais espectros de Quan Chi estavam ali como Smoke e Jax Briggs o antigo major e melhor amigo de Sonya Blade ali Nightwolf na sua versão de espectro também surge encontrando os guerreiros que estavam escondidos e assim um combate generalizado se inicia onde Johnny Cage é obrigado até mesmo a lutar contra o espectro de Jax para salvar a vida de Sonya Blade e com isso os guerreiros da terra avançam e encontram o portal que os levaria até o topo do templo do céu ali Raiden e Fujin tentavam conter Quan Chi e os seus espectros mas sozinhos eles eram levados cada vez mais para dentro do local e quando chegam até as portas da câmara do Jinsei das profundezas do submundo Shinnok aparece Raiden e Fujin mais uma vez precisam confrontar os espectros e já cansados Shinnok aproveita para usar o seu amuleto o centro do seu poder e com aquela força os dois deuses são jogados para trás atravessando os portões da câmara liberando a entrada para o Jinsei Shinnok quer corromper o Jinsei a força vital da terra porque assim todo o reino conhecerá a morte ou seja estará no seu domínio e para liberar o caminho Shinnok começa a sugar Raiden e Fujin para dentro do seu amuleto só que nesse momento Johnny Cage Kenchi e Sonia aparecem e o impedem golpeando Shinnok que derruba o amuleto Shinnok contra-ataca e nocauteia Kenchi enquanto Sonia tentava atingi-lo com tiros mas Shinnok bloqueia aquilo tudo e junto de Johnny os dois partem para o combate mas o antigo deus ancestral é mais poderoso e ataca Sonia com a sua magia e quando ele vai lhe dar o golpe final Johnny Cage vê aquela cena e desperta um poder interno ainda adormecido ele mergulha na frente do golpe bloqueando a magia de Shinnok de alguma forma Johnny Cage fica com o corpo brilhando com uma aura verde o deixando muito mais poderoso tão poderoso que ele é capaz de confrontar o próprio Shinnok nesse momento a luta é bastante complexa e no meio desse embate Johnny acaba se aproximando do amuleto caído no chão e ao perceber ele o joga para Raiden que ao pegá-lo ativa aquela relíquia antiga concentrando a sua magia em Shinnok e isso começa a sugá-lo assim com todo aquele poder o antigo deus caído é consumido e preso dentro do seu próprio amuleto a ameaça tinha sido contida o reino da terra estava a salvo mais uma vez Sonya Blade ia ficar bem também a câmara do Jinseng tinha efeitos regenerativos que iria curar os seus ferimentos e Johnny vai ficar ali com ela durante a sua recuperação só que nesse momento Kenshi e Fujim se aproximam trazendo uma má notícia por mais que Shinnok tivesse sido contido Quan Chi desapareceu com seus espectros então a guerra não tinha terminado assim depois de recuperados Johnny Sonya e soldados da terra encontram a fortaleza de Quan Chi no submundo no Netherrealm e ali no meio daquele lugar bizarro eles percebem a existência de um poço de sangue rapidamente Quan Chi aparece acompanhado de três espectros Jax Scorpion e Sub-Zero iniciando um conflito contra os guerreiros da terra só que depois de passar também esses anos em treinamento intensivo Sonya consegue fazer frente e derrota Scorpion e logo em seguida derrota também Sub-Zero enquanto Quan Chi era golpeado e afastado no meio dos combates Johnny Cage luta e derrota Jax o problema acontece quando Johnny e Sonya se aproximam para finalmente capturar Quan Chi e Jax se levanta mais uma vez e sem que percebessem Jax se aproxima e atravessa uma espada pelas costas de Johnny Cage aquele era um ferimento mortal e em pouco tempo Johnny estaria morto tanto que a sua versão espectral começa a surgir nos poços de sangue Sonya precisa lutar contra o seu velho amigo Jax nesse momento e mesmo não querendo isso ela o derrota e imediatamente ela corre para ajudar Johnny Cage mas não tinha mais nada que ela pudesse fazer Johnny logo estaria morto só que nesse instante a esperança aparece Raiden surge e rapidamente tenta reverter aquilo contendo a versão espectral de Johnny dentro do poço de sangue isso evitaria a sua morte mas Quan Chi estava ali para atrapalhar então Sonya Blade vai enfrentar o feiticeiro enquanto Raiden continua no salvamento da alma de Johnny Cage Sonya derrota Quan Chi e o nocauteia completamente assim dando chance para Raiden liberar a magia dos poços de sangue só que o poder do deus do trovão ali acaba sendo tão forte que o feitiço no poço simplesmente explode e além de devolver a vida a Johnny Cage ele devolve a vida dos três espectros que estavam naquele lugar Jax Scorpion e Sub Zero que agora estavam vivos livres do comando de Quan Chi livres do submundo mesmo que poucos aqueles guerreiros foram salvos só que antes que Raiden e Sonya pudessem fazer algo Quan Chi usa sua magia e desaparece mais uma vez o feiticeiro continuava solta mas no fim aquela foi uma grande vitória para o reino da terra só que enquanto tudo isso acontecia entre o reino da terra e o submundo Outworld tinha os seus próprios problemas com a morte de Shao Kahn alguém deveria assumir o posto de novo imperador e quem assumiu esse posto foi a sua considerada filha Milena por anos esse foi o status de Outworld mas Milena criou uma tirania maior ainda que a do seu antecessor e ela passou a perder aliados Milena tinha alguns conselheiros entre eles Reptile Devorah da raça de insetoides Kittin e Kotal o maior guerreiro da raça Ostec Kotal era firme só que muito mais justo e diplomata que Shao Kahn ou Milena por isso ele tinha grande apoio do povo de Outworld pra se tornar um novo imperador só que numa dessas conversas entre esses três onde Reptile diz pra Devorah se aliar a eles porque ele tinha uma informação muito importante que derrubaria Milena a própria Milena aparece com um grupo de Tarkatans liderados por Baraka e ao seu lado ela tem também Ermac Milena se revolta com aquilo e quer a execução daqueles três traidores imediatamente mas Reptile se levanta e solta a informação que tem ele sabe que Milena não era filha legítima de Shao Kahn ela era uma criação de Shang Tsung feita nos poços de carne ou seja ela não era herdeira legítima do trono então como retaliação Milena ordena que Baraka mate Kotal só que Devorah tomou a sua decisão e por essa informação e por ver como Kotal era muito mais justo ela agora não serve mais a Milena ela apoia Kotal e assim inicia um combate contra Baraka e nessa luta ela o mata e quando Milena ordena que Ermac ataque também ele se recusa já que o seu criador Shao Kahn tava morto e agora ele poderia servir a quem quisesse e ele escolhe servir a Kotal desse jeito Milena é deposta ela é tirada do seu trono por ser ilegítima e escolhido pelo povo Kotal se torna o novo Khan o novo imperador o imperador Kotal Khan e é desse jeito que por enquanto termina a história A história começa vários anos depois do aprisionamento de Shinok e da ressurreição de alguns espectros de Quan Chi como Jax Sub-Zero e Scorpion Na região do Himalaia Ken Chi fugia de soldados do grupo terrorista Dragão Vermelho grupo rival inclusive do Dragão Negro de Kano Ken Chi corre carregando uma criança nas costas um jovem chamado Takeda Takahashi eles correm do ataque liderado por Su Hao dizendo que Ken Chi tinha traído o Dragão Vermelho Ken Chi é pego por uma flecha e Takeda é capturado por um dos soldados mas de repente esse soldado é violentamente morto por uma corrente com uma kunai na sua ponta Ken Chi não estava fugindo ele estava levando o Dragão Vermelho ali porque eles estariam invadindo aquele território era dos Shirai Ryu de Hansu Hasashi o Scorpion e ele surge matando Su Hao e expulsando os soldados dali a salvo agora no templo dos Shirai Ryu Scorpion e Ken Chi conversam onde Hansu conta como levou vários sobreviventes da Guerra do Submundo de Shinok e reconstruiu seu clã desde que ele próprio foi revivido e nessa conversa Scorpion pergunta quem é aquele garoto com o seu velho amigo aquele Takeda era filho de Ken Chi Ken Chi trabalhou por algum tempo como agente infiltrado no Dragão Vermelho mas o seu disfarce foi descoberto e ameaçaram a vida do seu filho Ken Chi foi até a Tailândia onde o menino vivia com a sua mãe Su Jin só que o Dragão Vermelho chegou antes Su Jin lutou e matou vários soldados mas ela foi morta nesse combate só que antes disso ela tinha conseguido esconder Takeda numa aldeia próxima então Ken Chi o encontrou e fugiu e foi assim que ele chegou até ali Takeda era um sobrevivente assim como Scorpion a história que Ken Chi contou pro seu filho é que a sua mãe morreu num acidente e ele fez isso pra que o garoto não fosse atrás de vingança despreparado e ninguém sabia mais sobre vingança que Hansu Hasashi então Ken Chi deixou o seu filho ali aos cuidados dos Shirai rio enquanto ele próprio iria continuar o que começou iria acabar com o dragão vermelho matando seu líder Dagon só que num templo do dragão vermelho na China outra pessoa já atacava era Sub-Zero que procurava por algo mas ele é surpreendido por Kano que também tinha invadido o local e ele já tinha posse do que Sub-Zero procurava uma adaga e com aquela lâmina amaldiçoada Kano faz uma cicatriz no rosto de Sub-Zero o tempo foi passando e Takeda foi sendo treinado por Scorpion como um Shirai rio e o garoto fez amizade com outros com quem treinava e se tornou melhor amigo de um deles o jovem Forest Fox Fox era muito superior no começo mas com os anos Takeda foi aprendendo e na atualidade ele estava muito mais habilidoso sendo até mesmo superior em velocidade que o seu amigo mas ele ainda brincava muito durante o combate ele ainda tinha muito que aprender só que num desses treinos enquanto Scorpion fala com Takeda Fox começa a ouvir vozes estranhas na sua cabeça isso começou um pouco depois que Raiden apareceu pra falar com Hanso naquele dia ele tinha ido pra alertar Scorpion que a invasão do Netherrealm anos antes enfraqueceu as barreiras que protegiam o reino da terra e por isso um espírito demoníaco invadiu antes que Raiden pudesse evitar e esse ser quer acabar com os guerreiros da terra pra enfraquecer o reino então Scorpion deveria tomar cuidado com isso e continuar cuidando da adaga que ele deixou aos seus cuidados um tempo antes mas o problema acontece naquela noite quando Fox continua sendo atormentado por vozes dizendo pra que ele cumpra o código de sangue desse jeito ele invade a sala onde tava sendo mantida aquela adaga e corta sua própria pele quando Takeda desperta e vê o seu amigo possuído sem a pele do rosto Fox revela que ele matou todo Shirai Ryu enquanto eles dormiam e faltava agora só Takeda e o seu mestre Scorpion possuído Fox leva Takeda até o encontro de Hanson que tinha sido amarrado e pendurado de cabeça pra baixo então Fox explica que ele envenenou Scorpion pra conseguir fazer isso onde ele tava agora revivendo seus piores pesadelos Scorpion tinha alucinações com o seu passado vendo o massacre do Shirai Ryu pelos Lin Kuei e via sua esposa e filho mortos congelados bem na sua frente naquele momento Bi-Han o Sub-Zero original aparecia acabando com tudo perguntando pra Hanson como ele se sentia perdendo a sua família mas isso claramente era uma ilusão porque Bi-Han nunca se importou com algum sentimento que Scorpion tivesse assim Hanson queima tudo com o fogo do inferno que ainda existe dentro dele ali Fox possuído dizia pra que Takeda matasse Hanson mas ele se nega então num descuido de Fox o garoto pega um chicote numa parede próxima e o ataca mas Fox revida ele tava possuído por algo que além de tudo lhe dava muito mais poder nesse momento Hanson Hasashi desperta com o seu verdadeiro poder de Scorpion e com isso parte pra cima de Fox pegando a adaga e o queimando com o próprio fogo do inferno e assim ele crava aquela adaga no seu peito mas aquele demônio que possuiu Fox fica mais forte na verdade com o sangue retirado por aquela adaga aquela adaga era amaldiçoada e Raiden nunca contou pra Scorpion o verdadeiro poder daquela relíquia o que ela era assim Fox contra-ataca mas de repente a garganta dele é atravessada por uma espada e sua cabeça é dividida ao meio sem opção Takeda teve que matar o seu melhor amigo possuído mais calmo agora Hanson pega a adaga do corpo de Fox e conforta Takeda assim os dois queimam todos os Shirai Ryu que morreram ali e juntos vão embora Scorpion mais uma vez vai atrás de vingança agora pelo seu novo clã destruído dessa vez indo atrás de respostas de Raiden no templo do céu Raiden conversa com o Fujin sobre como esse demônio que invadiu o plano terreno vem nublando as suas visões Raiden tem ali uma outra adaga acontece que aquela era uma relíquia de extremo poder chamada de Kamidogu aquela era a Kamidogu da Ordem e ela ajudaria Raiden a encontrar o tal demônio que invadiu mas o que Raiden não tinha percebido é que o demônio já tinha possuído aquelas lâminas e através do sangue o seu domínio já tinha começado esse poder consome Raiden que basicamente explode até mesmo machucando Fujin que estava do seu lado e o deus do trovão revela que nas suas visões percebeu que o reino da terra e até mesmo Outworld podem estar caindo no caos e isso pode começar com Cassie Cage Enquanto isso na Califórnia vemos Cassie Cage a filha de Johnny Cage e Sonia Blade treinando com a sua melhor amiga Jackie Briggs a filha de Jax Briggs Elas estão na casa de Johnny e a gente entende que Cassie prefere passar mais tempo com o seu pai do que com a sua mãe já que Sonia só pensava em trabalho e no seu posto de comandante das forças especiais agora isso inclusive foi o motivo do relacionamento de Sonia e Johnny ter terminado vemos então na base secreta das forças especiais Sonia Blade indo até uma das salas onde se encontravam contidos o novo imperador de Outworld Kotal Khan e seus generais Devorah e o mercenário Aaron Black Kotal só tá ali porque tempos desesperados pedem medidas desesperadas e ele explica que vive uma guerra com Milena pelo trono de Outworld que já dura 10 anos e as suas forças estão diminuindo a ideia de Kotal é se aliar ao reino da terra mas caso a terra não os ajude eles vão acabar sofrendo o mesmo que Outworld sofreria Sonia interpreta isso como uma ameaça e recusa ajudá-los então devorar Milena irritada simplesmente a ataca mas Kotal Khan se liberta daquelas correntes e diz que não tá ali pra lutar ele tá ali pra fazer uma aliança o destino de ambos os reinos dependia disso Milena não poderia tomar o trono de volta então no meio daquela confusão Raiden aparece e acaba com tudo aquilo e frustrado com isso Kotal Khan abre um portal com a sua pedra especial e volta pra Outworld só que Raiden não tava ali exatamente por causa daquele conflito ele tava ali procurando pela filha de Sonya Blade naquela noite Cassie e Jack vão pra um clube pra desestressar mas aquele clube na verdade era um clube de lutas Cassie então se inscreve achando que eram só lutas de MMA o problema é que o estilo era bem diferente aquele era um combate até a morte descobrindo isso tarde demais e forçada a participar agora a oponente de Cassie é anunciada uma garota invicta uma criomancer o seu nome é Frost Frost é bastante habilidosa além de ter o seu poder congelante só que Cassie também é muito bem treinada pelos seus pais e conhece golpes dos dois inclusive e assim ela supera sua rival e nocauteia Frost só que aquele era um combate até a morte e ela não poderia sair do octógono enquanto alguém não morresse ali Cassie não queria matar ninguém mas tem armas apontadas pra ela e sem escolha coloca o pé na garganta de Frost só que antes que pudesse fazer qualquer coisa o telhado daquele lugar simplesmente explode Cassie pensa que era sua mãe mas percebe que não eram duas pessoas atacando e massacrando a multidão assim usando essa confusão como distração Cassie e Jack tentam sair dali inclusive salvando Frost a deixando desacordada do lado de fora do clube só que ali elas são confrontadas pelas duas pessoas eram Jarek e Tassia dizendo que o dragão negro queria as duas garotas Cassie e Jack correm dali mas sabiam que seriam capturadas então pra deixar um rastro Cassie tira uma foto rápida usando seu celular e o deixando pra trás antes de serem puxadas por um portal então mais tarde Sonya Blade aparece procurando pela sua filha e encontra o seu celular aberto com a última foto e era uma foto do mercenário que tava com Kotal Khan era Aaron Black e pelas câmeras do local ela descobre que ele tava envolvido com o dragão negro então Sonya diz que Kotal Khan vai pagar por isso Kotal Khan vem da raça Ostec um reino que era governado por guerreiros onde o seu pai Kotal Ketz era o grande comandante até que Shao Khan apareceu dominando tudo e o anexando ao seu império em Outworld derrotado o rei Kotal Ketz se rendeu perante Shao Khan e o seu campeão o príncipe Shokan Goro Kotal Ketz não iria dar resistência e em troca queria manter o grande tesouro do seu reino uma joia especial chamada de Pedra Portal Shao Khan aceitou porque a sua busca não era por tesouros e sim por territórios o ainda jovem Kotal viu seu pai como um covarde naquele dia mas ele mostra que aquela pedra é única é uma relíquia que permite criar portais e acessar outros reinos e dimensões a partir de qualquer lugar indo pra qualquer lugar pra assumir o posto do seu pai algum dia o jovem Kotal deveria seguir a tradição e deveria sobreviver num lugar perigoso no reino da terra e com isso Kotal foi enviado pelo portal até a Amazônia peruana onde conheceu uma tribo eram os maias só que ele apareceu ali no período em que os conquistadores espanhóis também apareciam Kotal matou vários deles salvando os indígenas e assim a tribo começou a venerá-lo Kotal ensinou aos maias o estilo dos hostec de combate de brutalidade e costumes como por exemplo o de tomar o sangue das suas vítimas e com isso além de se fortalecer com o próprio sol Kotal foi visto como um deus só que anos depois quando ele voltou para Outworld o seu pai o considerou uma decepção ele tinha condenado aquele povo por não perceber as consequências dos seus atos então logo em seguida quando Kotal voltou para a terra ele encontrou todos os indígenas mortos ele ensinou seus costumes de consumir sangue dos seus inimigos e o sangue contaminado por qualquer tipo de doença matou toda aquela tribo a menor das ameaças dizimou toda uma população mas isso lhe ensinou uma lição os costumes dos hostec não deveriam ser forçados a outros povos desse jeito cada povo tem a sua característica e por isso os maias foram exterminados por isso hoje Kotal é um bom imperador para Outworld e ele vai manter esse posto contra quem quiser tirá-lo dali principalmente contra Milena e mesmo que ela possa ser considerada como uma pequena ameaça ele também aprendeu o perigo de pequenas ameaças e assim que puder ele vai exterminá-la mas enquanto isso a própria Milena tinha os seus apoiadores ela ela tem ao seu lado o dragão vermelho além de um dos antigos generais de Shao Khan o general Heiko e mais ainda tinha também o antigo campeão o príncipe Goro Goro antes estava do lado de Kotal Khan mas o traiu quando Milena disse que iria restaurar a glória dos Shokans sem que o novo imperador soubesse disso assim Kotal envia o seu pai Kotal Kets para investigar o que houve com Goro e lhe dá o antigo martelo de Shao Khan para essa missão Kotal Khan diz para que seu pai tenha cuidado Milena é um problema mas problema maior ainda é Heiko eles já serviram juntos a Shao Khan e Kotal sabe que Heiko é um gênio estrategista sem escrúpulos e sabe que ele aparentemente apoia Milena se tornando o seu conselheiro no deserto dourado no esconderijo de Milena Heiko conta para Goro que sabe como derrotar Kotal Khan ele sabe que o sol lhe dá forças ou seja a falta do sol é a sua fraqueza assim no dia seguinte quando Kotal Kets surge com seu grupo de soldados entre eles Reptile Goro os esperava mas com a estratégia de Heiko eles tem ao seu lado o edeniano Ren que controlava o tempo e ele cria nuvens carregadas que bloqueiam a luz do sol mesmo abalado com isso Kotal Kets segue em frente e confronta o príncipe do Shokan mas Goro se demonstra extremamente poderoso além disso o dragão vermelho tava ali liderado por Mavado que ataca de surpresa e mata os soldados de Kotal Kets deixando o pai do imperador sozinho na batalha com isso Goro aproveita e avança e sendo muito superior ele espanca Kotal Kets e tirando das suas mãos o antigo martelo de Shokan Goro usa aquilo pra acabar e matar o pai do atual imperador camuflado Reptile viu tudo aquilo e volta pra reportar o que houve a Kotal Kahn assim abalado Kotal pega uma adaga em sua posse uma das Kamidogus e com ela ele se corta pra invocar o poder dos deuses ancestrais que lhe dariam forças pra acabar com Goro o que Kotal Kahn não sabia é que as Kamidogus tinham sido corrompidas mas quem sabia disso era Heiko no outro dia então no deserto dourado Goro com Ren ao seu lado reúne os mercenários do dragão vermelho esperando a chegada de Kotal Kahn enquanto Heiko e Milena esperam que Goro acabe com ele mesmo pra que ela assuma o trono de Outworld novamente mas Heiko tem os seus planos e diz pra Milena tomar cuidado com Goro também ele pode querer o trono pra si na verdade ele diz isso só pra que Heiko seja o único em quem Milena possa confiar Kotal Kahn se aproxima e Ren mais uma vez cria nuvens de tempestade pra bloquear o sol mas o poder do sol de Kotal elevado pelo poder da adaga faz com que a luz destrua as nuvens e queime Ren assim com seu poder extremo Kotal parte pro ataque ele acaba com mercenários do dragão vermelho e vai pra cima de Koro o príncipe chocan se vangloria por ter matado seu pai dizendo que além dele já matou muitos hosteks na vida principalmente na invasão do seu reino ao lado de Shao Kahn no combate Kotal Kahn é pego pelos dois braços de Koro mas cada vez mais furioso e poderoso Kotal simplesmente arranca os seus dois braços superiores e com a sua espada hostek ele arranca os seus outros dois braços Goro tinha sido derrotado sem os seus braços não tinha mais o que ele pudesse fazer e o Shokan diz pra que Kotal o mate logo mas Kotal Kahn se recusa matá-lo seria um ato de clemência deixá-lo assim aleijado nos olhos dos Shokans isso seria a sua maior humilhação então nesse momento Reptile se revela ao lado de devorar e dos novos aliados Thor e Pharah surgindo pra acabar com o restante dos dragões vermelhos com isso Kotal Kahn foi o vencedor mas infelizmente Milena e Heiko escaparam mais tarde depois de queimar todo o templo no deserto dourado Kotal Kahn tem uma visita que chega atirando era Sonya Blade procurando a sua filha Reptile tenta defender o seu imperador atacando Sonya mas Johnny Cage tava ali também e o impede e Johnny tá ali pra conversar o problema é que Sonya é muito impulsiva falando só com Johnny Cage então Kotal Kahn diz que não sabe do que eles estão falando eles não tem a sua filha e quando Johnny mostra que a última imagem no celular de Cassie era do seu capanga Aaron Black Kotal Khan diz que Aaron é um mercenário ele trabalha pra quem pagar mais assim Johnny entende que aquilo se trata de um mercenário desonesto e não de um ato de guerra entre Outward e o Reino da Terra Aaron Black nesse momento tava numa rota comercial ao norte e ali Cassie e Jack estão sendo levadas pelo Dragão Negro liderados por Kano mas quem viu a conversa entre Sônia Johnny e Kotal Khan foi Mavado do Dragão Vermelho rival de Kano assim ele próprio aparece naquela rota pra confrontar o seu maior inimigo enquanto tudo isso acontecia no Reino da Terra mais precisamente próximo do Templo do Céu Hansu Hasashi o Scorpion tá ali com Takeda eles param no caminho por uma forte tempestade de raios uma tempestade que se aproximava deles porque aquela tempestade era na verdade o próprio deus do trovão Raiden acontece que Raiden surgia ali possuído pela Kamidogo Hansu tenta argumentar dizendo que o deus do trovão tá com a mente corrompida mas Raiden diz que a Kamidogo abriu seus olhos pro poder do código de sangue e no meio da luta dos dois Takeda ataca Raiden com uma espada mas isso não era suficiente pra acabar com o deus do trovão que eletrocuta os dois ali mesmo isso faz Hansu relembrar de uma conversa que teve com Takeda no caminho até ali sobre o que houve com Fox e com Shirai é ser possuído mas ele diz que aquilo na verdade é a sua maldição Hansu foi morto por Bi-Han muitos anos antes quando seu clã foi assassinado Hansu foi parar no submundo no Netherrealm e ali ele foi atormentado e torturado até que o feiticeiro Quan Chi o encontrou e ficou interessado pelo fato do fogo do inferno não ter queimado Hansu Hasashi por completo isso acontecia porque ele resistia resistia querendo a sua vingança o seu fogo interior queimava mais que o fogo do inferno assim Quan Chi viu uma oportunidade e Hansu aceitou o feiticeiro acendeu esse fogo mais ainda prometendo que Hansu teria sua vingança e assim ele se tornou Scorpion conseguindo finalmente acabar com Bi-Han durante os eventos do Mortal Kombat e mesmo depois de voltar à vida o fogo dentro de si a sua maldição continuou queimando mas pra isso toda vez ele relembrava da morte da sua família ele relembrava como era perder alguém só que teve alguém que o ajudou com isso o ajudou a se controlar esse alguém era o seu velho amigo Kenshi e agora na atualidade ali contra Raiden Hansu não iria mais perder ninguém não iria perder Takeda e com isso o Scorpion desperta Scorpion parte furioso pra cima de Raiden e começa um combate violento ele contém Raiden com a sua corrente dizendo que é culpa do deus do trovão que o novo Shirai Ryu foi destruído ele lhe deu aquela adaga maldita mas todo aquele derramamento de sangue e todo aquele fogo infernal limpou o sangue de Raiden e ele tem um lapso de consciência nesse momento e para o combate assim imediatamente ele leva Hansu e Takeda pra câmara do Jinsei e ali a força de vida do reino da terra vai purificá-lo e vai curar os seus companheiros principalmente Takeda que tinha sido eletrocutado então depois de tudo resolvido Raiden lhes pede desculpas e começa a sua explicação acontece que anos antes logo depois de aprisionar Shinnok no seu amuleto Raiden levou aquela relíquia até os deuses ancestrais implorando para que o amuleto de Shinnok fosse destruído mas os deuses se recusaram se o amuleto fosse destruído Shinnok seria simplesmente libertado mais uma vez o único jeito era esconder a relíquia numa dimensão obscura onde ninguém a encontraria e para selar o amuleto lá os deuses invocaram as Kamidogos seis adagas com força vital de cada um dos seis reinos principais adagas que provaram o sangue do ser único o criador de tudo essas eram as chaves que manteriam o amuleto aprisionado só que uma chave pode trancar algo assim como pode destrancar algo ou seja manter as seis Kamidogos juntas não era seguro por isso Raiden entregou cada uma delas para diferentes guerreiros campeões e Scorpion foi um deles o problema é que Raiden não esperava que um demônio corrompesse as lâminas com a sua magia de sangue Raiden sabia onde estavam todas as Kamidogos menos uma que foi roubada e ele enviou Kwai Liang o Sub-Zero para recuperá-la e ele nunca mais voltou Sub-Zero foi corrompido pela adaga então Scorpion diz que ele vai acabar com essa maldição trazendo as Kamidogos de volta e para isso ele vai encontrar Sub-Zero vivo ou morto enquanto tudo isso acontecia em Outworld Heiko estudava sobre a magia de sangue e sobre as Kamidogos enquanto recebia conselhos de um tal clérigo que dizia que quando ele reunisse as seis relíquias ele seria mais que o imperador de Outworld ele seria o próprio deus de sangue em outra parte ali nas selvas de Outworld o grupo das forças especiais de Sonya Blade vai com devorar a procura de Aaron Black para conseguir encontrar Cassie Cate E no meio do caminho eles encontram Aaron Black mas pendurado numa árvore totalmente ensanguentado Acontece que um pouco antes Kano dos dragões negros para quem Aaron Black estava trabalhando foi encontrado por Mavado dos dragões vermelhos dois grupos rivais que estão em busca de mais riquezas e influências e aquelas duas garotas poderiam trazer isso a eles por isso os dois lados iniciam uma disputa por elas no meio dos conflitos entre as duas facções criminosas entre as lutas de Kano e Mavado Jack e Cassie tentam fugir e Aaron Black de repente as liberta dizendo que as ajudaria se elas lutassem mas Jack aproveita e golpeia o próprio Aaron Black Kano consegue apunhalar Mavado mas ele leva um tiro no seu olho cibernético nesse momento Kano corre para ajudar Aaron Black pedindo a pedra portal de Kotal Khan que estava com ele assim eles sairiam dali mas quando Aaron diz que eles precisam levar as garotas Kano mostra sua personalidade e diz que essa é a grande diferença entre eles Aaron Black ainda tentava salvar as pessoas e Kano só queria que tudo se explodisse e assim com o portal ele vai embora deixando sozinho para trás o mercenário e as garotas sem apoio contra Mavado o erro de Aaron Black foi confiar em Kano e então Mavado o acerta com as suas espadas gancho e quando ele volta a sua atenção para Cassie e Jack as garotas desamarradas conseguiram pegar as armas dos soldados caídos e agora disparam mas Mavado consegue evitar os tiros e parte para cima delas só que as duas não eram indefesas então Jack consegue segurar os braços dele enquanto Cassie quebra sua perna e usando as suas próprias espadas Cassie abre Mavado ao meio e ali ele morre o problema é que o número de soldados do dragão vermelho era muito elevado e eles conseguiram recapturá-las as levando com eles e deixando Aaron Black vivo e amarrado para trás para entregar uma mensagem àqueles que procuravam pelas duas a mensagem é que eles estão convidados para ir até a ilha de Shang Tsung mas Shang Tsung estava morto ele morreu nas mãos de Shao Khan durante o Mortal Kombat e quem estava no seu trono agora naquele lugar era um poderoso clérigo aquele mesmo clérigo que era o conselheiro e estava por trás das ações de Reiko aquele era o clérigo do caos Havik e é desse jeito que termina a história a história começa na capital do império de Outworld em Zunkara onde Aaron Black totalmente ferido se ajoelha diante de Kotal Khan pedindo por misericórdia as ações de Aaron Black agindo como um mercenário sendo pago pelo dragão negro quase criou uma guerra com o reino da terra e agora Outworld precisa reparar essa ofensa e a forma que eles podem fazer isso é ajudando Sonya Blade e Johnny Cage conseguindo uma forma de levá-los até a antiga ilha de Shang Tsung Kotal que também perdeu a sua família e o seu povo entende o estado de Sonya e promete que vai lhes conceder o seu navio mais rápido e um batalhão dos seus melhores soldados jurando que Heiko vai pagar pelos seus crimes o problema é que talvez isso precise esperar um pouco porque Kotal Khan tá com um problema maior ainda depois de ter cortado os braços que ele fosse humilhado pelo seu pai mas um detalhe que Kotal deixou passar por causa da sua vingança é que independente da raça os pais amam os seus filhos assim quando Goro chegou aos braços do seu pai o rei Gorbak ele colocou todos os Shokans contra Kotal Khan e agora um exército marcha em sua direção enquanto isso no reino da terra Scorpion vai com Takeda até o Japão atrás de Sub-Zero para recuperar a Kamidogu perdida mas no meio do caminho ele encontra uma cidade cheia de gelo e nela ciborgues lingueis congelados ou seja Sub-Zero estava por ali Kui Liang nunca foi tão poderoso sozinho para fazer aquilo mas com a Kamidogu ele era então o perigo que eles corriam ali era maior ainda do que se imaginava e quando Hanso e Takeda seguem a trilha de gelo até um tipo de templo o perigo aparece diante deles Sub-Zero corrompido pelo demônio de sangue estava por ali o demônio de sangue fala através de Sub-Zero e pergunta quem vai pará-lo Hanso Hasashi ou Scorpion e assim o Scorpion é liberado e a gente vê nesse momento nos poços de carne da ilha de Shang Tsung que o tal demônio de sangue que fala através de Kui Liang é o clérigo do caos Havik que diz que logo as seis Kamidogus serão dele assim como a alma de Hanso Hasashi assim se inicia um intenso combate entre Scorpion e Sub-Zero os dois tem técnicas incríveis um vai superando o outro e ambos perdem muito sangue até que Sub-Zero causa uma explosão de gelo congelando todo aquele local incluindo Scorpion e Takeda só que com essa liberação de poder Kui Liang retoma a consciência ele perdeu muito sangue com essa técnica e esse sangue corrompido através da adaga era o que o controlava e agora livre ele nem sabe o que está acontecendo ou como ele pode ter feito aquilo mas sem esperar por respostas Scorpion usa o seu fogo infernal para se livrar daquela geleira e contra ataca em Outworld Kotal Kahn pensa em estratégias para conter os Shokans mas sem muito tempo para isso porque eles já estavam nos portões da capital Zunkara O líder desse ataque é Kintaro e ele não vem só com os Shokans ele vem também com os gigantes senhores da guerra Oni então ao amanhecer o ataque começa Sonya Blade Johnny Cage e os soldados das forças especiais tentam ajudar também mas os Shokans estão sedentos por vingança em nome do príncipe Goro e do rei Gorbak Devorah é enviada junto de Farrah e Thor para negociar com Kintaro mas Kintaro não aceita nenhuma negociação e exige a rendição de Kotal Kahn ou os Shokans irão destruir Zunkara só que Kotal Kahn nunca vai se render e com essa resposta os senhores da guerra começam o ataque enquanto isso o combate de Scorpion e Sub-Zero no reino da terra continuava Kualiang diz que estava sob o domínio da adaga e quer ir junto de Hanso até Raiden para explicar tudo que aconteceu mas Scorpion vai se enfurecendo cada vez mais dizendo que ele nunca se explicaria assim como Bi-Han nunca se explicou pelo massacre dos Shirai-Ryu mas os Lin-Kuei e os Shirai-Ryu basicamente não existem mais eles são os últimos membros existentes dos seus clãs então Scorpion diz que vai acabar com isso nesse momento e atravessa suas espadas no peito de Sub-Zero que cai dizendo que ele não é um monstro mas Scorpion começa a queimá-lo até a morte só que nesse momento Takeda se liberta do gelo em que era mantido preso e o garoto diz para que o seu mestre pare ou ele vai acabar se entregando a vingança como o demônio de sangue quer se entregando ao caos eles querem salvar o mundo para poder reconstruir o Shirai-Ryu e eles já conseguiram a adaga ali então a sua missão já foi cumprida isso faz Hansu retomar a racionalidade e ele diz que não vai matar Kua Eliang mas vai deixá-lo ali sozinho refletindo sobre seus crimes e ao lado de Takeda Hansu vai embora deixando Sub-Zero para trás à beira da morte nesse momento a sua vida passa diante dos seus olhos principalmente a sua vida depois da primeira morte depois de ter sido transformado em ciborgue pelos Lin Kuei liderados por Sector e de retomar a consciência graças a Smoke Sub-Zero morreu nas mãos de Sindel mas no submundo ele foi despertado por Quan Chi Quan Chi ficou intrigado com o fato de que apesar do seu corpo ser de um ciborgue aquele robô tinha uma alma então Quan Chi retirou todos os implantes cibernéticos dele e reorganizou a sua carne transformando Kui Liang num humano novamente mas agora morto sob o seu domínio o transformando num dos seus espectros até o momento em que numa explosão dos poços de sangue Sub-Zero reviveu Kui Liang despertou meses depois no templo do céu confuso por estar vivo novamente onde Raiden explicou o que houve e que o reino da terra precisava dele foi quando Sub-Zero partiu atrás da Kamidogu pra Raiden e com o corte que Kano fez no seu olho ele foi possuído agora Sub-Zero tava ali todo machucado mas ele ficaria bem porque surge alguém pra ajudar ele é encontrado nesse momento pelo grande mestre Boraicho no templo do céu Scorpion deixa a Kamidogu recuperada com Raiden ele tinha três agora e diz que as próximas se encontram no templo Shaolin Kang e a outra com Jax Briggs mas acontece que nesse momento alguém chega antes na fazenda onde Jax vivia depois de ter sido revivido quem aparece ali atrás da adaga era o próprio Reiko que oferece uma troca a Kamidogu pela vida da sua filha enquanto isso em Outward a grande guerra dos Shokans continuava Sônia lidera soldados das forças especiais para defender a capital enquanto os guerreiros de Kotalcan lutavam contra os invasores o problema é que Kotalcan não sabe como acabar com eles o poder dos Shokans é muito grande e ele se questiona como parar um exército imparável muitos soldados morrem nesses conflitos e o próprio Kotalcan vai para o campo de batalha mas sem a sua adaga que ele sempre usava para invocar o poder dos deuses essa guerra permanece por horas até que Kotalcan e o rei Gorbak ficam frente a frente em combate Gorbak fica irritando Kotal dizendo que ele é um governante inexperiente e que seu império escorrega pelos seus dedos enquanto Kotal diz que Goro foi usado como peão por Heiko e convenceram o Shokan que era seu antigo aliado a traí-lo desencadeando todo esse conflito Sônia Johnny Johnny Cade devorar Reptile e todos os outros lutavam e não aguentavam mais muitos já tinham caído mas os Shokans eram imparáveis então Kotal Khan no fervor da sua luta descobre uma resposta para seu dilema como parar um exército imparável destruindo a cabeça parando o líder do exército assim na sua fúria e com toda sua força Kotal Khan esmaga e destrói a cabeça de Gorbac matando o rei dos Shokan com isso todo o exército para Kotal Khan tinha vencido os Shokans recolhem o corpo de Gorbac e vão embora mas Kotal sabe que eles voltariam os seus guerreiros estão cansados até os guerreiros da terra estão feridos e Kotal Khan não sabe se eles aguentariam um novo dia então pelo menos ele deveria pagar sua promessa e diz que logo devorar vai acompanhar Sonya Blade e Johnny Cage até a ilha de Shang Tsung assim assim como prometeu naquela noite os Shokan queimam os seus mortos incluindo o seu rei e inclusive Kintaro conversa sobre isso com Goro com seus ferimentos sem os seus braços Goro não poderia suceder o trono assim as famílias Draco e Tigrar chegaram a uma conclusão Shiva é a nova rainha e no próximo dia o ataque continuaria pra se preparar então em Zunkara Kotal Khan vai atrás da sua adaga mas ele se enfurece quando não a encontra alguém aproveitou a distração da guerra Shokan e levou a sua relíquia de dentro do seu castelo e sem ela a capital estava condenada assim na ilha de Shang Tsung a gente descobre que o castelo de Kotal foi invadido por uma ninja habilidosa era Scarlet e ela estava ali para recuperar a adaga em nome do clérigo Havik na esperança de aprender mais sobre a magia de sangue e agora Havik tinha a adaga e a sua prisioneira que era descendente de um antigo clã guerreiro então ela tinha muito mais poder no seu interior para ser tomado a sua prisioneira era Cassie Kate quando Kotal Khan tomou o trono de Milena ele prometeu ao povo que defenderia Zunkara e agora não sabe se pode cumprir essa promessa mas os seus seguidores dizem que tem fé em Kotal Khan todos sabem como ele era justo Reptile lembra como Kotal Khan foi enviado para matá-lo depois da sua derrota no Mortal Kombat mas Kotal o poupou porque ele viu o valor onde ninguém tinha visto Farrah e Thor também lembram como Kotal o salvou quando eles foram capturados por Tarkatans e Devorah diz que nunca respeitou o antigo imperador ela o seguia por sobrevivência por Shao Khan ter invadido e tomado o povo Kittin o mesmo a fez seguir Milena mas quando ela viu Reptile defendendo Kotal por vontade própria num dos ataques de Milena Devorah viu como ele tinha o seu respeito e Kotal é o único líder que Devorah realmente respeita Kotal Khan agradece a todos e ele tá orgulhoso do seu povo mas no próximo dia ele tava pronto pra se sacrificar por todos porque é isso o que um líder faz só que nesse momento eles sentem um tipo de terremoto bizarro e acreditam que o ataque do Shokan já tinha começado mas na verdade esse terremoto era o seu reforço Kano surge com membros do dragão negro Jarek Tassia e Tremor dizendo que a cavalaria tava pronta pra salvá-los na terra Raiden surge na fazenda de Jax e o encontra bastante machucado Jax foi atacado e confrontado por Raiko que tava ali em busca da adaga sem opção querendo informações sobre a sua filha desaparecida há tempos Jax entrega sua adaga e agora Vera a sua esposa diz pra que Raiden traga Jack pra casa então o deus do trovão tenta consolá-la dizendo que Sonia e Johnny já estão em Outward procurando pelas garotas acontece 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 que Jack e Cassie estavam na ilha de Shang Tsung onde Scarlet espanca Jack enquanto Cassie amarrada era obrigada a assistir aquilo Havik tá fazendo isso porque sabe que ela é filha de Johnny Kate e acontece que Johnny vem de uma linhagem de guerreiros criados pra lutar contra os próprios deuses guerreiros que tem um poder oculto que só era liberado quando um ente querido tava à beira da morte foi assim e foi por isso que Johnny Kate despertou aquela aura verde quando Shinnok quase matou Sonia Blade e foi assim que ele um humano derrotou um deus ancestral então Havik tá ali fazendo com que Cassie desperte esse poder também ao ver a sua amiga quase morta mas isso não acontece talvez esse poder tenha pulado uma geração e nesse momento ali Heiko volta com a Kamidogu da Terra e Havik fica muito feliz porque agora eles já tem duas e conseguir o resto era só questão de tempo enquanto isso em Outward as forças unidas de Kotal Khan com as forças de Kano do Dragão Negro enfrentam a nova horda de chocantes liderados por Kintaro e agora eles tinham tremor o ninja que manipulava a terra e assim ele cria um grande terremoto que devasta uma parte do exército Shokan e antes antes eles pudessem se estabilizar Kano tem uma arma especial para esse combate uma arma nuclear a explosão destrói metade das forças de Kintaro com ele próprio mal sobrevivendo também então Kotal Khan diz que se o Shokan não se render Kano deve acabar com todos eles longe dali no novo esconderijo de Milena ela está ao lado de Ren que estava se recuperando das queimaduras do combate anterior com Kotal Khan e Ermac se aproxima trazendo notícias de Zunkara a notícia de que Kotal Khan teria sido o vencedor um detalhe aqui é que o Ermac está do lado da Milena ainda nesse momento e isso é um furo no roteiro já que ele tinha se voltado contra ela lá no prelúdio mas esse erro vai ser desfeito um pouco mais pra frente nesse momento Ren acorda e diz para Milena que Reiko vai traí-la quando os dragões vermelhos o levaram até ali quase morto ele ouviu conversas de que Reiko é leal a outra pessoa ao clérigo Havik e Milena só estava sendo usada em benefício próprio Ermac inclusive diz que esse tal Havik até para ele era um enigma ele sente que a sua alma é puro caos assim Milena reúne os seus aliados e o seu exército de Tarkatans e diz que vai fazer uma visita a Reiko na ilha de Shang Tsung enquanto isso nos portões de Zunkara Kotal Khan segura sua espada no pescoço de Quintaro mas Quintaro diz que os Shokans não se rendem exige a dignidade da morte que Kotal negou a Goro mas Kotal Khan age diferente e em vez disso ele conversa Kotal diz que os Shokans não são seus inimigos mas Goro quebrou um contrato o traindo se aliando a Reiko e a Milena Kotal na verdade sempre admirou a força dos Shokan Milena e Reiko são os verdadeiros inimigos e Kotal diz que em vez de um matar o outro eles deveriam unir as suas forças contra os seus inimigos assim Kotal estende a sua mão para Kintaro prometendo que ele nunca vai comandar os Shokans só vai pedir que lutem assim vendo a honra naquele imperador Kintaro aceita e uma aliança de paz entre Kotal e os Shokans se inicia com tudo resolvido Kotal volta para capital e é parabenizado como um diplomata mas Kano agora diz que quer um pagamento pela ajuda só que Kotal Kano na verdade comenta que Kano já tinha uma dívida com ele foi Kano quem ordenou o sequestro das filhas de Sonia e Johnny Cage enviando o mercenário Aaron Black para isso usando a sua pedra portal isso quase criou uma guerra de Outward com ele deve agradecer na verdade por continuar vivo e nesse momento Kotal recupera também a sua pedra portal e enquanto Kano é retirado dali por devorar ele diz ironicamente para Sonia que espera que ela encontre a sua filha Sonia agradece Kotal Kano e o imperador diz que eles precisam ir logo recuperar as garotas e ele vai acompanhá-los até a ilha de Shang Tsung para derrotar também Heiko e o Dragão Vermelho enquanto acabavam esses conflitos em Outworld um outro conflito no reino da terra se iniciava Scorpion foi até a China atrás da Kamidogu no templo Shaolin Kang nomeado em homenagem a Liu Kang Scorpion e Takeda chegam ao encontro do mestre Shujinko mas ele diz que não pode lhes entregar a adaga Raiden não deveria ficar com elas e quem lhe abriu os olhos para isso foi um humilde clérigo que estava ali inclusive o seu nome era Havik Havik o clérigo do caos estava ali com o rosto coberto tentando disfarçar sua verdadeira aparência e Scorpion diz que sente que já o conhece inclusive ele quase o ataca mas Scorpion se contém com isso Havik diz para que Shujinko os deixa sós e ele sai dali com o jovem taqueda assim eles conversam onde Havik diz a Hanso que o deus do trovão é um inimigo só que por mais que Hanso saiba que Raiden é muitas coisas ele não acredita que o deus do trovão seja um traidor então Hanso diz que a adaga vai com ele só que assim que ele vai pegá-la percebe que aquela era falsa a verdadeira adaga não estava ali ela já estava em posse de Havik que revela finalmente dizendo que Raiden é sim um traidor porque foi ele que o corrompeu Havik é o demônio é ele quem vem possuindo os guerreiros através do código de sangue em Outworld Sonya Blade e Johnny Cage assistem impacientemente enquanto os servos de Kotalcán carregam um navio com enormes quantidades de armas e Sonya percebe que são armas de destruição em massa roubadas do dragão negro o que a deixa um pouco preocupada mas Kotalcán é a única forma que Sonya tem de chegar logo até sua filha na ilha de Shang Tsung Heiko se prepara para a chegada dos seus convidados se cortando com as duas Kamidogus em sua posse assim aumentando seu poder Heiko diz que vai conquistar o reino da terra e Outward e massacrar até mesmo os próprios deuses ancestrais naquela noite o navio de Kotalcán parte até a ilha de Shang Tsung um lugar que fica entre a intersecção de Outward e o reino da terra e no caminho para lá Sonya e Johnny passam um tempo juntos relembrando como começaram seu relacionamento logo depois da guerra contra o submundo e em quatro meses ela estava grávida de Cassie o problema começou a acontecer nos anos seguintes quando Sonya passou a focar cada vez mais no seu trabalho com as forças especiais deixando de lado a sua própria família inclusive numa noite saindo para ajudar Kenshi num ataque ao Dragão Vermelho no Paquistão onde num momento da extração Sonya vê uma mulher com uma bazuca pronta para derrubar o seu helicóptero mas essa mulher tinha ao seu lado a sua pequena filha Sonya conta isso para Johnny na atualidade e diz que a garotinha a observava enquanto ela puxava o gatilho e matava sua mãe e naquele momento ela só conseguia pensar em Cassie Kate Sonya trabalhou a vida toda desistindo da infância da sua filha para mantê-la segura e agora ela só podia torcer para que ela não tivesse desistido daqueles anos por nada por isso ela não vai falhar com a sua filha e um dia Cassie vai entender o quanto ela a ama o problema é que na ilha Cassie escuta movimento fora da sua cela e de repente Jackie aparece mas possuída e corrompida pelo código de sangue e segurando Cassie Scarlet lhe crava no peito uma kamidogu Cassie e Jackie tinham sido corrompidas enquanto isso na terra no templo Kang Scorpion totalmente furioso espancava Havik porque ele foi o culpado do novo Shirai Ryu ter sido massacrado por Fox e Havik é espancado até ser completamente destruído mas esse era o código de sangue e daquela destruição ele se recompõe e ainda provoca Hanson dizendo que o ninja estava se segurando ele deveria liberar o fogo interno e se tornar o agente do caos se tornar o Escorpion Havik tinha mais poder e influência do que se imaginava ele possuía Raiden destruiu o novo Shirai Ryu ali corrompeu todo o clã Shaolin Kang e possuiu Shujinko que agora tinha Takeda como refém então Scorpion pergunta o que Havik quer com ele Havik vem de outro reino o reino do caos o Chaos realm então o que ele deseja é o caos Havik quer que Scorpion seja o seu agente porque ele quer acabar com os deuses ele quer instaurar o caos e Scorpion é puro caos essa era sua natureza e Havik quer liberar esse poder total mas Hanzo não vai liberar por completo o seu fogo infernal ele não vai ser um agente de Havik então o clérigo o ataca e diz que vai liberar nem que seja a força nem que pra isso precise praticamente matá-lo até que o Scorpion o impeça e é isso o que Havik faz e Hanzo é mortalmente ferido Takeda se solta e corre pro lado do seu mestre quase morto e Havik diz que o Scorpion não vai permitir que ele morra ele vai possuir o corpo de Hanzo e vai atacá-lo mas Takeda explica Hanzo nunca foi possuído no submundo ele aceitou aquele fogo infernal porque quis pela sua vingança Scorpion não era algo que o comandava aquele era o próprio Hanzo e agora ele tava morto Scorpion Hanzo Hasashi tinha morrido decepcionado por ter perdido um possível agente do caos Havik diz pra que Takeda vai embora antes que ele se junte ao seu querido mestre mas antes de partir Takeda jura que Havik vai pagar por isso na manhã seguinte Kotal Khan Johnny Cage Sonya Blade e Devorah chegam na ilha de Shang Tsung e imediatamente ao desembarcar eles são recebidos pelos dragões vermelhos por Scarlet e por Heiko e Heiko diz que ele está ali porque vai continuar seguindo a visão que Shao Kahn tinha a da conquista e todos os reinos estarão sob o seu comando assim como nesse momento ele demonstra que também estão sob o seu comando Jack Briggs e Cassie Kate corrompidas pelo código de sangue e é desse jeito que termina a história A história começa nas praias da ilha de Shang Tsung de um lado Kotal Khan com seus guerreiros ao lado de devorar Sonya Blade e Johnny Kate e do outro as forças do dragão vermelho com Scarlet Heiko e as duas garotas possuídas pela magia de sangue Jackie Briggs e Cassie Kate Sonya e Johnny tentam salvar as garotas mas corrompidas elas simplesmente atacam Kotal Khan devasta parte do dragão vermelho e vai pra cima de Heiko enquanto Devorah vai pra cima de Scarlet Heiko se mostra extremamente poderoso ainda mais com o poder do deus de sangue e ele derrota Kotal Khan Devorah ataca Scarlet a afastando e ela parte pra ajudar o seu imperador mas Heiko realmente era superior e ele simplesmente rasga Devorah ao meio enfurecido retirando forças do sol Kotal Khan avança pra cima de Heiko enquanto o resto continuava um combate generalizado naquelas praias mas de repente todos param um navio com um exército se aproximava daquelas praias era Milena e o seu grupo de Tarkatans disposta a matar ambos Kotal Khan e Heiko a chegada de Milena aumenta os confrontos e Scarlet parte pra cima dela mas Milena se mostra superior e a teria matado se ela não pudesse se recuperar através do sangue assim como Heiko Milena vê que uma das armas que Kotal Khan levou até ali era o martelo de Shao Khan e ela vê aquilo como uma herança então Ermac usa sua telecinese pra entregá-lo a sua imperatriz e usando essa arma Milena esmaga a cabeça de Heiko isso o teria matado mas Heiko pode se reconstruir com o código de sangue e logo ele estaria recuperado então Milena aproveita esse tempo pra se voltar a Kotal Khan e dizer que talvez por mais que eles sejam inimigos mortais eles deveriam fazer uma aliança contra Heiko antes de lidar um com o outro e ali nas águas num dos navios de Kotal Khan Kintaro e os Shokans observam a batalha e caso o imperador precise eles tem o seu apoio agora liderados pela rainha Shiva enquanto isso no reino da terra Takeda volta ao templo do céu e encontra Fujim empalado numa das paredes o deus dos ventos estava enfraquecido mas vivo e ele revela que Raiden foi possuído novamente e roubou as Kamidogos mas Takeda sabe que Raiden não é a verdadeira ameaça a verdadeira ameaça é o clérigo do caos Havik nas praias da ilha de Shang Tsung as lutas continuam Sonya Blade é obrigada a lutar contra sua própria filha corrompida enquanto Johnny Cage luta contra Jackie Briggs Kotal Khan ao lado de Milena e Ermac golpeiam repetidamente Reiko mas a magia de sangue o restaura toda vez e sempre ele se levanta e numa dessas com uma das Kamidogus a de Outward que era a que Kotal Khan tinha antes ele consegue cortar os três os deixando corrompidos Reiko então diz que eles vão contemplar o seu renascimento uma jornada que ele começou há muito tempo no passado Reiko era um dos maiores generais de Shao Khan principalmente porque compartilhava com ele a visão da conquista só que ao dominar um pequeno reino pro seu imperador Reiko encontrou um templo sagrado e nele uma estátua de uma deusa que não queimava que não era destruída foi a partir dela que Reiko ouviu uma frase o que ele levou como uma profecia o sangue de Reiko reina quando ele viu a queda de Shao Khan e as manipulações de Quan Chi Reiko percebeu que Shinok não queria generais ele queria escravos então ele passou a ver aquela profecia como uma mentira Reiko tentou se matar por causa disso mas antes ele foi abordado por Havik dizendo que tinha abandonado seu próprio reino porque uma deusa lhe disse uma profecia de que o sangue de Reiko reina mas pra isso o sangue dele deve jorrar e Havik lhe mostra o código de sangue levando tudo até aquele momento então ali nas praias da ilha Kotal Khan se levanta dizendo que Havik tava certo o sangue de Reiko deve jorrar e então Ermac usa sua telecinese o parando enquanto Kotal e Milena se unem pra destruí-lo o problema é que nesse instante Havik surge levando até mesmo o deus do trovão corrompido e assim Raiden cria uma tempestade de raios que atinge a todos naquela ilha isso os nocauteia e Havik ordena que aqueles guerreiros não sejam mortos ele precisa daqueles campeões vivos porque ele precisa do seu sangue e ordena também que o corpo de Reiko seja levado pra ser revivido nos poços de carne porque também vai precisar dele e enquanto os dragões vermelhos levavam todos nas areias da praia insetos se amontoavam mais tarde Sonya Blade desperta nas câmaras da ilha amarrada com o seu sangue sendo drenado e Havik dizendo que na verdade não são seis Kamidobus são sete e agora eles tem todas as seis graças a corrupção de Raiden amarrados amarrados estão Sonya Johnny Cage Kotal Khan Milena e Ermac com o seu sangue sendo drenado até uma fonte e quem vai receber aquilo tudo é Reiko Havik recolhe uma taça do sangue e Reiko a toma e na sequência ele tem as seis Kamidogus cravadas no seu corpo a profecia de que o sangue de Reiko reina se cumpriria pra ele ele desejava se tornar um deus e agora ele é consumido pelo código de sangue e Reiko diz que já morreu muito naquele dia então pra ascensão de um deus ele quer que outros sejam sacrificados em seu nome enquanto isso na câmara do Jinsei no templo do céu Fujim se recupera do ataque que sofreu de Raiden mas ele não pode abandonar o templo ele precisa ficar ali e cuidar da força vital da terra o que ele pode fazer é dar um auxílio a Takeda com uma máscara tradicional dos Shirai Ryu e um conjunto de chicotes serrilhados de alta potência Fujim lembra a Takeda tudo que Hansu Hasashi lhe ensinou e ele diz que aprendeu com ele a lutar não mais por vingança mas por justiça e assim Takeda estava pronto para os combates na sala do trono da ilha de Shang Tsung Reiko se levanta empalado pelas Kamidogus que cobrem o seu corpo com a magia e ele diz que sente fome de sangue assim ele ordena tributos com isso Havik lhe oferece todo o exército de Tarkatans de Milena e Reiko mata e devora todos próximo da ilha Quintaro e os seus Shokans observam ainda no navio de Kotalcã e Quintaro ordena que enviem espiões para observar o que estava acontecendo na sala do trono Reiko tinha acabado com 100 Tarkatans de uma só vez e ainda queria mais inclusive ele se enfurece com Havik dizendo que ele nunca lhe contou que sendo um deus de sangue ele teria essa fome incontrolável algo que o consome e nesse momento ele começa realmente a ser consumido Reiko começa a se rasgar a se autoconsumir e assim ele agoniza até a morte esse era o plano de Havik Reiko nunca foi digno de ser um deus de sangue ele era na verdade um receptáculo a sétima chave um recipiente onde Havik faria toda aquela mistura de sangue pra que ele se tornasse a sétima Kamidogu a abertura pra dimensão obscura e do crânio de Reiko Havik tira dali o que tanto queria esse tempo todo o motivo da sua grande busca e invasão ele invoca com sangue o amuleto de Shinnok com o amuleto em mãos agora Havik tinha poder extremo inclusive ele mata os espiões Shokans que Quintaro enviou e os devolve empalados e quando Shiva vê aquilo e tenta observar o que aconteceu na ilha o seu navio recebe o impacto de um raio de energia do amuleto e é destruído os explosivos ali fazem o resto do serviço matando muitos Shokans inclusive com alguns morrendo afogados mas Shiva e Quintaro conseguem se manter vivos pelo menos por enquanto na sala do trono Havik diz como Reiko tinha um ego enorme e por isso foi facilmente manipulado pela frase o sangue de Reiko reina que ele disse através de uma estátua de uma deusa e agora Havik tinha todo o poder que queria e assim Raiden Jack e Cassie possuídos levantam as Kamidogus e atacam Kotal Kahn Milena Sonya Blade e Johnny Cage e com isso todos eles estavam sob o seu domínio agora e pra instaurar o caos Havik vai começar destruindo o Netherrealm por isso ele poupou Ermac porque alimentando o amuleto com todas as almas dentro dele a barreira entre o submundo e o reino da terra seria destruída mas antes que Havik pudesse continuar Takeda tinha chegado do lado de fora Shiva e Kintaro chegam às praias onde observam alguns soldados do dragão vermelho olhando uma pilha de insetos dizendo que deveriam queimar aquilo mas antes que pudessem fazer qualquer coisa aqueles insetos os atacam matando a todos ali e se reunindo num só lugar numa só pessoa os insetos reunidos eram Devorah mesmo depois de ter sido destruída ela estava de volta e feliz por ver Shokans vivos até mesmo Kintaro então Devorah diz que eles devem se unir para salvar o seu imperador e Kotal tinha deixado algo escondido por ali em caso de necessidade no palácio Takeda estava lutando e derrotando facilmente Cassie Cade e Jack Briggs dizendo que elas aprenderam a lutar por diversão diferente dele que precisou aprender por sobrevivência crescendo num clã cheio de assassinos o problema é que os outros corrompidos eram veteranos e por mais que Takeda seja bastante habilidoso esse desafio era demais para ele então Havik lhe dá uma escolha que Takeda se torne um dos seus agentes do caos ou morra e se junte ao seu mestre no inferno e nesse momento a gente tem uma visão do submundo onde Hansu Hasashi não tinha desistido da sua vida e até ali ele lutava Hansu lutava nesse momento com ele próprio com o seu fogo interior ele lutava contra o Scorpion Hansu luta contra seu demônio interior numa luta de superação contra a vingança no palácio de Shang Tsung Havik tortura Takeda com o amuleto dizendo para que ele escolha o seu destino e Takeda responde a sua escolha é o combate mas Havik é mais poderoso e estava pronto para acabar com o garoto só que ele não esperava ser surpreendido nesse momento com um tiro na sua mão que o faz soltar o amuleto o tiro vem de um portal onde surge Devorah Aaron Black Reptile Pharah e Thor com Shiva e Kintaro e eles usavam a Pedra Portal o artefato que Kotal Kahn deixou escondido em caso de necessidade isso inicia um combate generalizado desse praticamente esquadrão suicida contra os guerreiros corrompidos de Havik 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 tinha deixado o amuleto de Shinnok cair e Takeda o pega mas Havik vai atrás dele Takeda até tenta usar o poder do amuleto para atacar mas ele não sabe como manipular aquela relíquia e assim Havik o para enquanto isso no submundo Hansu queima o seu interior mas dessa vez o fogo não é o da vingança é o da justiça e mostrando que ele realmente deixou o sentimento de vingança para trás Hansu mata o escorpion assim na sala do trono Havik está pronto para acabar com Takeda mesmo que o garoto esteja abastecido com a energia do Jinsei que o deixa muito mais resistente Havik diz que Raiden estava errado em achar que teria paz ao aprisionar Shinnok porque a paz é uma ótima oportunidade para o caos e enquanto ele diz isso o caos surge para ele Hansu Hasashi aparece vindo diretamente do submundo e arrancando a cabeça de Havik e assim voltando imediatamente com ele direto para o inferno deixando o corpo de Havik caído sem vida cortando a conexão do código de sangue os guerreiros corrompidos estavam combatendo naquele momento ali Kintaro é pego por Cassie e Jack quando Sonya Blade surge e arranca a sua cabeça e o general dos Shokans morre na frente da rainha Shiva Raiden ataca Aaron Black Kotal Khan está prestes a decapitar devorar mas nesse momento o código de sangue foi cortado nesse momento todos despertam da corrupção porque Havik tinha sido derrotado todos voltam ao normal se desculpando uns com os outros e Takeda surge com o amuleto de Shinnok o entregando para Raiden dizendo para que ele finalmente mantenha aquilo seguro porque muitos morreram por causa disso Johnny Cage tenta acalmar Jack enquanto Sonia abraça sua filha e diz o quanto a ama ela não aguentaria perdê-la Milena liberta Ermac dizendo que podem voltar rápido para Zunkara e tomar o trono aproveitando essa distração então Ermac diz que não isso foi longe demais eles passaram por coisa demais para ficar brigando por um trono e Ermac viu que Kotal Khan é realmente um líder muito mais adequado para Outworld enquanto Cassie conta para sua mãe sobre como acabou sendo capturada Kotal Khan e Raiden se aproximam para falar com Sonia Blanche explicando que eles têm assuntos entre reinos para discutir inclusive Kotal diz que o tratamento de choque que Aaron Black teve ali nas mãos de Raiden deveria ser castigo suficiente pelo sequestro da sua filha e Sonia aceita Raiden então explica que Reiko e Havik tiveram a ajuda de Dagon e do seu dragão vermelho aquilo não era culpa de Outworld e Kotal Khan estava disposto a colaborar com o reino da terra assim Raiden propõe uma aliança um pacto de não agressão e que os reinos colaborassem entre si quando fosse necessário com isso Kotal vai devolver para Sonia todas aquelas armas de destruição em massa que conseguiu com Kano e representando o reino da terra Sonia aceita esse acordo que eles chamam de Acordos de Reiko mas Raiden tem mais um pedido para eles o amuleto de Shinnok é uma arma terrível e com medo que aquilo o corrompa novamente ele decide que não pode esconder o amuleto com segredos e mentiras de novo isso fez vítimas demais então a relíquia deveria ser guardada por um campeão qualificado e Raiden diz a Kotal Khan e a Sonia Blade que deveria ser um deles só que Kotal recusa ele ainda tem conflitos para tratar em Outward como a guerra civil que ainda trava contra Milena ele não poderia proteger o amuleto assim Sonia aceita essa missão e diz que as forças especiais vão colocá-lo num lugar onde jamais seria encontrado enquanto isso no Netherrealm vemos que Havik não poderia morrer tão facilmente por causa do código de sangue mas agora ele era só uma cabeça e Hansel o leva até Moloch e Dramin dois demônios que torturavam os seres do submundo assim Havik seria mantido ali sendo torturado por toda a eternidade no reino da terra as coisas começam a voltar ao normal Jack volta para casa onde Jax Briggs vai ensiná-la a se defender contra possíveis novas ameaças enquanto Cassie está feliz da aproximação com seu pai mas deseja uma reaproximação agora com a sua mãe no antigo templo dos Shirai Ryu Takeda fez memoriais para cada um dos membros que morreram ali por culpa do código de sangue e enquanto prestava as últimas homenagens um portal se abre direto do submundo Hansel Hasashi lutava com Moloch e é auxiliado por Takeda fazendo com que aquele demônio voltasse para o Netherrealm enquanto Hansel conseguia voltar para a terra Takeda se espanta em ver seu mestre ali vivo e Hansel diz que ele já passou muito tempo no inferno ele já morreu outras vezes e superou o submundo e por isso ele sabe o caminho para fora dali e de volta para casa de cor e salteado e Hansel agradece Takeda dizendo que ele é o orgulho dos Shirai Ryu enquanto isso no Netherrealm a cabeça decepada de Havik fala sobre como aquele lugar também está condenado ao caos mas antes de continuar falando ele é rapidamente esmagado quem faz isso é ninguém menos que o feiticeiro Quan Chi Quan Chi está furioso porque Havik se recusou a entregar o amuleto de Shinnok para ele como tinha prometido mesmo depois dele receber a magia de sangue de Nitara para poder corromper as Kamidogus ou seja tudo que Havik fez toda a manipulação de Reiko e todos os eventos até agora foram mais uma vez arquitetados por Quan Chi com raiva também por aqueles demônios terem deixado Hansu Hasashi escapar mais uma vez Quan Chi mata Moloch e Dramin dizendo que quando Shinnok for libertado o Netherrealm não pode permitir mais falhas e ele diz isso aos seus espectros Kitana Liu Kang e Kong Lao mas agora com o amuleto exposto sem as trancas das Kamidogus talvez eles possam consegui-las através da sua nova aliada Devorah Devorah diz que agora vendo o tamanho do poder do deus caído vindo daquele amuleto ela percebe que o poder de Kotal Kahn é patético e agora ela está ansiosa para servir ao deus Shinnok depois disso tudo no reino da terra o mestre Boraito se encontra com um jovem ladrão chamado Kung Jin Kung Jin é primo de Kung Lao mas diz que não pode integrar o templo Shaolin porque seria considerado como um marginal entre eles por isso ele faz esses serviços como ladrão o que Boraito recebeu dele é um envelope e ele o leva até o seu hóspede ali que agora estava 100% recuperado era Kui Liang o Sub-Zero o que ele tem ali naquele envelope é um tipo de pendrive e com aquilo Sub-Zero diz que estava na hora de acabar com o Cyber Lin Kui Sub-Zero e Boraito vão até a China na frente de um antigo bunker antirradiação as informações roubadas por Kung Jin indicam que ali é a nova sede do Cyber Lin Kui liderado agora por Sektor então enquanto Boraito ficaria ali fora à espera de qualquer ciborgue que quisesse sair Sub-Zero parte para dentro do local Kui Liang invade e destrói vários ciborgues chegando até os servidores principais onde ele coloca aquele pendrive recebido para carregar um vírus naquele sistema com o alarme disparado Sub-Zero continua os combates e avançando por ali ele descobre que agora existem clones dos Lin Kui cibernéticos e com um grande número de ciborgues Sub-Zero é capturado Cyrax comandado por Sektor tenta analisar o status do vírus e percebe que por mais que aquilo tenha infectado quase completamente os seus sistemas não existem sinais de danos então nesse momento Sub-Zero é apresentado ali Sektor pergunta o que aquele vírus estava fazendo no seu sistema e Sub-Zero responde que o vírus está consertando tudo aquilo Sub-Zero foi capturado e levado ali de propósito e agora ele congela suas algemas e se liberta acabando com os ciborgues à sua volta ficando pronto para confrontar Sektor e esse tempo de distração faz com que o vírus corrompa os sistemas em 100% mas aparentemente nada acontece então Sektor ordena que Cyrax destrua Quailiang e obedientemente como um ciborgue ele se prepara mas agora ele se volta contra Sektor e o ataca o plano era esse apagar o sistema que escravizava os ciborgues lhes dando seu livre arbítrio de novo assim como aconteceu com Sub-Zero antes mas enfurecido com a traição de Cyrax Sektor desvia do seu ataque e o golpeia e agora Sektor usa os seus poderes de fogo e invoca todo o seu exército de ciborgues clonados para que iniciem o combate contra Sub-Zero a luta principal é entre o gelo de Quailiang contra o fogo de Sektor Sektor diz que nas lutas de Sub-Zero contra os ciborgues ali todos captaram informações dele e a transferiram para Sektor então ele conhece os seus golpes mas Sub-Zero responde que os seus robôs não levaram em consideração que ele estava pegando leve o tempo todo assim aumentando seu poder congelante Sub-Zero cria suas espadas de gelo e corta os braços e a cabeça de Sektor finalmente matando o líder do Cyberling Kuei com isso todos os clones ali param e sem o seu mestre eles precisam de uma substituição imediata de comandante e o segundo em comando era Cyrax e agora com a sua humanidade de volta os clones se acalmam Cyrax é o último ciborgue original o último ainda humano e ele diz a Sub-Zero que foi maravilhoso poder lutar como um Lin Kuei de verdade pelo menos uma última vez mas só existe uma pessoa que pode restaurar o seu clã com honra e esse é Sub-Zero assim Cyrax inicia uma sequência de autodestruição e diz a Sub-Zero que ele é o grão mestre agora do lado de fora da base Boraitio cercado por vários corpos de ciborgues destruídos é pego pela explosão daquele bunker onde Sub-Zero surge apagando as suas chamas e carregando os restos mortais de Sektor e ele agradece ao mestre dizendo que a sua missão foi cumprida algumas semanas depois no templo Lin Kuei no Ártico Sub-Zero medita quando ele de repente percebe que tem alguém ali e ele a imobiliza aquela era Frost e ela diz que Raiden a enviou para participar do torneio mas Sub-Zero não entende o que ela está falando então Frost explica o torneio de admissão do novo Lin Kuei todos estão ali como candidatos a novos integrantes assim Sub-Zero vê várias pessoas vários candidatos Kui Liang nunca disse nada mas Raiden lhe enviou novos recrutas e ali ele vai reviver o seu clã os treinando e talvez algum deles seja digno de ser parte do novo Lin Kuei enquanto isso na Floresta Vermelha o esconderijo do Dragão Vermelho Goro aparece exigindo uma audiência com Dagon o fundador do clã Goro diz que estudou a história do seu Rei Dragão Onaga onde viu nas escrituras dizendo que se alguém cortasse a mão de Onaga outra nascia no seu lugar e isso muito lhe interessava e Goro tem algo como tributo para que ele seja aceito ele tem o espião que traiu Dagon e o Dragão Vermelho ele tem ali um espancado Kenshi e muito feliz com isso Dagon aceita Goro como novo membro do Dragão Vermelho e é desse jeito que termina a história Shinnok foi aprisionado no seu amuleto Reiko e Havik foram derrotados depois disso a história começa há 5 anos onde vemos Takeda depois de tudo que passou caminhando sorrateiramente e sendo atacado por Hansu Hasashi e os dois iniciam o combate isso era um treino e Takeda se tornou tão habilidoso que era capaz até mesmo de derrotar Hansu que agora não usa mais o título de Scorpion porque esse espírito de vingança foi morto por ele no submundo e agora como reconhecimento Hansu torna Takeda num Shujin mas ele diz que o futuro do garoto não é com o clã Shirai Ryu porque ele fez uma promessa ao seu pai mas Takeda o rejeita dizendo que não tem um pai e nesse momento Kenshi aparece de alguma forma não explicada Kenshi escapou de Dagon quando ele foi capturado e entregue por Goro algo que a gente não sabe como isso se deu sequência mas sabe que aconteceu já que ele estava ali agora Takeda odeia seu pai porque diz que ele o abandonou por 10 anos e com isso ele o ataca Takeda derrota Kenshi mas Hansu intervém e defende o velho amigo ele diz que o seu pai não o abandonou ele o deixou aos cuidados de Hansu para sua proteção contra aqueles que assassinaram a sua mãe Takeda sempre achou que ela tinha morrido num acidente mas na verdade ela foi morta pelo dragão vermelho de Daegon porque eles estavam caçando Kenshi e agora com o conhecimento em combate que aprendeu com Hansu ele pode finalizar o seu treinamento com seu pai aprendendo a sua telepatia o dom da sua família e assim ele estaria pronto e com isso Takeda e Kenshi podem caçar o dragão vermelho juntos nesse mesmo período no templo do céu vemos um jovem ladrão entrando ali no salão dos campeões vendo imagens dos membros da sua família mas ele estava ali para roubar uma estatueta esse é Kung Jin o primo de Kung Lao só que quando o garoto sai dali ele é parado por Raiden mas Kung Jin diz que aquilo é uma herança de família e não deveria ter sido dada contra Shao Kahn e Raiden não fez nada para impedir aquilo então irritado Kung Jin ataca e luta contra Raiden e surpreendentemente ele derrota o deus do trovão acontece que Raiden permitiu a sua vitória na tentativa de que isso acabasse com a sua irritação o que funciona porque Kung Jin na verdade estava frustrado e Raiden o encoraja a seguir o caminho dos seus ancestrais se juntando aos monges Shaolin na academia Wuxu mas Kung Jin se sente mal por isso porque ele tem sentimentos e diz que os monges não vão aceitá-lo acontece que na verdade Kung Jin é homossexual e ele acha que vai ser marginalizado por isso mas Raiden o conforta e diz que os monges só se importam com o que existe no seu coração e não com quem o seu coração deseja e isso lhe dá esperanças um tempo depois no ártico Subzero reconstruiu os Lin Kuei e convida o seu antigo grande rival Han Su Hasashi para uma conversa ali Kui Liang diz que a honra dos seus clãs rivais foi igualmente destruída e agora os dois os reconstruíram de novas formas então eles deveriam deixar para trás essa antiga rivalidade e recomeçar mas Han Su ainda sente mágoa pelo que os Lin Kuei fizeram aos Shirai Hill e sua família só que Subzero quer conversar sobre isso Kui Liang fez descobertas ao destruir o Cyber Lin Kuei e ao derrotar Sector Han Su fica muito desconfiado só que nesse momento ele é atacado por Frost que surge dizendo que aquele é um inimigo isso inicia uma luta entre eles e logo em seguida Han Su luta contra Sub-Zero dizendo que aquilo tudo foi uma armação e ao derrotá-lo Han Su diz que a história deles termina ali e se prepara para matá-lo só que Frost recuperada atacaria Han Su pelas costas então ela é congelada por Sub-Zero Quai Liang não chamou Han Su ali para traí-lo o problema é que Frost era muito impulsiva e depois lidava com ela ele o chamou ali para lhe mostrar uma coisa muito importante dentro do templo Sub-Zero tem os restos mortais de Sector e ele encontrou uma memória no seu sistema informações muito importantes sobre a rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero Nas suas memórias existe uma conversa de Sector com Quan Chi onde o feiticeiro diz que cumpriu a sua parte no acordo e agora quer que o grão mestre Lin Kuei que na época era o pai de Sector cumpra a sua palavra de dar auxílio ao submundo o acordo era matar os Shirai rio e foi Quan Chi quem fez isso foi ele quem exterminou o clã de Han Su e a sua família usando a figura de Bi Han esse tempo todo Han Su quis vingança e matou Bi Han por uma farsa criada por Quan Chi por mais que os Lin Kuei tenham culpa nisso principalmente o antigo grão mestre e Sector o Subzero não sabia porque se soubesse a relação com Scorpion teria sido totalmente diferente isso deixa Han Su abalado mas Kui Yang diz que a morte de Bi Han assim como a morte dos Shirai Ryu e da família dele é culpa de Quan Chi assim Han Su Hasashi e Kui Liang iniciam uma era de paz entre os novos Shirai Ryu e os novos Lin Kuei e Han Su promete que Quan Chi vai pagar por isso 5 5 anos se passam ou seja por mais de 20 anos depois do aprisionamento de Shinnok as coisas estão bem diferentes Johnny Kade comanda um dos novos esquadrões das forças especiais que estão juntos só há 6 semanas esse esquadrão é composto pela sua filha Cassie Cage pela melhor amiga dela e filha de Jax Jackie Briggs pelo antigo aprendiz de Han Su Takeda Takahashi e pelo monge Shaolin Kung Jin aos novatos Johnny conta como foi o ataque de Shinnok e que ele conseguiu derrotá-lo porque ele é descendente de um culto de guerreiros criados para os deuses é por isso que ele desenvolveu aquela que lhe dava força e resistência até contra os ataques do deus caído mas ele só desenvolveu isso quando viu um ente querido a pera da morte e essa pessoa foi Sonya Blade e Cassie mesmo sendo a filha de Johnny e descendente do mesmo clã nunca demonstrou nada sobre isso ainda e Kung Jin pergunta se talvez isso não pulou uma geração acabando essa conversa Johnny diz que eles são os futuros campeões da terra então precisam ser bem treinados e precisam participar dessas missões e a nova missão é ir até o templo dos Lin Kuei porque o grão mestre sub zero estava desaparecido faz algum tempo e eles precisam saber o que está acontecendo porque talvez o reino da terra precise da sua ajuda caso as coisas se compliquem com Outward Por mais que Kotalcã respeite os acordos de Reiko ele ainda está enfrentando uma guerra civil contra Milena e se ela vencer os acordos já eram então em Outward a gente vê nesse momento como andam as coisas Kotalcã está pelas ruas de Zunkara dentro de uma espécie de carruagem com o devorar ao seu lado enquanto Aaron Black e Ermac os acompanham com muitos soldados do lado de fora ali dentro ele está fazendo negócios com Kano para comprar novas armas que o ajudariam contra Milena armas aprimoradas que acabariam com a guerra de uma vez por todas mas Kotalcã se interessa mais pela localização dela e dos seus rebeldes e Kano diz que pode lhe vender essa informação também mas acontece que Milena estava mais próximo do que ele imaginava do lado de fora soldados gritam porque se deparam com um bloqueio no caminho e devorar sai para verificar ali pelos telhados próximos quem criou aquele bloqueio observava era Milena tendo ao seu lado Tanya Ren e alguns soldados Tarkatans ela estava pronta para atacar e mostra que tem algo extremamente poderoso mas que não consegue manipular direito ainda de alguma forma Milena tinha em sua posse o amuleto de Shinnok o plano dela se inicia e um exército de Tarkatans surge se aproximando da carruagem só que ali dentro com Cotalkan sozinho Kano aproveita e o ataca o mercenário estava ali amando de Milena ele já tinha sido contratado para matar Cotalkan mas o imperador consegue se defender e leva o conflito para as ruas da cidade no meio daquela guerra onde Tarkatans atacam por todas as partes enquanto seus generais os evitavam Cotalkan inicia uma luta contra Kano e pela sua traição o imperador o derrota só que logo em seguida Tanya o ataca Tanya apoia Milena porque ela prometeu que Edenia seria livre algo que ela não deveria acreditar na verdade mas mesmo assim ela continua e Cotalkan a derrota logo em seguida ele vê a sua rival observando aquela emboscada de cima de um telhado e Cotalkan vai pra lá ele mata alguns dos Tarkatans e entra em combate contra outro Edeniano Ren a luta é levada de volta para as ruas de Zunkara e Cotalkan também o derrota e assim com seus aliados nocauteados é a própria Milena quem agora parte pro combate os dois lutam até que a falsa filha de Shao Kahn é derrotada e ela é cercada Cotalkan então promete que vai matá-la e ataca com o poder do sol só que Milena usa o amuleto de Shinnok e contém aquele ataque mas sem conseguir dominar aquele poder ela é nocauteada e tem o seu braço corrompido então Ren usa os seus poderes e volta levando Milena através do seu teleporte pela água ou seja Milena tinha fugido mais uma vez enquanto isso no reino da terra o esquadrão de novatos enviados por Johnny Cage chega ao novo Lin Kuei e eles armam um plano de como chegar até Sub-Zero só que ali dentro Kui Liang é informado sobre os quatro intrusos e é informado que as defesas dos Lin Kuei foram desativadas como Sub-Zero tinha pedido pelos arredores os quatro jovens se aproximam e sorrateiramente tentam invadir o local mas Sub-Zero aparece com alguns ninjas do clã e quando eles começam a meditar Cassie e os outros se aproximam Cassie diz que Sub-Zero o grão mestre precisava ir com eles para conversar mas os ninjas se recusam e se preparam para combater aqueles invasores e isso inicia um conflito generalizado Cassie é confrontada por Kui Liang que a derrota rapidamente logo em seguida derrotando também Takeda na sequência Sub-Zero luta e derrota Jack Briggs e por último combatendo e vencendo Kung Jin Sub-Zero derrotou os quatro facilmente e eles foram amarrados como prisioneiros é nesse momento que Kui Liang mostra a verdade todos são desamarrados e Johnny Cage se revela ali tudo isso era um exercício de treinamento e Sub-Zero diz que aqueles novatos são promissores mas precisam aprender a lutar juntos como uma equipe de verdade ou sempre seriam derrotados assim eles vão embora frustrados mas no caminho de volta para casa os quatro recebem novas ordens seres de Outworld foram detectados na Terra o grupo levado por Johnny Cage chega na base das forças especiais onde Kenshi os esperava e ele conta que surgiram muitos refugiados que estão fugindo da guerra civil de Outworld e indo até o reino da Terra a líder deles é Lee May que estava ali conversando com a líder das forças especiais Sonya Blade e com o deus do trovão Raiden Lee May conta que a sua vila foi destruída no meio daquela guerra por Milena que tinha uma arma extremamente poderosa e desconhecida que acabou com batalhões inteiros de soldados aquela arma era um tipo de talismã um amuleto então Raiden percebe era o amuleto de Shinnok mas Sonya o tinha escondido e guardado de forma que ninguém conseguiria chegar até ele nos cofres das forças especiais só que Raiden precisa confirmar isso e sai do local e enquanto ele se afasta Lee May comenta que viu alguém do reino da Terra na sua travessia um homem que fazia piada de tudo tipo Johnny Cade só que ele tinha um olho que brilhava em vermelho e assim Johnny e Sonya entendem era Kano Sonya não quer Johnny no caso e o afasta dizendo que ela vai atrás de Kano e enquanto isso ela envia Cassie e o esquadrão de novatos até Outworld porque eles precisavam conversar com Kotal Kahn e confirmar a história de Lee May com isso os quatro chegam em Zunkara e pelas ruas Kung Jin diz que estudou nos arquivos Shaolin bastante coisa sobre Outworld então ele e Cassie brigam pra saber quem vai assumir a liderança daquela missão só que no meio daquelas discussões os quatro são interrompidos por Aaron Black que exige saber o que seres do reino da terra querem ali em Outworld Takeda consegue usar sua telepatia pra descobrir que Aaron Black na verdade é da terra e não de Outworld mas ele é um mercenário e Kotal Kahn é de Outworld então ele também é de Outworld agora Cassie diz que eles estão ali enviados por Raiden eles precisam conversar com Kotal Kahn e mesmo desconfiado Aaron Black os leva até o Imperador só que no meio do caminho eles passam por um julgamento público de um homem que seria executado por roubar pão o que era crime mortal em Outworld naquele momento de guerras e vendo aquilo Kung Jin com seu comportamento impulsivo não pode só ficar vendo e ele intervém o que gera um grande conflito contra Aaron Black e contra vários soldados de Outworld Kung Jin luta contra Aaron Black e consegue derrotá-lo e logo em seguida mais aliados de Kotal Kahn aparecem era a dupla Farrah e Thor e Kung Jin também os derrota só que toda essa confusão chamou muita atenção e Devorah aparece com mais soldados dizendo que por eles se meterem nos assuntos de Outworld a pena é a morte mas como eles honram os acordos de Heiko é o Imperador quem vai decidir o futuro daqueles quatro enquanto esperam os outros questionam Kung Jin de por que colocar todos em risco por um ladrão comum e ele lembra de quando ele era um ladrão dizendo para seus companheiros que fez aquilo porque sabe que nem todos os ladrões são irrecuperáveis mas agora o Imperador Kotal Kahn é quem iria julgá-los Kotal compreende a história sobre os refugiados mas ele não convidou ninguém da terra ali e Milena o ataca com um amuleto de Chinok uma relíquia que estava em posse do reino da terra então Kotal Kahn não poderia ter certeza que aqueles quatro ali são aliados ou são espiões dela assim Kotal Kahn julga que os quatro devem ser executados mas Kung Jin conhece as regras de Outworld e exige um julgamento por combate e Kotal Kahn é obrigado a aceitar ou isso seria uma desonra para ele então sem outra opção Kotal Kahn e Kung Jin começam um combate nesse momento Kung Jin coloca à prova todos os ensinamentos Shaolin os mesmos ensinamentos passados a Kung Lao e Liu Kang e com esse conhecimento ele derrota Kotal Kahn graças a isso as acusações contra os quatro foram anuladas e Kotal diz que ele deve ser morto mas Kung Jin não vai fazer isso em vez da vida de Kotal ele exige os seus serviços porque juntos eles conseguirão mais facilmente encontrar e acabar com Milena com isso resolvido Cassie transmite a informação a sua mãe Sonia Blade ela estava na terra procurando por Kano ainda que tinha sido visto no meio dos refugiados naquele momento Raiden entra em contato com ela também e avisa que realmente o amuleto de Shinnok tinha sido roubado e substituído por uma réplica perfeita então o problema era maior do que parecia Johnny Cage está por ali também mas Sonia não quer muita conversa com ele o foco dela é no trabalho e não em conversar com ele e Johnny diz que foi exatamente isso que o separou ela nunca teve tempo para ele ou para Cassie depois disso Sonia continua o seu trabalho ao lado de Kenshi com quem fica em alerta observando aqueles refugiados até que eles percebem uma pessoa um pouco mais ansiosa que as outras era Kano tentando se passar por um deles Kano oferece informações para Sonia em troca da sua liberdade mas claro que isso não funcionaria então ele passa a ameaçar Cassie dizendo que depois de acabar com Sonia é a filha dela quem vai conhecer o tio Kano e obviamente isso leva os dois a um combate Sonia vence Kano e irritada ela o espanca e tenta sufocá-lo até a morte mas ela é impedida por Johnny que aparece antes que ela fizesse algo extremo porque Kano tinha informações sobre o amuleto Kano revela a localização da base dos rebeldes a selva de Kuatán em Outward assim Sonia transmite a informação para Cassie que repassa a localização para Kotal Khan Devorah sugere um ataque em duas frentes um exército vai atacar Milena e seus Tarkatans enquanto ela vai entrar furtivamente e recuperar o amuleto mas Cassie diz que vai junto com ela assim enquanto um exército atacava por um lado Devorah e Cassie chegam no acampamento por outro e encontram Ren ou seja o amuleto estava por ali também Devorah o confronta e questiona porque Ren está do lado de Milena se sabe que ele também deseja o trono então Ren revela que o roubo do amuleto foi ideia dele porque toda vez que Milena o usa ele a mata um pouco e quando ela assumir o trono e morrer mesmo por causa disso é ele quem vai assumir o posto de novo imperador só que enquanto ele falava isso Tânia surge pelas costas e ataca Cassie então Devorah inicia primeiro uma luta contra Ren e o derrota para na sequência confrontar Tânia a derrotando também com o fim dos confrontos ali naquele acampamento Devorah e Cassie encontram um baú onde estaria o amuleto mas com essa confusão os combates chamaram a atenção da própria Milena e ela surge nesse momento Devorah e Milena tem uma luta bastante complexa mas Devorah era superior e a derrota mas não a mata ela na verdade a captura levando a rebelde até a presença de Cotalcã o imperador estava muito feliz com isso mas diz que Milena não merece a morte pelas suas mãos por isso ele dá a honra a sua melhor general Devorah e assim ela transmite os seus insetos comedores de carne e Milena finalmente é assassinada a rebelião tinha terminado a guerra civil em Outworld termina e Cotalcã finalmente é o imperador absoluto então com tudo isso resolvido Cassie diz que eles deveriam ir embora voltar pro reino da terra com o amuleto de Shinnok finalmente e tudo estaria em paz mais uma vez só que Cotalcã diz que não deixar o amuleto no reino da terra não foi uma boa ideia pelo visto a terra não era confiável pra guardar aquilo então o amuleto vai ficar em Outworld e ele pretende manter aqueles quatro ali também os acordos de Reiko impedem esse tipo de atuação mas pra Cotal agora com a sua guerra resolvida os acordos não importavam mais ele vai manter aqueles quatro como prisioneiros porque serão úteis nas negociações pelo amuleto quando o Raiden aparecer atrás dele logo em seguida a gente vê Devorah num canto escondida transmitindo informações de que conseguiu recuperar o amuleto e mantê-lo com Cotalcã e ficar do lado de Cotal era só uma fachada porque ela tava transmitindo isso pra Quan Chi Devorah é aliada de Shinok assim no submundo Quan Chi diz aos seus espectros Sindel Kitana Kung Lao e Liu Kang que tá tudo certo logo Shinok estaria livre nesse momento Devorah acompanha guardas de Cotalcã que levavam aquele baú com um amuleto até um navio de transporte mas Devorah tinha outros planos e inicia a sua traição ela mata os dois guardas rouba o amuleto de Shinok e assim ela desaparece enquanto isso no reino da terra Sonya Blade vai ao encontro de Jax Briggs na sua fazenda ela tá ali porque precisa de ajuda mas Jax não tá muito feliz com Sonya por ela ter aceitado a sua filha Jackie nas forças especiais depois de ter morrido e de ter sido revivido Jax ficou extremamente super protetor com relação a sua filha mas essa era a vontade de Jackie então Jax não tinha muito o que fazer assim mais calmo ele ouve Sonya ela recebeu informações de Sarina que Quan Chi tava de volta no submundo justo agora que o amuleto de Shinok tinha sido roubado Jax não precisaria lutar mas o fato dele ter sido um dos seus espectros talvez o seu conhecimento sobre o feiticeiro os ajudaria então com essas condições de ser só um conselheiro Jax aceita mas ele se preocupa ao saber que a sua filha tava em Outward nesse momento o que ele não sabia é que ela tava sendo mantida prisioneira sem ter o que fazer os quatro jovens estão sendo mantidos nas prisões do navio de Kotal Kahn e ali eles passam a conversar sobre si mesmos e começam a se aproximar eles falam sobre como é ser a filha da general das forças especiais ou sobre ter como antepassado o grande Kung Lao ou como foi ter crescido sem a presença de um pai no meio de um clã de assassinos ao oposto da experiência de crescer com o pai ex-espectro e superprotetor no meio dessa conversa um dos guardas vai até as celas daquele navio levar comida aos prisioneiros e nesse momento Taqueda aproveita ele usa a telepatia aprendida com o pai uma telepatia que só funcionava a curta distância mas é o suficiente pra desmaiar aquele guarda e conseguir as chaves das celas assim os quatro conseguem escapar ao sair eles se deparam com Aaron Black Reptile e Ermac que estão vendo aqueles dois guardas mortos por devorar a traição dela tinha sido descoberta eles só não entendiam ainda os porquês ali Reptile sente o cheiro dos quatro jovens e pensando que eles estão trabalhando com devorar e foram libertados por ela eles iniciam um grande combate só que dessa vez mais unidos os quatro tem um plano de batalha Takeda enfrenta Reptile primeiro que mesmo com a sua invisibilidade é encontrado por ele graças a sua telepatia e assim Takeda o vence Aaron Black era bastante habilidoso mas Takeda o ataca e o vence também e logo em seguida Ermac o inimigo mais poderoso entre eles ali era o próximo e depois de ter lutado contra todos o jovem Shirai Ryu é o último a confrontá-lo e ele também o derrota com as ameaças neutralizadas os quatro precisam ir atrás agora de devorar para recuperar o amuleto só que depois que aqueles três nocauteados despertam eles contam para Kotal Kahn o que houve e acreditam que devorar libertou os quatro e se uniu ao reino da terra ou seja traindo Outward para se unir a Raiden o que não era verdade mas sem saber disso Kotal então decide ir até a terra e arrancar o amuleto das mãos do deus do trovão enquanto isso a equipe de Cassie rastreia devorar até o mar de sangue e eles transmitem essa informação para as forças especiais e quem estava com as forças agora era Jax ele estava com Kenshi no submundo e sabe que no mar de sangue existe um portal até o Netherrealm ou seja ela está indo até o encontro de Quan Chi Jack se preocupa pelo pai estar participando disso mas Jax diz que tem que fazer isso por Sônia ela é praticamente da família e ele diz que está tudo bem mas mesmo assim dá para perceber que Jax está apreensivo com tudo isso Jax e Kenshi estão com a sua informante Sarina ali no submundo e ela conta porque Quan Chi está viajando por meios convencionais aparentemente ele não estava com todo seu poder a distância com Shinnok enfraqueceu a sua magia mas ele ainda era Quan Chi ou seja era extremamente perigoso assim Kenshi cria uma emboscada no submundo e se depara com Quan Chi viajando com seus espectros com Liu Kang Kung Lao Sindel Kitana Cabal Striker e Nightwolf e ao se aproximarem por aquele caminho as forças especiais os atacam isso cria um combate generalizado Sindel e Cabal atacam os soldados Kenshi tenta confrontar Cabal enquanto Liu Kang e Kung Lao tentam salvar e proteger Quan Chi e antes de perder o rastro do feiticeiro mais uma vez Jax que não queria entrar em combates não vê outra opção e parte pra cima deles Jax luta contra os seus antigos companheiros primeiro combatendo Kung Lao depois ele vai atrás de Quan Chi mas é pego por Sindel que quase o derruba num penhasco mas ele consegue se recuperar e iniciar um novo combate assim Jax mais uma vez é o vitorioso por ali Kitana lutava contra Sarina então Jax vai pra ajudar e derrota a princesa torcendo pra que um dia eles possam ser aliados mais uma vez as forças especiais ficaram com muitas baixas inclusive Kenshi tá bastante machucado mas Quan Chi também perdeu muito vários espectros foram nocauteados e ele tava ferido então Jax sabe onde pode encontrá-lo na sua própria fortaleza ali no submundo mesmo tendo morrido uma vez Jax vai se arriscar pra evitar que Quan Chi continue livre chegando na fortaleza Jax se depara com Liu Kang na sua forma de espectro que protegia o feiticeiro e no intenso combate Jax o vence assim finalmente ele fica cara a cara com Quan Chi Jax não o deixa nem sequer falar e o nocauteia com um golpe com isso finalmente Quan Chi tinha sido capturado o feiticeiro é levado pelas forças especiais agora Ken Chi e Johnny Cage o mantém sob custódia no acampamento dos refugiados no reino da terra e dali Sonia o levaria pra uma prisão de segurança máxima mas acontece que ao saber disso as forças especiais tem um convidado especial era Hansu Hasashi o antigo Scorpion tá ali porque quer fazer a sua justiça Quan Chi precisa pagar pelos seus crimes e não é sendo levado pra uma prisão que isso iria acontecer é ele mesmo quem deveria acabar com o feiticeiro mas Sonia não vai permitir por mais que tenham um respeito enorme por Hansu Raiden vai precisar de Quan Chi vivo pra trazer de volta os guerreiros que ainda são espectros como Liu Kang e Kung Lao mas Hansu é imparável e só se importa em matar o feiticeiro as forças especiais tentam pará-lo mas Hansu não tava ali sozinho ele tinha levado os Shirai Ryu com ele o que gera um grande conflito obrigando Hansu a lutar e derrotar Sonia Blade logo em seguida ele é confrontado pelo seu velho amigo Kenshi e mesmo sendo companheiros de longa data eles estão no impasse porque Kenshi faz parte das forças especiais e Hansu tá disposto a continuar então ele desarma Kenshi e o tira do caminho Johnny Cage tenta ajudar mas Hansu é superior e o derrota também porque nada ficaria no seu caminho desse jeito os Shirai Ryu pegam Quan Chi do transporte onde era mantido algemado e ele é levado até a presença de Hansu Hasashi finalmente o arquiteto de todo seu sofrimento pagaria com a sua vida Hansu é honrado e ainda lhe concede um último combate desamarrando o feiticeiro mas ele não era páreo pro antigo Scorpion depois de espancá-lo então Hansu tava pronto pra finalizá-lo mas o problema é que Quan Chi ainda tinha uma aliada muito importante e poderosa Devorah surge através de um portal e ao ver Quan Chi caído ela ataca e atravessa uma de suas garras no peito de Hansu isso lhe dá tempo pra alcançar o feiticeiro e por mais que Hansu não tivesse desistido Devorah consegue lhe entregar o amuleto de Shinnok Quan Chi começa a conjurar um feitiço enquanto Hansu o puxava com a sua corrente e com a sua espada se preparava pra acabar logo com aquilo e no mesmo momento em que Hansu corta sua cabeça Quan Chi finaliza suas palavras mesmo com a morte o feiticeiro conseguiu o que queria Shinnok tinha sido libertado o deus caído tava livre e com o seu amuleto em mãos mais uma vez a ameaça era extrema de novo e com aquela relíquia ele nocauteia todos os guerreiros ali e Devorah se apresenta dizendo que tá aos seus serviços dizendo que Quan Chi se deixou ser capturado pra trazer Shinnok de volta ali no reino da terra atrás das linhas inimigas e agora Shinnok pode continuar sua missão de corromper tudo de acabar com a força vital e de dominar todos os reinos tava na hora de ir até o templo do céu mais uma vez só que da última vez Johnny Cage foi quem o derrotou então dessa vez eles vão levá-lo e vão mantê-lo preso pra que não tenham nenhum tipo de surpresa assim os espectros do submundo junto de Shinnok e Devorah vão embora juntos e enquanto Shinnok desaparecia Cassie e a sua equipe voltavam pra terra pra se reagrupar e encontram aquela devastação e descobrem que Johnny Cage tinha sido levado enquanto isso no templo do céu Raiden tá ali recebendo o mestre Boraicho que também tava preocupado com o desaparecimento do amuleto de Shinnok e Raiden diz que realmente a relíquia tinha sido roubada e no lugar tinham sido encontradas várias armadilhas de Kano foi ele talvez com alguma ajuda interna que conseguiu roubar o amuleto e entregá-lo a Milena Raiden e Boraicho estão ali dentro da câmara do Jinsei conversando sobre tudo isso sobre como capturar Quan Chi vivo é importante pra cancelar a magia dele que mantém os espectros mas agora isso era irrelevante porque eles não sabiam da verdade que Quan Chi tava morto e Shinnok tava ali enquanto Raiden tava no Jinsei recuperando as suas energias Boraicho tava sendo derrotado pela força do amuleto de Shinnok e quando Deus do Trovão percebe e chega pra ajudar ele é cercado por todos os espectros sem chance de impedir o avanço de Shinnok Raiden é obrigado a lutar com todos os espectros contra sua vontade e mesmo se sentindo culpado por todos eles estarem nesse estado com seu poder ele nocauteia todos tendo um intenso combate contra Kung Lao e logo em seguida com Liu Kang principalmente mas a luta deixa o Deus do Trovão machucado e enfraquecido então quando ele vai pra dentro da câmara do Jinsei ele é facilmente capturado por Shinnok que se preparava pra corrompê-lo assim com o caminho liberado Shinnok começa a consumir toda a força vital da terra e tudo faria parte do seu reino de trevas a corrupção é tanta que explode o templo do céu algo que é visto por todo o mundo até mesmo por subzero no seu templo Lin Kuei dentro da câmara Shinnok liberava sua essência e absorvia as forças do plano terreno e ele próprio tem o seu corpo alterado ele próprio se torna um Deus ainda mais corrompido nesse meio tempo a equipe de Cassie Cade voava em direção ao templo do céu mas a corrupção do Jinsei atinge a própria nave obrigando que Jack faça um pouso de emergência nos arredores do local o problema é que próximo dali Kotal Kahn surgia vindo do Outworld atrás do amuleto de Shinnok e ele aparece com todos os seus generais isso cria uma grande batalha fazendo os quatro jovens recuar até a floresta onde eles conseguem se esconder e atacar os aliados de Kotal Kahn um por um enquanto Cassie liderava uma frente que acabava com os soldados Jack Briggs é pega de surpresa por Reptile mas Takeda a salva só que ele é atingido nos olhos por ácido de Reptile assim irritada Jack luta contra ele e o derrota Jack ajuda Takeda a se recuperar mas eles não tem muito tempo porque precisam enfrentar Ermac agora e enquanto Jack fica pra lutar contra ele Takeda vai ao confronto dos outros e assim que Jack vence a luta e tenta ajudar os seus amigos ela é confrontada por Farrah e Thor que Jack combate e também vence os quatro ali continuam as lutas generalizadas e Takeda tenta racionalizar com Kotal Kahn pra que ele entenda a situação mas quando Jack lhe conta que Shinnok tá livre e já infectou a força vital do reino da terra Kotal Kahn muda sua tática e diz que já que Shinnok vai acabar com aquele reino então Kotal vai derrotar aqueles quatro e levá-los como prêmio pra Shinnok pra que ele não vá atrás do Outworld por enquanto Jack inclusive luta contra Kotal Kahn nesse momento e mesmo o derrotando os guerreiros de Outworld cercam os guerreiros da terra e todos ficam sem esperança até que a cavalaria aparece os guerreiros começam a ser congelados porque Sub-Zero e os Lin Kuei estavam ali o número dos guerreiros ninjas era muito maior e Sub-Zero parabeniza os garotos que realmente suportaram bem aqueles combates eles evoluíram muito nesse meio tempo e agora ele vai ficar ali controlando as forças de Outworld enquanto os quatro deveriam seguir até o Templo do Céu onde devem ajudar Raiden a derrotar as forças de Shinnok assim Cassie e os outros avançam e nas portas do Templo escutam as conversas dos Espectros que preparam o caminho de Shinnok pra que assim que ele tiver corrompido por completo o Reino da Terra ele estaria pronto pra invadir os céus e destruir os deuses ancestrais e isso seria o fim de todo o universo só que tentando andar por ali os garotos são vistos então sem opção eles partem pros combates Cassie Cage luta contra Sindel e a derrota e logo em seguida ela luta contra sua filha também na forma espectral a princesa Kitana e Cassie também a derrota ali na entrada do templo Cassie ajuda Takeda enquanto Kung Jin ajuda Jack mas todos estão muito machucados o problema é que ainda tinham os outros espectros Takeda e Jack dizem que vão atrasá-los enquanto Cassie e Kung Jin precisam entrar na Câmara do Jinsei e ajudar Raiden ou o Reino da Terra estaria perdido ali dentro Devorah torturava Johnny Cage então nesse momento Kung Jin e Cassie aparecem pra ajudar o seu pai Devorah consegue afastar Kung Jin mas com toda sua adrenalina e raiva por ver o seu pai machucado Cassie se supera e consegue derrotar Devorah Cassie corre pra ajudar o seu pai mas Johnny diz que ela precisa parar Shinnok isso era mais importante e Johnny desmaia sem forças Raiden tava preso Johnny nocauteado do lado de fora os seus dois aliados lutavam contra os outros espectros então todo o destino da Terra tava nas mãos agora de Cassie Cage e sem outra opção ela confronta Shinnok só que por mais que a garota fosse bastante habilidosa ela não era páreo pro deus caído ainda mais na sua forma corrompida Cassie é derrotada e Shinnok diz que tá pronto pra acabar com toda aquela linhagem dos Cage agora primeiro ele vai acabar com Johnny e depois com ela então Shinnok começa a atacá-lo mas assim como aconteceu há 20 anos atrás Cassie vê aquilo um ente querido à beira da morte e isso desperta um poder adormecido o poder que vem da sua linhagem os Cage são descendentes de uma raça guerreira criada pra lutar contra os deuses e por isso com essa aura verde em volta dela Cassie era capaz de suportar os ataques de Shinnok agora e assim ela era capaz de enfrentá-lo Cassie então tem o combate mais complexo e intenso da sua vida e com todas as suas habilidades ela consegue ela derrota o deus caído e corrompido Shinnok a linhagem dos Cage salvou o reino da terra mais uma vez Shinnok foi nocauteado e Raiden então pede pra que seja colocado rapidamente no Jinsei a força vital precisa ser purificada mesmo que isso arrisque a sua vida e ali Raiden faz o inverso do que Shinnok fazia e ele absorve aquela corrupção liberando a verdadeira força vital e restaurando finalmente o reino da terra com isso a ameaça foi controlada e o mundo foi salvo vendo isso os espectros se retiram e os guerreiros da terra podem finalmente descansar Raiden conseguiu sobreviver por pouco e Cassie ajuda o seu pai a sair daquela prisão enquanto Sonya Blade surge com os seus soldados que capturam Devorah e Shinnok Sonya estava preocupada dizendo que estava orgulhosa de Cassie e que Johnny tinha feito um bom trabalho talvez isso fosse um sinal que eles ficariam bem mais uma vez tudo foi resolvido o deus caído foi derrotado o Jinsei foi salvo o Anchi finalmente estava morto e tudo aparentemente ficaria bem mas as coisas não são tão simples assim um tempo depois vemos o efeito colateral que salvar o Jinsei corrompido causou em Raiden consumir aquela corrupção purificar o reino da terra o afetou nesse momento ele estava no submundo e carregava com ele sempre ao seu lado o amuleto de Shinnok ele diz ali que por muito tempo enfrentou ameaças ao reino da terra ele sempre derrotava os seus inimigos mas nunca cobrou retribuição por isso e sempre sofreu com as lutas e com as mortes só que agora as coisas estavam diferentes as coisas mudariam dessa vez não existiria mais misericórdia ele vai caçar e destruir qualquer um que ameace a terra mais uma vez ele não vai ter mais piedade e nesse momento ele joga ali a cabeça decepada de Shinnok como prova porque já que ele é um deus ancestral e não pode morrer ele vai sofrer daquela forma por toda a eternidade um destino muito pior que a morte e esse é só um aviso uma ameaça aos novos governantes do submundo e esses novos governantes eram Kitana e Liu Kang e é desse jeito que termina a história a história começa no templo do céu logo em seguida aos eventos finais de Mortal Kombat X Shinnok foi derrotado quando Cassie Cade despertou o poder dos seus antepassados e agora o deus caído é torturado por Raiden que foi corrompido tanto pelo Jinsei quanto pelo próprio amuleto de Shinnok Raiden diz que não vai ter mais misericórdia e vai acabar com todas as ameaças ao reino da terra só que um deus ancestral não pode ser morto na teoria mas na prática ele pode ser contido ele pode ter um destino ainda pior assim Raiden corta a cabeça de Shinnok e vai levá-lo até o espectro de Liu Kang no submundo como símbolo da sua fúria só que quando Raiden sai dali para realizar suas preparações e deixa a cabeça de Shinnok por um momento alguém aparece e com isso o tempo para porque essa era a crônica a guardiã do tempo ela está irritada por Raiden ter perturbado o equilíbrio da história Shinnok não deveria ter sido derrotado dessa forma mas a narrativa do universo vai se curvar a sua vontade e isso era só questão de tempo dois anos se passam e agora no quartel das forças especiais a general Sonya Blade faz alguns anúncios o primeiro é que o comandante Jax Briggs se aposentou as marcas físicas mas principalmente as psicológicas o impediram de continuar em serviço mas ele se afastou com honras e o outro anúncio é que pela sua liderança e serviços prestados em defender o reino da terra a sargento Cassie Cade foi promovida a comandante mas para isso ela precisa se provar com um teste final uma luta contra a sua própria mãe e general Sonya Blade mãe e filha tem um combate e Cassie se prova mais uma vez ela realmente cresceu muito em todos esses anos principalmente depois de ser praticamente a responsável pela derrota de Shinnok Johnny Cage então a abraça a parabenizando Johnny precisava ir embora então Cassie e a sua esposa Sonya o acompanham inclusive o casamento dele estava indo muito bem depois desses últimos anos o problema começa quando Raiden surge ali levando informações de que os espectros de Liu Kang e Kitana planejavam uma invasão ao reino da terra eles tem praticamente um exército preparado de criaturas no submundo então os defensores da terra deveriam atacar primeiro o plano é destruir a catedral de Shinnok isso destruiria os mortos vivos do Netherrealm e assim a ameaça seria controlada Johnny Cage não gosta de nada disso é algo muito arriscado e ele não quer perder ninguém mas Raiden diz que sacrifícios precisam ser feitos e a própria Sonya diz que ele tem razão eles precisam acabar com esse exército antes que uma nova guerra com o submundo comece sem outra escolha as forças especiais são enviadas ao Netherrealm e ali realmente eles encontram um enorme exército Raiden usa o amuleto de Shinnok para tentar contê-los enquanto os guerreiros da terra avançam para a catedral onde os imperadores espectros Liu Kang e Kitana observam tudo ali dentro um grupo de soldados liderados por Sonya Cassie e Jackie Briggs avança e eles precisam enfrentar outros espectros corrompidos pela antiga magia de Quan Chi enquanto os soldados colocam explosivos por toda a base da catedral Cassie precisa confrontar primeiro Kabal e consegue derrotá-lo com isso Jade corre até Liu Kang e Kitana dizendo que a real ameaça está na catedral e Raiden é só uma distração então o imperador e a imperatriz do submundo enviam uma outra parte do seu exército para lá até que eles próprios aparecem enquanto as forças especiais tentam conter os soldados Cassie é quem confronta primeiro Kitana só que enquanto Cassie a derrotava Liu Kang usa sua magia de fogo para destruir uma das bases da catedral onde estavam os explosivos e onde Sonya Blade fica soterrada Cassie então confronta Liu Kang e consegue derrotá-lo mas a sua preocupação maior agora é com a sua mãe só que ela não conseguiria tirá-la do meio daquele monte de pedras Sonya não conseguiria se salvar e ela precisa terminar sua missão a missão de destruir a catedral assim ela ordena que a sua filha saia imediatamente que dê um beijo no seu pai por ela e assim Sonya ativa o C4 explodindo a catedral e com isso o exército do submundo é destruído mas Sonya Blade se sacrifica no processo com a missão cumprida Raiden tira os guerreiros da terra dali e Johnny Cage fica feliz em vê-los de volta mas ao ver que a sua esposa não estava ele sabe que Sonya Blade tinha morrido no submundo Liu Kang e Kitana lamentam a destruição da catedral eles ficariam vulneráveis desse jeito mas alguém surge dizendo que pode ajudar era Kronika e retrocedendo aquela destruição Kronika refaz facilmente toda a catedral Kronika é a guardiã do tempo ela não é uma deusa como Raiden ela não é um dos deuses ancestrais ela é mais que tudo isso ela está ainda acima ela é uma titã Kronika criou as areias do tempo que mantém os mundos em equilíbrio mas as ações de Raiden nesses anos todos com a alteração na linha do tempo como visto em Mortal Kombat 9 corromperam e destruíram o seu trabalho por isso agora Kronika oferece uma aliança com o rei e a rainha de Netherrealm ela quer reiniciar o tempo até o início refazendo a história criando uma nova era sem Raiden só que mesmo com tanto poder ela não é capaz de fazer isso sozinha ela precisa reescrever tudo na sua ampulheta do tempo e a ampulheta precisa ser protegida e claro que Liu Kang e Kitana se aliam a ela enquanto isso em Outworld a Exoterra Kotal Kahn é o imperador atual e ali ele castiga uma criatura chamada Collector por agir contra as leis do império um fugitivo antigo aliado de Shao Kahn condenado por roubar as riquezas do povo por coletar os tributos ao antigo imperador e ali no Coliseu o Collector seria executado só que quando Kotal Kahn se prepara para isso algo acontece e não só ali em todos os planos em todas as dimensões eram as ações de Krônica Krônica começa a mudar o tempo causando terremotos no presente e mesclas temporais no passado assim na sede das forças especiais deslocados do tempo surgem versões mais jovens de Johnny Cage Sonya Blade e Jax Briggs e Raiden simplesmente é apagado da existência deixando para trás só o amuleto de Shinnok durante o terremoto de Outworld o Collector se liberta daquela prisão quando mesclas também acontecem e novos deslocados do tempo surgem ali aparecem de um lado as versões mais jovens de Scarlet Aaron Black Baraka Kano e Shaoka enquanto do outro lado do Coliseu surgem as versões mais jovens de Liu Kang Kitana Kung Lao Jade e Raiden acontecem que todos esses mais jovens vieram do momento quando o primeiro Mortal Kombat foi vencido por Liu Kang quando ele tinha acabado de derrotar Shang Tsung e agora eles estavam deslocados em 27 anos no seu futuro Raiden então entende que o passado e o presente estão colidindo mas Shao Kahn não quer saber disso ele fica surpreso ao ver Kotal como o novo Kahn de Outworld e quer o seu trono de volta assim ele ataca Kotal Kahn isso inicia uma grande guerra entre todos os presentes ali uma guerra generalizada entre os aliados de Shao Kahn e os guerreiros da terra que se aliam a Kotal Kahn o próprio Kotal luta e derrota alguns inimigos como Baraka e logo em seguida Scarlet que acaba levando a luta para as masmorras do Coliseu e ali depois que Kotal Kahn a derrota Jade aparece acontece que antes de Jade morrer quando Kotal era só um general de Shao Kahn os dois tinham um romance e agora Kotal conta como Shao Kahn o traiu e como ele ficou muito tempo preso nas mãos de Shang Tsung sendo libertado só depois que o feiticeiro foi morto mas depois disso tudo ele lutou para se tornar o imperador e agora ele não vai mais perder Jade outra vez só que antes de continuar a conversa o mercenário Aaron Black surge e mesmo que a sua versão mais velha seja aliado de Kotal Kahn a sua versão mais jovem só faz o que é contratado para fazer acabando assim com essa luta Kotal Kahn sobe de volta ao Coliseu para enfrentar finalmente o seu maior rival Shao Kahn assim um violento combate entre os dois imperadores de Outworld se inicia e Kotal Kahn é vitorioso o problema é que no meio dessa guerra a traidora Devorah surge e resgata Shao Kahn e todos os seus aliados os levando até a sua colmeia ficando para trás Kotal Kahn e Raiden concordam em trabalhar juntos para resolver essa crise mas Kotal conta como Raiden mais velho basicamente foi dominado pelo amuleto de Shinnok depois que o deus caído foi derrotado Raiden passou dois anos usando aquilo como símbolo de fúria atacando reinos que poderiam ser ameaças ao plano terreno mas esse Raiden jura que não é assim ele só quer acabar com tudo isso e resolver as anomalias temporais com isso os guerreiros se unem e precisam entender tudo que está acontecendo Kitana e Jade vão ficar em Outworld para ajudar Kotal enquanto Raiden Liu Kang e Kung Lao vão para o reino da terra para aprender mais sobre o seu próprio futuro enquanto isso na colmeia de devorar o Collector conta Shao Kahn sobre como Kotal tomou o trono e devorar conta como matou Milena isso isso deixa Shao Kahn irritado e ele se prepara para atacá-la mas nesse momento Kronika aparece com mais dois aliados dizendo que devorar está trabalhando para ela e ela quer que Shao Kahn seja seu aliado também Kronika explica que está convocando todos os que desprezam o curso atual da história por isso basicamente quem foi convocado ali são os que morreram os que se tornaram espectros ou os que estão insatisfeitos com essa linha do tempo assim oferecendo um futuro diferente da morte e uma vida de mais riquezas e sem Raiden Shao Kahn então aceita e se torna aliado de Kronika nas forças especiais Raiden descobre como trilhou um caminho sombrio depois da morte de Shinnok confirmando o que Kotal lhe disse no Coliseu mas por ali Johnny Cage questiona como ele tem uma versão mais nova e irritante e Raiden não tem mais aquela sua outra versão maligna acontece que Raiden é um deus por ser imortal ele existe além das leis comuns do tempo por isso na linha do tempo só pode ter um único Raiden assim quando ele foi levado até ali a sua versão mais velha foi desfeita por ali o jovem Jax e a jovem Sônia acham muito estranho ver esse mundo principalmente ao ver que eles tem filhas da sua idade e nesse momento questionando tudo isso que a jovem Sônia descobre que a sua versão mais velha morreu na última missão só que essa conversa é interrompida quando Jack percebe forças do submundo agindo na academia Wuxi o tempo Shaolin de Liu Kang e Kung Lao mas essas versões mais jovens dizem que as suas versões mais velhas devem ter ido pra lá já pra cuidar disso pra cuidar da gruta do dragão que é a fonte do Jinsei que existe embaixo da academia e é ali que eles descobrem que as suas versões mais velhas se tornaram espectros do submundo assim perturbados ao descobrir o seu destino Liu Kang e Kung Lao partem até a academia Wuxi e logo na entrada percebem a catástrofe todos os monges que existiam ali estavam mortos e ao entrar no templo os dois são confrontados pela tal força do submundo era um jovem Scorpion ainda na sua versão maligna diferente do que o mestre Hansu Hasashi se tornaria no futuro e ele tá ali aliado de crônica porque ela prometeu restaurar o seu clã e a sua família assim Liu Kang é quem o confronta e o derrota só que Scorpion não era o único ali outra força do submundo aparece era Jade espectro do presente e dessa vez é Kung Lao quem luta e a vence assim os dois seguem na direção da gruta do Jinsei mas com receio de que as próximas forças do submundo que eles encontrem sejam as suas próprias versões corrompidas enquanto isso Raiden parte até os céus até o encontro com os deuses ancestrais pra pedir conselhos nessa crise mas eles dizem que essa crise temporal tá acima deles o único jeito que Raiden pode impedir uma catástrofe maior é encontrando a fortaleza de crônica e assumindo o controle da ampulheta fora isso não tem nada o que eles possam fazer na academia Ushi próximo da fonte do Jinsei na gruta do dragão Liu Kang e Kung Lao encontram mais aliados de crônica eles encontram Geras um dos seus generais colocando em cápsulas amostras do Jinsei e pior que isso eles encontram as suas versões corrompidas que dizem que aquele futuro as mortes deles é culpa de Raiden e eles vão fazer de tudo agora pra acabar com o deus do trovão e com essa linha do tempo e isso inicia os combates o jovem Kung Lao derrota sua versão espectro do futuro assim como Liu Kang derrota a sua versão corrompida desse jeito quem sobra pra confrontá-los ali é Geras e facilmente Kung Lao corta sua cabeça só que Geras é um ponto fixo no tempo por isso ele é imortal ele é um guerreiro artificialmente criado por crônica e as areias do tempo simplesmente se reorganizam e o revivem e o tornam mais forte toda vez que isso acontece assim os Shaolin se unem pra lutar contra ele e até mesmo conseguem vencê-lo mas isso não seria o suficiente porque Geras facilmente congela o tempo Geras então pega as cápsulas com o Jinsei pra crônica e é ela própria quem aparece pra parabenizar o seu guerreiro o problema é que ela não pode matar aquelas versões mais jovens de Liu Kang e Kung Lao ou as suas versões mais velhas aliados a ela também morreriam então ela simplesmente pega as cápsulas e junto de Geras os dois desaparecem na sua fortaleza Krônica agora tem a energia suficiente pra restaurar as areias do tempo e os esforços dos seus aliados vai indo muito bem com Kitana mantendo um exército do submundo protegendo a ampulheta com Shao Kahn planejando matar Kotal Kahn pra ter um exército da exoterra enquanto um revivido Sektor tá finalizando um exército de Cybers Lin Kuei de volta a base das forças especiais Raiden conta pra Liu Kang Kung Lao Sonya Blade Cassie Cage e Johnny Cage o que os deuses ancestrais lhe disseram eles precisam lutar precisam encontrar a fortaleza de Krônica antes que seja tarde e ele promete que não vai sucumbir a nenhuma corrupção como a sua versão do futuro tinha sucumbido e ele vai encontrar uma maneira de impedir também a morte dos seus guerreiros os guerreiros da terra se unem pra evitar o andamento dos exércitos de Krônica só que acabar com a fábrica do Cyber Lin Kuei é algo pessoal pra Kui Liang o subzero e ele tem o apoio e companhia do mestre Han Suhassashi o antigo escorpião juntos então eles invadem a fábrica reativada por Sektor numa pedreira e ali dentro encontram corpos desmembrados caídos no chão eram os antigos Lin Kuei destruídos pela iniciativa cibernética e Han Suh jura pra Subzero que eles vão vingar o seu clã só que nesse momento duas pessoas se aproximam era um revivido Syrax e outra pessoa encapuzada ainda desconhecida a ideia de Subzero é desativar a programação de Syrax porque ele está sendo controlado contra sua vontade e sem isso eles seriam o aliado só que quando Subzero e Scorpion atacam a pessoa encapuzada se revela era Frost já numa forma cibernética ela era aliada de Krônica assim Subzero enfrenta a antiga aprendiz e a derrota logo em seguida ele e Scorpion conseguem derrotar Syrax e desativá-lo só que enquanto Syrax reiniciava outro aliado de Krônica aparece o espectro de Bi-Han o irmão mais velho de Kualiang o primeiro Subzero agora batizado de Noob Saibot Bi-Han foi morto pelo próprio Scorpion assim Hansel poupa Subzero e ele diz que pode derrotá-lo de novo iniciando um novo combate então Hansel vence a luta com esse tempo Syrax desperta e percebe o que aconteceu com ele dizendo que ele pode desligar aquela fábrica mas antes de fazer qualquer coisa Sector aparece assim enquanto Hansel ajuda Syrax na sua missão Subzero fica pra lutar contra Sector o fogo contra o gelo dos Lin Kuei e mais uma vez Subzero é o vitorioso isso dá tempo pra que Syrax consiga entrar nos servidores do Cyber Lin Kuei e ele diz que pode desativar a fábrica mas ele também seria desativado assim Syrax se despede e Subzero diz que a sua alma é boa ele sendo um ciborgue ou não e enquanto Subzero for o grande mestre ele será bem-vindo nos novos Lin Kuei assim Syrax agradece e desativa toda a instalação o problema é que os aliados de Krônica desaparecem sendo levados pelas areias do tempo pouco tempo depois então na fortaleza de Krônica Geras questiona o jovem Kano e o jovem Aaron Black se eles podem restaurar Sector com a tecnologia do Dragão Negro e se ele pode ser copiado milhares de vezes e pra isso eles vão ter a ajuda do velho Kano assim os três juntos seriam capazes de realizar o serviço ou seja a destruição da fábrica dos Lin Kuei não foi o suficiente para parar os inimigos enquanto isso Jack Briggs tentava entrar em contato com seu pai Jax mas por causa das alterações temporais as conexões foram perdidas e Jax se preocupa sem notícia da sua filha o problema é que com essa preocupação Krônica se aproveita da situação e aparece na fazenda Briggs naquela noite ela estava ali para recrutar Jax para sua causa Krônica poderia refazer o tempo onde ele não passaria pelo trauma de viver anos preso como espectro de Quan Chi e a filha dele não precisaria se alistar também não precisaria passar por guerras combates e sofrimento e isso deixa Jax abalado em Outward Raiden conversa com Kotal Kahn que tem Jade ao seu lado agora e eles tentam encontrar uma forma de evitar que Shao Kahn reúna um exército de Tarkatans e quando Raiden se vai é a princesa Kitana que se aproxima e Kotal Kahn pede para que enquanto isso ela consiga o apoio da rainha do Shokan Shiva e Kitana é quem deveria ir porque os Shokans não gostam de Kotal Kahn desde a sua batalha contra Goro e Shiva tem muito respeito por Kitana então só ela poderia fazer essa aliança assim Jade e Kotal Kahn partem para outra missão e exploram a colmeia perdida dos Kichin o povo de Devorah acreditando que é onde Shao Kahn esteja escondido só que nesse caminho eles são emboscados por espectros e pelos animais grotescos controlados por Devorah confrontados ali então Jade precisa primeiro combater a sua própria versão corrompida vendo o que ela se tornaria e logo em seguida ela ajuda Kotal Kahn a combater a própria Devorah e assim que a derrota Jade a obriga a dizer a localização de Shao Kahn Shao Kahn estava no acampamento Tarkatan e ele já tinha reunido esse exército em seu nome assim Jade Kotal Kahn e um grupo dos seus melhores guerreiros precisam se infiltrar para realizar uma emboscada mas esse grupo é visto alertando o acampamento e isso obriga Jade a combater então os aliados de Shao Kahn como o Collector e pela superioridade de Jade Kotal e dos Osteck aqueles Tarkatans são rendidos o problema é que Kotal Kahn quer massacrar todos eles e Jade intervém ela não vai permitir isso ela diz que esse acampamento não é só de guerreiros tem inocentes ali mas se recusando a ter compaixão por antigos aliados de Milena Kotal Kahn e Jade então entram em conflito os dois acabam lutando e Jade o vence mas imediatamente depois disso é o próprio Shao Kahn quem aparece no meio daquela confusão e sem ter muito o que fazer contra o poder de Shao Kahn e dos seus melhores guerreiros Jade e Kotal são capturados enquanto isso Raiden tenta consultar os deuses ancestrais mais uma vez mas quando ele chega nos céus dessa vez só encontra ruínas todos os deuses ancestrais tinham sido assassinados e a única presente ali era a deusa da virtude Cétrio ela diz que isso é culpa de Raiden das suas alterações no tempo a culpa é dele por ter destruído Shinnok isso afetou drasticamente o equilíbrio entre luz e trevas acontece que foi ela quem destruiu aqueles outros deuses porque ela obedece a sua mãe crônica Cétrio filha de crônica é irmã de Shinnok enquanto ele seria a sombra a representação da morte ela seria a luz a representação da vida mas esse equilíbrio não existe mais por culpa de Raiden então pra restaurar o equilíbrio será criada a nova era uma nova linha do tempo e com isso a escuridão Shinnok e a luz Cetrion seriam restaurados sem a existência de Raiden mas Raiden responde que mesmo que crônica tenha Outworld e o submundo ao seu lado as forças da terra vão continuar lutando de volta na base das forças especiais o jovem Jax testa os seus novos braços cibernéticos e aqui Jack fala com ele sobre o que aconteceu com o Jax do presente desde as suas experiências traumáticas como um espectro até o pior de tudo a morte da sua esposa um ano atrás porque depois disso Jax se isolou na sua fazenda enquanto isso o Johnny Cage do presente com o Johnny Cage do passado tem os seus conflitos pela sua personalidade um pouco infantil tendo até uma luta pra que ele lhe ensinasse uma lição a sua versão mais jovem o problema acontece quando nesse momento a base das forças especiais é atacada pelo dragão negro e pelos novos Cyberling Kuei as cópias de Sector os dois Johnny's colocam as diferenças de lado e lutam contra o dragão negro mas um dos tiros inimigos atinge de raspão o rosto do jovem Johnny o que deixa uma cicatriz no rosto da sua versão mais velha mostrando que o que acontece na versão do passado afeta a versão do futuro enfurecido então o jovem Johnny avança atirando descontroladamente e empurrando os capangas do dragão negro deixando a sua contraparte mais velha pra lidar com o jovem Aaron Black e assim o mercenário é derrotado na sequência os dois Johnny's voltam pra dentro da base e encontram todos nocauteados ou mortos e ali Johnny mais velho encontra sua filha Cassie machucada dizendo que a Sonya Blade mais jovem foi levada Johnny então vai atrás pra resgatá-la e até controla um tanque de guerra pra lidar com o Cyberling Kuei mas Sector tinha um jato equipado com mísseis que derruba o tanque mas ao mesmo tempo Johnny consegue atingir o jato deixando os dois cara a cara num combate e com as suas habilidades Johnny Cage vence o ciborgue o problema é que as duas versões de Kano também estavam por ali Johnny Cage consegue derrubar o mais novo que fazia ameaças a sua esposa e filha mas logo em seguida a sua versão mais velha também aparece lhe dando um tiro no joelho surgindo com o jovem Johnny Cage como refém Cassie e Jackie até aparecem ali também mas as forças especiais não tinham mais nada pra fazer a não ser assistir enquanto o dragão negro levava como reféns a jovem Sonia e o jovem Johnny ou os dois seriam mortos mas antes do jato sair Cassie consegue colocar um rastreador naquela nave o problema é que o corpo derrotado de Sector foi deixado ali e foi deixado com uma bomba que estava prestes a explodir aquilo iria destruir tudo e iria matar todos mas antes mas antes que a catástrofe fosse maior Raiden aparece e os teletransporta para longe dali rapidamente Raiden leva os guerreiros da terra para os jardins ardentes dos Shirai Hill o templo do grão mestre Hansu Hassash que é o único lugar seguro agora depois da destruição da base das forças especiais e que o templo do céu de Raiden tinha sido comprometido pela traição de Cetrion ali nos jardins então os sobreviventes do reino da terra descobrem por Raiden que os outros deuses ancestrais estão mortos e Cetrion e Shinnok são filhos de crônica e para combater a titã eles precisam reunir as forças começando com Kotal Khan assim Liu Kang e Kung Lao são enviados até Outworld para ajudar a princesa Kitana e para juntos resgatarem Kotal das mãos de Shao Khan enquanto tudo isso acontecia em Outworld Kitana tentava convencer Shiva a ficar do lado dos guerreiros de Kotal Khan mas Shiva não quer tomar partido nessa guerra só que Liu Kang e Kung Lao chegam dizendo que Kotal foi capturado e só com os Shokans eles venceriam mas Shiva diz que sem o exército Tarkatan eles não venceriam de qualquer forma assim Kitana Liu Kang e Kung Lao prometem voltar com o apoio dos Tarkatans Kotal e Jade são mantidos presos e é Scarlet quem faz a guarda da jovem Jade então então quando os três guerreiros da terra chegam eles tem uma ideia em vez de simplesmente atacar Liu Kang e Kung Lao se disfarçam de simples guerreiros levando Kitana como prisioneira e eles a levariam até a presença de Scarlet que estava torturando Jade nesse momento os dois Shaolin disfarçados surgem dizendo que Kitana é um presente deles para Shao e eles devem entregá-la diretamente para o jovem general Tarkatan Baraka só que o cheiro dos humanos não engana o exército de Scarlet e o disfarce é rapidamente descoberto com isso Kitana é quem confronta e derrota a própria Scarlet Jade é salva mas logo em seguida Baraka aparece com todo seu exército e ali Kitana e ele se enfrentam que a princesa é a vitoriosa do combate mas Kitana na verdade quer conversar e não lutar ela quer uma aliança Shao Kahn sempre obrigou os Tarkatans a simplesmente lutar e morrer por ele como escravos e Kitana agora lhes oferece que eles lutem por um lugar no reino se Baraka os ajudar Kitana jura que Kotal Kahn vai ver os Tarkatans como aliados e não como escravos e pensando nisso em algo que nunca lhe foi oferecido Baraka aceita essa aliança enquanto isso no coliseu Shao Kahn estava prestes a matar Kotal Kahn publicamente quando Kitana e os seus aliados chegam levando agora todo o exército Tarkatan de Baraka e graças a isso levando também a rainha Shiva e seu exército de Shokans Kitana ordena que Shao Kahn se renda mas claro que isso só cria mais conflitos gerando uma grande guerra com isso um dos grandes combates é Kitana contra Collector primeiro enquanto Jade liberta Kotal Kahn da sua prisão e Liu Kang com Kung Lao se aliam a Baraka e Shiva contra os guardas de Shao Kahn mas é o próprio Shao Kahn que vai atrás de Kotal e os dois tem uma luta onde Kotal Khan é derrotado Shao Kahn se mostra superior e praticamente quebra sua coluna mas antes de dar o golpe final Kitana o confronta e finalmente ela fica frente a frente com seu pai adotivo o homem que matou o seu verdadeiro pai Shao Kahn e depois de um combate extremamente complicado contra Shao Kahn Kitana é a vitoriosa ela venceu o grande imperador na frente de todos Kitana se mostrou superior por isso Kotal Khan abre mão do seu título preferindo ficar ao lado de Jade e não no trono e Jade diz que mesmo ele tendo uma atitude extrema um tempo antes com os Tarkatans ele se arrependeu e viu que podem ser aliados e Jade sabe que no fundo Kotal não é mal assim Kotal Khan deseja então dar lugar no trono para herdeira de direito Kotal Khan diz que Kitana unificou Outward juntou as tribos inimigas ela é a nova Khan ela é agora Kitana Khan a imperatriz de Outward com Outward do lado do reino da terra agora Raiden e os seus guerreiros precisam recuperar urgentemente a jovem Sonya e o jovem Johnny Cage precisam combater o submundo e encontrar a fortaleza de Krônica Krônica é poderosa mas não é onipotente ela precisa de mais poder para alterar toda a linha do tempo como deseja e sem mais acesso a fonte do Jinsei na gruta do dragão o único lugar com energia poderosa parecida é a fonte das almas na ilha de Shang Tsung assim Jackie e o jovem Jax partem para lá enquanto isso em outra parte acontecia uma espécie de clube da luta onde a jovem Sonya desperta numa jaula de combate os dois Kano organizam lutas ali contra ela para sua diversão e o primeiro oponente de Sonya vai ser um jovem cabal que nessa época ainda trabalhava para o dragão negro e que Kano engana dizendo que é ela quem o deixa desfigurado no futuro assim cabal luta contra ela mas Sonya é quem vence e como próximo oponente Kano manda que levem o jovem e espancado Johnny Cage então ou Sonya lutaria ou os dois morreriam assim ela é obrigada a machucá-lo mais ainda mas antes que pudesse continuar o local é invadido por Cassie Cage e um exército das forças especiais Cassie chegou ali levada pelo rastreador e surge atirando matando vários mercenários do dragão negro e enquanto um conflito generalizado acontece Sonya e Johnny tentam sair dali mas eles são impedidos por Aaron Black que dá um tiro no braço de Johnny Cage assim Sonya luta contra ele e o vence logo em seguida Cassie chega na gaiola libertando os dois mas enquanto eles estão escapando o Kano mais velho os ataca com armamento pesado até ferindo Cassie também com um tiro no braço Kano se aproxima para terminar o serviço mas é pego de surpresa por Sonya que pula por cima de um caminhão e pegando as suas manoplas Sonya o desarma e o derruba mas antes de continuar ela é atacada pelo jovem Kano então Sonya precisa lutar contra ele primeiro Sonya o derrota e agora ela é confrontada pelo Kano mais velho só que ele tem Johnny Cage como seu refém e ele a lembra de que é um acordo de dois por um se ele matar Johnny Cage mais novo além da sua versão mais velha morrer a sua filha Cassie Cage também vai desaparecer e então Sonya agradece por Kano lembrá-la das regras e com um tiro ela atira no olho de Kano mais jovem matando essa versão mais nova imediatamente e consequentemente com a morte da sua contraparte mais nova o Kano mais velho não existiria assim ele é desfeito pelas areias do tempo e Kano morre com isso resolvido uma equipe médica cuida de Johnny e Cassie e Johnny agradece Sonya e a convida pra jantar como forma de agradecer por ela ter salvado a sua vida mas o rápido momento de tranquilidade acaba quando Geras surge dizendo que Krohnica o enviou pra vingar a derrota de Shinnok pra ele acabar com Cassie Cage e com isso Sonya luta contra ele pra impedir que ele mate a sua futura filha e no meio do combate Cassie surge o empurrando com uma empilhadeira o prendendo e o explodindo com granadas mas Geras logo começaria a se regenerar forçando as forças especiais a saírem dali antes que ele voltasse por completo enquanto isso na ilha de Krohnica o espectro de Liu Kang estava preocupado eles perderam Shao Kahn perderam o exército da exoterra e agora o dragão negro mas Krohnica diz que o seu trabalho mais importante ainda está intacto na ilha de Shang Tsung ela estava coletando as almas acumuladas por Shang Tsung por toda a sua vida que estavam naquela fonte um destino que ela forjou pro feiticeiro a vida toda porque almas tem energia temporal de uma vida inteira ou seja material pra Krohnica usar na sua ampulheta na ilha de Shang Tsung então Jack e o jovem Jacks chegavam no pátio principal onde aconteceu o primeiro Mortal Kombat 27 anos atrás o exato lugar de onde essas versões mais jovens foram retiradas um lugar hoje cheio de corpos e ruínas só que quando eles chegam os dois são emboscados por dois espectros aliados de Krohnica Jade e Cabal o jovem Jacks luta e derrota Cabal e logo em seguida é Jack quem luta e derrota Jade assim os dois continuam pela ilha passando pelo covil de Goro caminhando até a fonte das almas onde encontram o que aqueles espectros protegiam a coroa de Krohnica o problema é que o espectro de Noob Saibot fazia a guarda também iniciando um combate entre eles onde é Jack quem o derrota conseguindo assim seguir em frente mas antes de pegar a coroa é o velho Jax quem agora aparece Jax agora é aliado de Krohnica ele diz que está lutando por um futuro melhor onde ele não teria traumas e Jack não teria que lutar por isso ele quer que eles lhe entreguem aquela coroa mas Jack e o jovem Jax obviamente se colocam contra ele o que gera uma luta entre as duas versões e em combate o jovem Jax é quem vence os dois saem dali e levam a coroa de Krohnica mas Jack quer levar o seu pai junto também o problema é que ao chegar na superfície eles são encontrados por Cetrion que chega dizendo que a coroa é da sua mãe Jack e o jovem Jax se recusam a entregá-la e eles percebem que tem em mãos um poder suficiente para confrontar Cetrion assim Jack coloca aquela coroa e ganha um poder divino capaz de derrotar uma deusa mas Cetrion não desiste e quando Jack tira a coroa por um minuto para que ela não fosse tomada por ela Cetrion abre uma fenda no chão que engole Jack e a deusa diz que só vai salvá-la se Jax lhe entregar a coroa o Jax mais velho se recupera nesse momento e implora para que a sua versão mais jovem abra a mão da coroa e salve a sua filha e sem escolha o jovem Jax a entrega então Cetrion mantém a sua palavra revertendo o seu feitiço e salvando Jack Briggs Jack fica com raiva e frustrada com as atitudes do seu pai mas ele diz que não está fazendo isso contra ela e sim por ela com isso Jax vai embora com Cetrion sendo teleportados de volta para a fortaleza de Cronica Cronica fica bastante satisfeita com o sucesso de Cetrion e ela veste a sua coroa agora carregada e com esse imenso poder de almas a reestruturação da ampulheta estaria pronta em pouco tempo de volta na terra Raiden sabe que com a coroa a vitória de Cronica se aproxima Cassie então sugere que eles ainda podem usar o amuleto de Shinnok que é tão poderoso quanto a coroa mas Raiden não pode fazer isso ou vai ser corrompido mais uma vez a única forma de vencer é encontrando logo a localização da fortaleza de Cronica nesse momento Hansu Hasashi e Kuai Liang estão no mar de sangue à procura de Caron o homem imortal que transporta as almas para o submundo porque se a fortaleza estiver no Netherrealm Caron saberia onde ela estaria o problema é que nesse momento eles observam Cetrion chegando por ali atravessando a ponte entre os reinos o que reforça que a fortaleza realmente estava no submundo e vendo a ameaça Scorpion diz para que Subzero volte e avise aos outros na terra enquanto ele iria ao encontro de Caron assim sozinho o mestre Hanso chega na casa de Caron mas vê que ele tem uma companhia indesejada Caron estava sendo torturado por Devorah que o obrigava a se aliar a Crônica então ao ver isso Hanso a ataca e começa uma luta contra Devorah a derrotando em combate só que imediatamente com o fim da luta é o jovem Scorpion quem aparece atacando a sua versão mais velha dizendo que Hanso usou impostores e forasteiros para recriar os Shirai Ryu e Crônica lhe prometeu devolver as linhagens originais isso obriga as duas versões de Scorpions a se enfrentarem e claro que o grão mestre Hanso Hasashi é o vencedor Hanso sabe que a sua versão do passado se aliou a Crônica não pelos Shirai Ryu mas para restaurar a sua esposa Harumi e o seu filho Satoshi só que o objetivo de Crônica é ressuscitar Shinok o próprio ser responsável pela morte do seu clã e pela morte da sua família assim a sua versão mais nova entende a sua motivação ele apoiava uma causa errada ele deveria se aliar a ele próprio o jovem Scorpion fica abalado sem saber muito o que fazer mas antes de qualquer coisa devorar ressurge pelas costas de Hanso e lhe crava suas patas venenosas o atingindo com um veneno fatal o jovem Scorpion então ataca devorar para salvar a sua versão mais velha e assim ela foge mas já era tarde para Hanso ele implora para que o jovem Scorpion procure Raiden e os outros no reino da terra nos jardins ardentes dos Shirai Ryu e ele diz que os Shirai Ryu são definidos pelo seu coração e não mais por sangue Scorpion não pode mais ser guiado pela vingança e pela raiva e pelo veneno não tinha mais nada que eles pudessem fazer e assim o grão mestre Hanso Hasashi o grande Scorpion morre seguindo as palavras de Hanso então o jovem Scorpion surge nos jardins ardentes para levar sua mensagem até Raiden mas ele aparece na frente de Liu Kang e Sub-Zero e antes que ele pudesse falar qualquer coisa eles o confrontam enquanto Liu Kang vai chamar os outros Sub-Zero luta contra ele por pensar que aquela versão jovem de Hanso ainda era um inimigo mas antes que a luta terminasse Raiden aparece e o separa com o raio então o jovem Scorpion conta o que aconteceu com o grão mestre Hanso mas Raiden não acredita e também o confronta só que Liu Kang diz que eles devem ouvi-lo talvez Scorpion esteja dizendo a verdade mas cansado Raiden se recusa a ouvir e ataca Scorpion usando o amuleto de Shinnok Liu Kang tenta impedi-lo aquele amuleto vai corrompê-lo de novo e Raiden se volta contra ele agora atacando o jovem Shaolin decepcionado o jovem Liu Kang diz que os espectros tinham razão Raiden não era confiável mas Raiden diz que ele não precisa de confiança ele precisa de obediência e nesse momento os seus olhos começam a brilhar em vermelho ele realmente estava se corrompendo só que antes de continuar ele começa a ter visões visões de outros universos outras linhas do tempo e Raiden percebe que isso já aconteceu antes Raiden tem visões de si mesmo e Liu Kang lutando entre si em vários lugares e em várias linhas do tempo alternativas vendo como a sua versão espectro morreu exatamente por causa disso vendo outros acontecimentos como o Armageddon e até mesmo vendo outros universos alternativos e mundos desconhecidos recuando então Raiden percebe que a única razão pela qual ele e Liu Kang estavam brigando em todas essas linhas temporais é porque crônica sempre quis que isso acontecesse ela planejou isso nas areias do tempo assim ele pede desculpas a Liu Kang e ao jovem Scorpion dizendo que ele também era um escravo da raiva Raiden explica a todos os guerreiros da terra que crônica já reiniciou o tempo antes ela já fez reboots da linha do tempo e em todas as vezes ele e Liu Kang se enfrentam e Liu Kang sempre morre mas agora ele sabe disso e Raiden garante que crônica não vai mais controlá-los só que nesse momento o tempo e todos ali são congelados menos Raiden e crônica surge dizendo que Raiden percebeu o padrão finalmente ela fez isso porque os poderes combinados de Raiden e Liu Kang representam uma ameaça a sua linha do tempo ideal mas Raiden diz que dessa vez a linha do tempo vai terminar de forma diferente então crônica o desafia a confrontá-la uma última vez mas sem Liu Kang do seu lado e assim ela teletransporta Liu Kang pra fora dali crônica levou Shaolin pra sua fortaleza onde a sua contraparte mais velha e corrompida o esperava e ali o deixando preso o espectro de Liu Kang rouba sua alma mais jovem pra desse jeito aumentar a sua própria força assim as forças de Raiden se unem e partem pro combate final Karon os leva pelo mar de sangue ele sabe onde fica a fortaleza ali no submundo e em vários navios exércitos são levados monges Shaolins Ostex exércitos de Outworld Tarkatans e Shokans todos contra o submundo só que ao se aproximar da ilha onde fica a fortaleza de Kronika eles veem os exércitos que os esperam Cybers Lin Kuei demônios do submundo e Jax os inimigos são enviados contra as forças de Raiden e invadem o seu navio e Jax aparece pra lutar contra ele e Raiden o confronta mesmo contra sua vontade e ali o deus do trovão o derrota com isso Raiden diz que Kronika lhe prometeu mentiras e ilusões ela é mãe de Shinnok quem basicamente comandou que Jax fosse transformado em espectro percebendo o erro que estava cometendo então Jax finalmente se arrepende ele sabe que foi manipulado pelas suas emoções e pelos seus traumas com isso ele pede desculpas e volta a se tornar um aliado do reino da terra com isso é Geras quem surge pra enfrentar o deus do trovão agora ele e Raiden tem uma grande luta mas o deus o vence só que Geras é imortal assim Raiden tem uma solução ele prende Geras com uma corrente e uma âncora e o joga no mar de sangue que é infinito assim Geras afundaria naquele mar por toda a eternidade com Geras fora do combate é Frost quem surge na frente de Raiden agora dizendo a ele que os Cyber Lin Kuei estão sob o seu comando e ela o desafia mas em combate Raiden também a vence então depois de derrotá-la sabendo agora que é ela quem controla o Cyber Lin Kuei e não Sector Raiden provoca um curto circuito na mente de Frost fazendo com que a sua conexão seja interrompida e assim o exército dos Lin Kuei é totalmente desligado enquanto isso acontecia o espectro de Liu Kang usava a magia antiga do submundo e absorvia a alma da sua versão mais jovem e assim mais forte agora ele vai atrás de Raiden os navios se aproximavam da ilha de Crônica mas antes que os exércitos pudessem desembarcar o próprio Liu Kang surge para enfrentar Raiden frente a frente golpeando Raiden então o deus do trovão percebe o que ele fez percebe que ele roubou a sua própria alma e com os dois enfurecidos eles tem um intenso combate que com muita dificuldade Raiden vence assim Raiden diz que ele superou a escuridão dentro de si e que Liu Kang deveria fazer o mesmo mas Liu Kang diz que prefere morrer em vez disso e em vez de matá-lo Raiden prefere salvá-lo assim ele o agarra e o envolve num campo de força eletrificado e um imenso relâmpago ilumina tudo ali com isso o corpo da versão mais jovem de Liu Kang que teve a sua alma sugada é teletransportado até ali com esses poderes e o poder de Raiden faz um milagre divino a essência de Raiden se funde com a essência do velho Liu Kang espectro e do jovem Liu Kang criando assim um novo ser um novo deus uma criatura que é Liu Kang e não é ao mesmo tempo um Liu Kang com os seus poderes de fogo e com os poderes divinos do deus do trovão esse é Liu Kang o deus do fogo e do trovão graças aos poderes combinados de Raiden e de Liu Kang os exércitos percebem que agora podem ter uma grande chance de derrotar a crônica porque além dos seus poderes esse Liu Kang tem o conhecimento que a sua versão espectro tinha ele sabe onde encontrar a ampulheta do tempo assim os exércitos se unem e uma imensa guerra começa por ali todos se juntam para combater os demônios do Netherrealm então com as suas novas habilidades Liu Kang surge no campo de batalha eliminando de uma só vez praticamente todos os exércitos do submundo e assim juntos todos os guerreiros da terra conseguem chegar finalmente até a fortaleza de crônica crônica não esperava por isso por essa atitude de Raiden de dar a vida por Liu Kang isso era novidade na sua linha do tempo assim Liu Kang chega com Kitana e Kung Lao até a sala da ampulheta do tempo e crônica envia o restante dos seus espectros para lutar contra eles correndo contra o tempo Liu Kang avança mas de repente crônica começa a afetar a linha do tempo e tudo começa a retroceder os ataques começam a ser desfeitos as destruições os avanços crônica estava voltando o tempo com a ampulheta e isso chegaria até o início de tudo só Liu Kang não é afetado com isso graças aos poderes que Raiden lhe deu que o impedem de ser afetado pela ampulheta assim Liu Kang estava sozinho agora mas com os seus poderes divinos ele é capaz de lutar contra os três espectros restantes Liu Kang luta e vence o espectro de Jade logo em seguida combatendo a versão maligna de Kitana e para finalizar a versão corrompida do seu grande amigo Kung Lao irritada com todo esse avanço crônica convoca uma agora corrompida Cetrion para lutar contra Liu Kang mas nem ela é páreo para o novo deus do fogo e do trovão os dois lutam de igual para igual só que Liu Kang a derrota com seus novos poderes porque Cetrion só luta para obedecer a sua mãe ela sabe que no fundo os seus desejos de criar essa nova era são uma loucura só que sem opção Cetrion luta e assim se mostrando mais poderoso queimando ainda mais o seu fogo interior Liu Kang a derrota o novo deus do fogo e do trovão derrota até mesmo uma deusa ancestral desse jeito crônica absorve a essência de Cetrion se tornando ainda mais poderosa com isso se tornando praticamente invulnerável e crônica começa a reverter o tempo levando tudo levando aquela realidade até um estado primordial do universo apagando todos da existência basicamente desfazendo todo o universo só ela e Liu Kang não foram afetados então sem outra opção para salvar a existência o deus do fogo e do trovão começa uma luta crônica crônica continua mexendo na ampulheta levando tudo até o início dos tempos onde a história termina e recomeça onde esse seria o início da sua nova era mas Liu Kang não desiste e luta com toda sua força com todos os seus novos poderes e habilidades Liu Kang mescla o fogo e o trovão e com isso ele afeta crônica ele a queima até que ela se transforma numa espécie de estátua de vidro e com uma fatalidade Liu Kang a destrói e a quebra completamente Liu Kang é o vitorioso e crônica estava morta com o fim disso finalmente Raiden é materializado ali só que agora como um simples mortal ele diz que Liu Kang provou que é digno de ser o novo protetor do reino da terra e ele pode moldar as areias do tempo como quiser agora mas Liu Kang diz que isso é muita responsabilidade ele não pode fazer isso sozinho então Raiden diz que vai acompanhá-lo enquanto a sua mortalidade lhe permitir assim agora Liu Kang é quem vai arquitetar o destino daquela linha do tempo é ele quem vai recriar todo o universo quem vai refazer toda a existência tudo seria salvo tudo foi salvo graças ao agora Lord Liu Kang e é desse jeito que termina a história a história começa exatamente com o fim da história anterior crônica foi derrotada e Liu Kang o deus do fogo e do trovão tá prestes a reiniciar e remodelar a história com a orientação de Raiden agora mortal só que nesse momento a ampulheta começa a se quebrar de repente um portal se abre e eles são interrompidos por ninguém menos que o grande xamã Nightwolf o deus dos ventos Fujim e o maligno feiticeiro Shang Tsung acontece que antes de todos os eventos que os guerreiros da terra passaram esses três foram trazidos também do passado mas eles foram aprisionados no vazio fora do espaço e tempo por crônica porque eles três não aceitaram se aliar a ela e assim eles só poderiam observar todos aqueles eventos sem afetá-los e agora com a morte de crônica eles foram libertados e viajaram através da ampulheta para impedir que Liu Kang não a manipule ou ele condenaria a todos Shang Tsung explica que sem a coroa de crônica que foi destruída por Liu Kang quando a matou usar a ampulheta destruiria todos os reinos a coroa era essencial para isso o único jeito é voltar no tempo e derrotar a crônica de uma maneira diferente ficando com a coroa só que isso seria muito arriscado então eles precisam pegar a coroa antes desse combate final Liu Kang não pode reescrever a linha do tempo sem a coroa mas pode colocá-los de volta na linha do tempo que já aconteceu então Shang Tsung sugere que ele seja enviado de volta naquela mesma linha do tempo se Shang Tsung pegar a coroa na sua ilha antes que Cetrion a pegue ele poderia entregá-la a Raiden e assim eles derrotariam crônica mas ninguém ali confia em Shang Tsung só que não tem mais nada o que eles possam fazer o feiticeiro observou tudo por fora do espaço e tempo ele sabe os segredos de crônica e Shang Tsung sabe que o seu destino toda a sua vida só existia para coletar almas para que crônica pudesse usá-las no final então o seu objetivo também é destruir o controle de crônica sobre o seu destino e essa aliança só seria temporária sem outra opção Liu Kang pede para que Fujin e Nightwolf vão junto com Shang Tsung para vigiá-lo e assim Liu Kang os envia no tempo Shang Tsung Fujin e Nightwolf são levados de volta ao passado e surgem no momento em que Shao Kahn tinha capturado Kotal Kahn e quase o mata no momento em que Kitana surge com os exércitos Shokan e Tarkatan ali pouco antes dela se tornar Kitana Khan com aquela imensa guerra acontecendo os três partem até os calabouços do Coliseu para sair daquele lugar sem serem vistos mas o Collector os vê e vai atrás deles assim quando ele os encontra o Collector solta monstros para cima dos três e é Nightwolf quem fica para lutar contra ele e desse jeito o Xamã o derrota então depois dessa distração eles precisam se apressar para buscar a coroa o problema é que Collector os viu e ele vai avisar Crônica sobre isso Crônica então poderia ir para a ilha de Shang Tsung antes e evitar que eles pegassem a coroa ou ela poderia avisar Cetrion para que ela estivesse preparada para eles isso era um problema grave e eles não podem pedir ajuda de ninguém ali ou isso afetaria drasticamente a linha do tempo atual então Shang Tsung tem uma ideia reviver Sindel já que ela quase não participa dos eventos na linha do tempo normal e ela é extremamente poderosa como foi visto anos antes depois dela ter consumido a essência do próprio Shang Tsung e ter sido morta pelo próprio Nightwolf que se sacrificou no processo esse é o poder que eles precisam para conseguir derrotar Cetrion só que para isso antes eles devem conseguir a energia da Câmara do Jinsei da Terra precisam do corpo corrompido de Sindel e precisam colocá-la na Câmara de Almas em Outward para libertá-la da influência de Quan Chi enquanto isso acontecia Frost e Geras recebem a informação do Collector de que Shang Tsung foi visto pelo Coliseu e repassando isso para a crônica ela diz que não é possível então ela ordena que os dois vão atrás dele agora assim depois de pegar um pouco das águas do Jinsei na Gruta do Dragão os três saem dali só que no caminho para a saída Geras e Frost surgem com um pequeno grupo dos Cyber Lin Kuei eles então lutam contra o grupo até que Nightwolf confronta a própria Frost e a derrota deixando Shang Tsung e Fujim juntos para lutarem contra Geras mas a luta é muito complicada Geras era imortal ele derrota Shang Tsung e Fujim mas com muito esforço Nightwolf consegue derrotá-lo e com seus machados ele corta os membros de Geras desse jeito Shang Tsung abre um portal enquanto Fujim o empurra com seus ventos e assim ele é enviado até o reino do caos com isso Geras ficaria fora do caminho pelo menos por algum tempo o plano agora é ir até o submundo capturar a corrompida Sindel mas ao chegar no Netherrealm eles já eram esperados pelos espectros de Liu Kang Kitana e o próprio Nightwolf e com seu poder Liu Kang os captura um tempo depois então os três despertam no templo de ossos onde fica a cabeça decepada de Shinnok e onde agora eles estão presos ali os espectros de Nightwolf e de Sindel se preparam para torturar Shang Tsung Nightwolf e Fujim mas com a arma espiritual de Nightwolf ele consegue se libertar das correntes e consegue libertar os seus dois companheiros iniciando os combates enquanto os outros dois lutam contra um grupo de demônios Nightwolf luta e derrota Sindel assim como ele fez anos antes só que nesse momento o Nightwolf corrompido usa os seus poderes para continuar lutando e ele atinge Shang Tsung e quase mata o feiticeiro com seus raios então é o jovem xamã quem o salva lutando contra a sua própria versão corrompida e se auto-superando o jovem Nightwolf vence assim depois da luta um Shang Tsung quase morto começa a absorver a alma do espectro de Nightwolf e só assim ele poderia sobreviver sem ter escolha Fujim e o jovem Nightwolf permitem que Shang Tsung viva ele era essencial para a derrota de crônica e com isso ele acaba por completo com o corrompido Nightwolf e com os combates finalizados então os três levam o corpo inconsciente da corrompida Sindel de volta ao Outworld Shang Tsung vai conversar com Shiva lhe pedindo acesso a câmara de almas mas ela nega de primeiro momento só que Shang Tsung diz que ele precisa disso para reviver Sindel e Shiva muda completamente Shiva era extremamente leal a Sindel era a sua protetora e a sua honra sempre esteve em servir a sua imperatriz algo que a afetou muito quando Sindel morreu então com certeza Shiva deseja que Sindel volte a vida só que Shiva quer levar esse assunto para Kitana antes mas se Kitana souber que Shang Tsung está por trás disso ela iria pedir a cabeça do feiticeiro imediatamente Shiva quebra o seu juramento de lealdade se não contar isso para Kitana mas a sua vida pertence a Sindel então ela aceita só que a guarda de Kitana não pode ver o feiticeiro então Shang Tsung com a sua magia muda a sua aparência para um guarda Shokan assim ele Nightwolf Fujim e Shiva levam o caixão com o corpo da corrompida Sindel até a câmara de almas só que no meio do caminho nas piscinas de ácido eles são confrontados por Aaron Black e por Baraka que questiona o que eles fazem ali e pelo seu olfato aguçado Baraka sabe que aquele guarda não era um Shokan o seu cheiro familiar era de Shang Tsung e Baraka o golpeia Shiva tenta convencer Baraka a desistir daquilo mas o Tarkatan não vai deixar esse assunto quieto e então a ataca também mas Shiva o derrota e logo em seguida enquanto Aaron Black atirava contra os outros Shiva o confronta e em combate a rainha dos Shokans o derrota com os dois nocauteados todos tentam continuar mas agora Jade é quem aparece e acha aquilo bizarro ter Shang Tsung ali mas Shiva explica que o assunto se trata de Sindel e mesmo assim Jade diz que não é possível usar a Câmara de Almas agora porque Kotal estava usando para se recuperar da coluna quebrada por Shao Khan e tirá-lo de lá poderia deixá-lo com sequelas permanentes só que reviver Sindel era mais importante que isso então Shiva acaba entrando em conflito contra Jade e a derrota assim eles continuam ao chegar na Câmara de Almas Shiva desperta Kotal que já tinha se recuperado só que ao despertar e ver que Jade não está ali e que Shang Tsung estava isso o deixa completamente incomodado e ele avança para cima deles mas Shiva contém Kotal que se irrita e enquanto Shiva lutava contra ele Shang Tsung e Fujim preparam o feitiço para ressuscitar Sindel Shiva então luta e nocauteia Kotal mas nesse momento é a própria Kitana quem aparece questionando as ações da Shokan e ela diz que nada de bom pode vir das mãos de Shang Tsung nem o fato de tentar ressuscitar a sua mãe assim ela avança para cima do feiticeiro mas Shiva a contém e por mais que ela tenha admiração por Kitana Shiva tem um elo maior com Sindel então a rainha Shokan e a nova imperatriz de Outworld tem um combate e é Shiva quem vence a luta ao mesmo tempo que lhe pede perdão isso deu tempo para que a magia funcionasse usando a câmara de almas a essência do Jinsei e o seu corpo corrompido Sindel é revivida a antiga imperatriz estava de volta um pouco perdida e confusa com tudo isso mas Sindel fica feliz ao ver Shiva a sua maior aliada e agradece por tê-la trazido de volta e logo em seguida ela vê a sua filha Kitana mas Kitana diz que queria ficar feliz com esse reencontro mas Sindel se matou e a deixou ali sozinha ela questiona como ela pode ter feito isso com a sua filha mas Sindel conta que não foi bem assim Quan Chi na verdade a acusou de distrair Shao Kahn e foi Quan Chi quem a matou ele forjou o seu suicídio então Sindel diz que a ama e não faria nada para magoá-la e com isso mãe e filha se abraçam mas todos ali não tem muito tempo para celebrar eles precisam ir agora para a ilha de Shang Tsung terminar sua missão pegar a coroa de Krônica o problema é que Krônica já sabe disso então ela envia Cetrion para que os impeça antes que Shang Tsung pegue sua coroa e então Cetrion se prepara ou seja nesse ponto a linha do tempo já estava começando a ser alterada Shang Tsung Nightwolf Sindel e Fujim chegam na ilha em ruínas mas igual acontece na linha natural os espectros Cabal e Jade estão ali para emboscar quem aparecesse Jade revive os antigos monges como mortos vivos e os manda para o ataque então enquanto os outros acabam com essas criaturas Fujim é quem luta e vence Cabal enquanto os outros derrotam os mortos vivos e a própria Jade acabando com os conflitos e sabendo que Cetrion deveria surgir ali em breve Nightwolf e Sindel ficam do lado de fora enquanto Shang Tsung e Fujim entram no covil de coro para chegar até a fonte de almas onde estava finalmente a coroa de crônica mas ali dentro eles encontram mais guardas Jax ainda capanga de crônica e o espectro de Noob Saibot enquanto Jax ataca Shang Tsung por tê-lo aprisionado anos antes Fujim luta contra Noob Saibot numa luta bastante complexa mas Fujim o vence só que Shang Tsung também vence a sua luta mas começava a sugar a alma de Jax e Fujim o impede Jax não poderia morrer ele deveria só ser derrotado assim é o próprio Fujim que agora luta contra Jax e o vence e com isso Fujim começa a dizer que Jax está errado crônica não vai ajudá-lo ela só está usando ele e por mais que ele seja um deus ele entende a dor de Jax das divindades Fujim é o mais humano ele assim como Jax luta para proteger as pessoas que ama e não para derrotar os seus inimigos por isso ele sabe que dói mais ainda quando eles fracassam então Jax percebe que talvez ele esteja errado crônica só está usando a sua dor para manipulá-lo e com essa conversa Jax se une a fugir só que enquanto isso acontecia do lado de fora Cetrion tinha chegado Cetrion é uma deusa ancestral e ataca Sindel então Nightwolf tenta derrotá-la se sacrificando assim como ele se sacrificou para matar Sindel anos antes mas é a própria Sindel quem intervém e o impede de se matar assim ela é quem assume a luta contra Cetrion Sindel tinha sido levada ali para isso mesmo e com todo seu poder Sindel consegue derrotar Cetrion isso prova que o seu poder era equivalente ao de uma deusa nesse momento Fujim Shang Tsung e Jax surgem e se unem ao combate combinando seus poderes e assim finalizando o serviço Cetrion era uma deusa ancestral mas não era páreo para o poder de todos eles juntos e assim ela é derrotada o plano de Shang Tsung se provou eficaz nesse momento as forças especiais lideradas por Jack e pelo jovem Jax aparecem ali mas o velho Jax diz para que eles se acalmem e Fujim explica a situação eles tem a coroa de crônica dessa vez e podem derrotá-la mas agora definitivamente a linha do tempo foi totalmente alterada ninguém poderia saber o que viria a seguir a partir desse momento Fujim então agradece e Sindel é enviada por Shang Tsung até Outworld para ficar do lado da sua filha enquanto Nightwolf fica ao lado de Jax e das forças especiais e Fujim e Shang Tsung vão para os jardins ardentes entregar a coroa para Raiden e enquanto isso na fortaleza de crônica Cetrion pede perdão pelo seu fracasso mas crônica diz que é culpa dela de ter subestimado Shang Tsung e agora ele pode ser uma ameaça maior que ela própria nos Jardins Ardentes acontece mais uma vez a chegada do jovem Scorpion sendo confrontado por Liu Kang e Sub-Zero mas antes que um combate entre os dois comece dessa vez Shang Tsung e Fujim aparecem por um portal pedindo para falar com Raiden acreditando que isso seja um truque de Shang Tsung Sub-Zero diz para que aquele Scorpion então se prove o ajudando e as duplas entram em conflito Sub-Zero congela o feiticeiro e pede ajuda de Scorpion na luta contra Fujim mas Fujim luta e derrota os dois ao mesmo tempo assim com o fim do conflito Fujim liberta Shang Tsung e Raiden chega com Liu Kang questionando porque Fujim está junto do feiticeiro e antes de um novo conflito eles explicam toda a situação e mostram a coroa de crônica mas Raiden nesse momento estava sob a influência do amuleto de Shinnok e ele se recusa a acreditar nisso Raiden diz que isso é um truque de Shang Tsung e com isso ele os ataca Liu Kang diz que talvez eles deveriam ouvir Fujim mas Raiden estava começando a ficar corrompido como antes e também ataca o Shaolin com seu amuleto desse jeito Fujim precisa intervir e é ele quem luta contra o seu irmão divino deus dos ventos contra deus do trovão e é Fujim quem vence o combate percebendo que estava sendo corrompido Raiden coloca o amuleto de lado e percebe que ele se deixou tornar um escravo da raiva então Raiden decide que não vai mais usar aquele amuleto e vai ouvi-los os guerreiros da terra então se reagrupam e Fujim lhes conta como a sua linha do tempo terminaria como Raiden transformaria Liu Kang no deus do fogo mas antes que ele possa explicar mais crônica se teletransporta até ali e congela os guerreiros e o tempo só que dessa vez não afetando Raiden Shang Tsung e Fujim crônica está ali para fazer algumas revelações e aos deuses ela conta que eles estão sendo manipulados a sua coroa foi projetada pelo próprio Shang Tsung por isso ela absorvia almas e claro que o feiticeiro iria atraí-los em algum momento então Shang Tsung diz que não contou isso antes porque eles estariam ainda presos no início dos tempos discutindo infinitamente mas Raiden diz que nem crônica nem Shang Tsung vão controlar o poder da coroa ela será derrotada e se ele os trair será o fim do feiticeiro também assim o deus do trovão a ataca mas crônica começa a afetar as areias do tempo congelando Raiden também mas Fujim pega aquela coroa antes de ser afetado e agora ele tem poder suficiente para combatê-la Fujim vestindo a coroa se torna um ser superior e descongela Raiden fazendo uma aliança entre eles e Shang Tsung para derrotar a crônica nesse momento e ela simplesmente desaparece pelo tempo com isso os outros guerreiros são descongelados mas o poder foi tanto que Fujim cai por um momento sem forças e perde a coroa e quando eles se dão conta a coroa estava nas mãos de Shang Tsung mas em vez de traí-los o feiticeiro faz como prometeu ele entrega a coroa para Raiden e com isso os guerreiros da terra começam a se preparar para a batalha final na ilha de Crônica só que enquanto isso em Outworld Sindel recebe as novidades de Shang Tsung por um comunicador que diz que eles são tolos e o excesso de confiança vai ser a ruína deles então Sindel lamenta que a sua filha esteja do lado dessas criaturas patéticas como Raiden ou seja Sindel é uma traidora e ela e Shang Tsung estão juntos contra os guerreiros da terra nesse momento Kitana chega no quarto da sua mãe e lhe diz que está partindo para o mar de sangue primeiro e depois o exército Shokan liderado por Shiva viria logo em seguida então ela está ali para se despedir só que logo em seguida nas masmorras do Coliseu Shao Kahn estava sendo torturado por dois Shokans e Sindel aparece ali nesse momento e mata esses guardas Sindel estava ali para salvar Shao Kahn o seu querido marido ela diz que vai restaurar o corpo de Shao Kahn com a câmara de almas e depois eles vão dar um jeito na Kitana e recuperar o seu trono ou seja Sindel agia até agora com falsidade conspirando contra sua filha e desde sempre apoiando Shao Kahn só que a rainha Shiva estava ali e fica abalada com o que escutou Sindel então diz que Kitana é fraca como o seu antigo marido era ela é muito diplomata e não é forte como Shao Kahn que mata os seus inimigos então depois de ouvir tudo isso Shiva e Sindel tem um combate mas Sindel se mostra superior e a derrota nesse momento outros Shokans aparecem e vem o corpo daqueles guardas e de Shiva então Sindel diz que foi Kitana quem os traiu e os Shokans deveriam se juntar a ela contra a sua filha traidora assim ganhando a confiança dos Shokans e ganhando tempo para que Shao Kahn ficasse completamente recuperado na câmara de almas quando o antigo imperador se recupera ele diz que ele e Sindel ficarão juntos finalmente e vão tomar de volta o seu trono e a sua coroa e com a ampulheta do tempo eles poderão ficar juntos para sempre governando por toda a eternidade nesse momento Geras aparece dizendo que crônica exige o serviço daqueles dois mas Shao Kahn não quer mais saber de crônica ela não o ajudou quando Kitana o tirou do seu trono e agora como retaliação e como prova de amor Sindel é quem luta e derrota Geras mas é Shao Kahn quem o massacra com seu martelo gigante e o destrói por completo mas sem perceber as ações de Shao Kahn ajudavam crônica porque agora pelo menos um dos exércitos os Shokans ficariam contra os guerreiros da terra as frotas de Kitana partem pelo mar de sangue e a equipe das forças especiais liderada por Kess esperava a chegada dos Shokans mas eles surgem agora não como aliados e sim como inimigos liderados por Shao Kahn e Sindel e ao aparecer enquanto os exércitos se combatiam Shao Kahn vai pra cima de Cassie Cage dizendo que ela só derrotou Shinnok porque ele era o inútil em batalha e a vencendo ele comprova isso e logo na sequência Shao Kahn derrota o jovem Johnny Cage também e os enviando pra Exoterra assim Shao Kahn toma aqueles navios pra si e tirando as cargas os seus navios alcançam o navio de Kitana mais rápido só que tudo isso era ótimo pra crônica porque eles matariam uns aos outros a deixando sozinha com a ampulheta e logo com a coroa assim quando os navios de Shao Kahn e Sindel levando o exército Shokan alcançam os navios de Kitana uma guerra começa Kung Lao tenta confrontar Sindel mas ela era extremamente poderosa e o derrota o jogando no mar de sangue e logo em seguida enquanto os guerreiros da terra lutavam Shao Kahn se aproxima e tem uma revanche contra Kotal o derrotando mais uma vez enquanto Sindel acabava com Jade ficando assim frente a frente com a sua filha Kitana que fica devastada dizendo que Sindel está enfeitiçada ou alguma coisa do tipo mas Shao Kahn diz que não ele nunca usou um feitiço nela assim Sindel faz uma grande revelação ela conta que o pai de Kitana o seu marido Jared achava que eles não eram melhores que os outros que todos deveriam ser iguais e viver em harmonia e por isso ela o achava fraco e Sindel queria poder e quando Shao Kahn invadiu Edênia ela viu nele o poder assim ela se apaixonou e pra fortalecer essa nova união foi Sindel quem matou o rei Jared foi Sindel quem matou o seu marido foi ela quem matou o pai de Kitana Kitana fica devastada e Liu Kang confronta Sindel questionando como ela pode amar mais Shao Kahn do que sua própria filha só que Shao Kahn intervém dizendo que ele lhe deve uma revanche e enquanto Sindel ataca a filha Shao Kahn e Liu Kang lutam mas dessa vez é Shao Kahn quem vence com Kitana derrotada Shao Kahn diz aos exércitos que estão ali que ela era uma traidora que conspirou contra Outward que se uniu com Raiden e Raiden queria destruir o império mas Shao Kahn é clemente e quem se aliar a ele agora será perdoado assim Shao Kahn toma posse além dos Shokans dos exércitos Ostec e agora dos Tarkatans mais uma vez sem esperança Kitana derrotada tenta alcançar a mão de Liu Kang também derrotado mas Shao Kahn os impede pisando na mão de Liu Kang e ele começa uma tortura enquanto isso Raiden Fujim Shang Tsung e os outros se preparam para lutar contra os demônios do submundo na ilha de Kronika e ali na frente da fortaleza Fujim usa a coroa para se preparar e para abrir os portões mas ao fazer isso ele fica esgotado e então Raiden é quem vai levar os exércitos para frente para dentro da fortaleza e ali combates generalizados se iniciam os guerreiros da terra contra os demônios de Netherrealm e Raiden continua avançando até que o espectro de Liu Kang surge para confrontá-lo frente a frente só que no momento em que Liu Kang vai para cima do deus do trovão sem motivo aparente a sua perna é completamente destruída isso acontecia porque a sua versão mais jovem estava sendo massacrada por Shao Kahn Raiden fica furioso e vê que Shao Kahn e Sindel surgem ali na ilha de Kronika jogando a cabeça de um morto Kotal e comandando os exércitos da Exoterra agora eles avançam a guerra tinha saído do controle enquanto Sindel e Shao Kahn lideram o ataque contra as forças da terra Raiden surge para Fujim e diz para que ele lhe entregue a coroa eles tem que fazer algo e eles tem que dividir esse fardo assim Raiden vai acabar com Shao Kahn com isso Fujim lhe entrega a coroa mas nesse momento outro Raiden aparece ali o primeiro o que estava com a coroa em mãos agora era ninguém menos que um disfarçado Shang Tsung tudo isso era um plano dele ele enganou a todos o tempo todo para realmente libertar Shao Kahn para acabar com as forças da terra e para que ele tivesse o poder da coroa Shang Tsung então a veste e com ela o feiticeiro tem um poder equivalente ao de crônica ela estava certa em tê-lo banido para o vazio porque realmente o feiticeiro era uma ameaça maior ainda então facilmente Shang Tsung rejuvenescido agora afasta os dois deuses Raiden e Fujim e na sequência ele luta e derrota Nightwolf e recuperados Raiden e Fujim se unem para lutar contra ele mas o poder de Shang Tsung agora era imenso e o feiticeiro traidor os derrota ao mesmo tempo e com a derrota dos dois deuses o feiticeiro drena a alma deles os deixando extremamente fracos e com ele se tornando ainda mais poderoso Shao Kahn e Sindel se aproximam e parabenizam Shang Tsung por todo o seu plano enquanto isso na ampulheta crônica se prepara para combater o feiticeiro e para isso ela absorve a essência de Cetrion do lado de fora Shang Tsung chega com Shao Kahn e Sindel ao seu lado e agora com o poder máximo eles invadem crônica manda os seus três espectros para atacá-los mas Sindel mata o espectro de gente enquanto Shao Kahn mata o espectro de Kitana e Shang Tsung mata o espectro de Kong Lao deixando crônica agora sozinha contra os três sem poder suficiente e sem a sua coroa assim Shao Kahn vai para cima dela dizendo que com o seu poder ele vai governar por toda a eternidade agora mas Shang Tsung não iria permitir isso e ele os trai atacando o casal pelas costas ele não iria permitir que Shao Kahn tivesse todo aquele poder aquele poder seria seu assim Shang Tsung luta e derrota Shao Kahn ao mesmo tempo que também derrota Sindel e esse era o plano do feiticeiro o poder supremo só para ele e para isso ele traiu e usou a todos então sugando a alma do casal ele mata Shao Kahn e mata Sindel sem ter mais o que fazer agora é crônica que tenta lutar contra o feiticeiro mas Shang Tsung realmente se mostrou uma ameaça maior que ela própria ele até oferece que ela se torne a sua escrava em vez de matá-la mas crônica rejeita ela diz que é uma titã e não uma escrava de ninguém e os dois então iniciam um combate mas graças aos poderes da coroa Shang Tsung é o grande vitorioso e com isso ele suga a alma de crônica ele tinha a coroa o acesso a ampulheta e ninguém mais poderia ficar no seu caminho mas todas essas traições eram esperadas todos sabiam da índole de Shang Tsung e por isso todos esses acontecimentos foram esperados e planejados pelo Lord Liu Kang o Deus do fogo e do trovão Liu Kang na sua forma divina que estava fora dessa linha do tempo observando tudo agora aparece e Shang Tsung diz que ele tinha dito que não poderia ir até ali não poderia voltar na linha do tempo por causa das suas atribuições mas isso era uma mentira o plano de Liu Kang foi esse mentir para o maior dos mentirosos trair o maior dos traidores a ampulheta tinha mostrado que só Shang Tsung poderia derrotar a crônica e pegar sua coroa assim Liu Kang permitiu tudo isso porque agora é ele quem vai derrotar o feiticeiro para pegar a coroa e finalmente reconstruir a linha do tempo e todos que foram sacrificados nesses combates voltarão a vida na nova era do Lord Liu Kang assim um combate entre os dois se inicia e Shang Tsung tem o mesmo destino de crônica com os poderes aumentados do fogo e do trovão assim como ele superou crônica antes Liu Kang agora supera e derrota Shang Tsung e usando os poderes da ampulheta Liu Kang simplesmente desfaz o corpo do feiticeiro pegando facilmente a coroa e se tornando o todo poderoso Liu Kang finalmente tinha o poder e os instrumentos suficientes para refazer toda a linha do tempo com isso o mundo foi refeito e numa época do passado o Lord Liu Kang deus do fogo e do trovão surge na academia dos monges Shaolins o templo da ordem e da luz a sociedade da lótus branca e ali ele encontra o grande Kung Lao um dos ancestrais do Kung Lao que viveu com Liu Kang esse era o grandioso o lendário o Shaolin que um dia se tornaria o grande vencedor do torneio o homem que venceria a Goro e salvaria o reino da terra e agora o deus do fogo e do trovão diz que o grande Kung Lao deve treinar treinar talvez pro Mortal Kombat e é desse jeito que termina a história então é isso lembrando que se você quiser ver os vídeos originais o link pra ele está aqui na descrição e se você ainda não é inscrito se inscreve no canal deixa seu like se você gostou me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos muito obrigado valeu e até mais e até mais